. 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 bora, pede que cabe, bora, bora Juninho, bora Juninho, bora Joelson, bora da lua, bora chegando Pedro Faria, bora Jacumasso, é boa, armada do Cavaleiro lá em cima, vamos lá, Juninho, Paulista chegando, agora vai trabalhar comigo, Joelson, é bora, 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 bora Joelson, é bora Joelson, chegando mais perto, agora vai trabalhar com ele, Joelson, bora, bora da lua, é bora da lua, isso, mandado na corda do Paulista, é negativa, a do Paulista é negativa, da lua, vamos lá, Pedro Faria, vamos lá, vamos lá, Jacumas, Lucas Santos, eu quero ver o Felipe Valga, eu quero ver, Lucas Serino e Natan Pepe, é, todo mundo, chamada é negativa, armada lá em cima, não deu, é negativa, armada lá em cima, não deu, vai da lua, vamos lá, Pedrinho, bora, 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 Pedro Faria, é bora do Pedro Faria, Jacumasso, vamos lá, do Pedro Faria, Jacumasso, é negativa ali, armada do da lua, é negativa do da lua, bora, 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 Jacumasso, chegando, Paulo César, Jacumasso, agora, é Paulo César, Lucas Santos, aí vem o Felipe Valga, aí vem Lucas Serino, aí vem chegando pra mim, Natan Pepe, aí eu tomo a planilha, vamos lá, trabalhei Pedro Faria, bora, 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 Jacumasso, aí chegando, é boa, armada do Cavaleiro, é boa, armada do Cavaleiro, é boa, armada dele, que vai chegando pra mim, agora, já trabalhou, Jacumasso, bora, Lucas Santos, é bora, Lucas Santos, a camisa pesada, a camisa pesada, agora, ele vai chamando, Lucas Santos, agora, ela vai trazendo ali, é boa, armada do Cavaleiro, é boa, armada do Cavaleiro, bora, Felipinho Valga, chegando pra mim, eu quero ver na pegada, agora, vai trazendo, vamos embora, vou trabalhar com ele, Felipe Valga, é Felipe Valga, é Lucas Serino, é Natan Pepe, é todo mundo, é o brete, é todo mundo, é o brete, número um, é todo mundo, é o brete de largada, é boa, do Cavaleiro, lá em cima, do Lucas Santos, bora, Felipe, agora, trabalhei Lucas Serino, é Lucas Serino, Natan Pepe, agora, já vou tomar lá no Fiacos, no André Esperandio, no Edgar Dengue, no Antenor Silva, e no Genauro Cortezão, preparando pra mim, por gentileza, é boa, armada lá em cima, é boa, armada lá em cima, saltei com o Serino, bora, Natan Pepe, isso, Pepinho, chegando, hein, isso, Pepinho, é chegada a hora, viu, Pepinho, chega da hora, viu, Pepinho, chega da hora, viu, Pepinho, agora já vai chamando, agora vai trazendo o Pepinho, é negativo, armada lá em cima do Serino, é negativo, armada do Serino, bora, 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 Fiacos, que bora, Fiacos, que eu acredito em você, é bora, Fiacos, que eu acredito em você, é bora, Fiacos, que eu acredito em você, é boa, armada lá em cima, é boa, armada lá em cima, já trabalhei, Fiacos, já tombei a planilha ali, de número 30 a 45, é boa, dá 30 a 45, então, André Esperandio, vamos lá, Edgar Dengue, Antenor Silva, ali, Genauro, é boa, armada lá em cima, é boa, armada lá em cima do Cavaleiro, André Esperandio, o nome dele, André Esperandio, o nome dele, Edgar Dengue, chegando Antenor Silva, vamos lá, Genauro, Cortez, William, Gerardo e Gigi, que hoje é um é, deram 20 quilos, vamos embora, todo mundo chamado ao Brett, é, todo mundo chamado ao Brett, agora já vai chamando, isso, Edgar Dengue, tem que serra dele, vamos embora, dois minutos, tá no croque, vamos embora, dois minutos, tá no croque, tá no vara ali, o Cavaleiro, vamos embora, tá no vara, o Cavaleiro agora vai ajeitando a campeilhada dele, nós seguramos aqui, hein, troca, troca, troca o que vai, troca o que vai, isso, trocou pra mim o Edgar, trocou, vai voltar ao pé depois do Rafael Paz, depois da de número 45, ó, vamos lá, vai liberando pra mim, Branca do Esperandio e voltou o Edgar, ok, voltou o Edgar depois do Rafael da Paz, eu mando ele, e aí seguimos o jogo, ó, e aí seguimos Antenor Silva, o Cavaleiro, ó, vamos lá, Antenor chegando pra mim, é Cavaleiro que chega agora liberando com o Genauro, corteiro, vamos embora, Genauro, corteiro chegando, bora, 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 Genauro, é bora, Genauro, vamos mexer com o jogo, hein, Genauro, vamos embora, vamos mexer que tá tendo, vamos embora, vamos mexer, o William Girard, eu quero ver o Gigi, quero ver o João Eder, quero ver o vinte quilos, quero ver Ataiuto Ximene, quero ver agora na pegada, é boa armada do Cavaleiro, é boa armada do Cavaleiro, é boa armada do Cavaleiro, agora já vai chamando o Genauro corteiro, o William Girard, vamos lá, Gigi, vamos lá, João Eder, vamos lá, vinte quilos, Ataiuto Ximene, é Rani Preve, é Diego Suárez e Thiago Suárez, vamos embora, mandado na corda, é boa do Cavaleiro, é boa do Cavaleiro, é boa do Cavaleiro, os que não tava na primeira, eu continuo chamando, né, começou o jogador, vamos embora, isso, continuamos o jogo, se chegamos, nós pulamos, vamos embora, se tiver aí, já pula na, 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 na areia, vamos embora, já pula na areia, já vai chamando o Gigi, agora bora trazendo, vamos embora, bora trazendo o João Eder, eu quero ver na pegada, agora liberou, é boa, é boa da fazenda, agora Gigi, vamos lá, João Eder, vinte quilos, vamos lá, João Eder, vinte quilos, Ataiuto Ximene, Rani Preve, vamos embora, chegando pra mim, na pegada do portão, agora liberou, mandado na corda ali, aí estacionando, laço na cabeça do Boe, é boa, armada dele lá em cima, vamos lá, João Eder, aí vai o Brugueiro, vamos lá, vinte quilos, vamos lá, vinte quilos, chegando, bora, 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 vinte quilos, é bora, vinte quilos, bora, Ataiuto Ximene, aí vem Rani Preve, vem Diego Soares, vem Tiago Soares, vem Juninho Ferraro, vem Tiago Souza, e aí nós vamos no Rafael, e aí mandamos o Edgar, que voltou no pé, lá em cima, é boa, armada do Cavaleiro, vamos lá, trabalhei com ele, vinte quilos o nome dele, é vinte quilos, vamos lá, rei do Feno, chegando, bora, bora, rei do Feno, é, bora, rei do Feno, chegando, bora, 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 mexendo, é, bora, mexendo comigo, a partida agora, quero ver o rei do Feno, quero ver o Rani Preve, quero ver Diego Soares, quero ver Tiago Soares, eu quero ver chamando a partida, agora vai liberar com ele, a partida agora vai liberar com ele, é mandado na corda lá em cima, é mandado na corda lá em cima, do vinte quilos, é negativo, bora, 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 não deu pra ele, bora Rani Previ, se tiver o Rani Previ, agora mando ele, se não tiver, Diego Soane se não tiver, Rediabamba, eu quero ver trabalho, quero ver trabalho na pegada, agora já vai chamando, agora ela vai trazendo já vai trazendo, é negativo do Rei do Fino, agora já trabalhou, Rediabamba Diego Soares é o nome dele é Diego Soares o nome dele, vamos lá, Thiago Soares vamos lá, Juninho Ferraro, vamos lá, Thiago Souza Rafael da Paz e aí eu mando o Edgar Dangui que voltou no pé da bateria é mandado a corda lá embaixo, é boa do Cavaleiro, vamos lá Thiagão, trabalhei com o Thiago Soares, agora pode chegar pra mim é Juninho Ferraro, é Thiago Souza, Rafael Paz Edgar Dangui, e aí eu tombo lá na Amanda Roça, aí eu tombo lá na Amanda Roça o Diante agora já vai chamando, agora ela vai trazendo o grande Cavaleiro, vamos lá, passa enquanto Thiago ali, agora já vai Juninho Ferraro, vamos lá boa armada do Cavaleiro, agora já vai trazendo Juninho Ferraro bora Thiago Souza, é bora Thiago Souza agora já vai chamando por ali, eu quero ver na pegada agora do portão, vamos lá, Juninho Ferraro passando ali, eu quero ver agora Thiago Souza, bora, bora Thiaguinho, é bora Thiaguinho, Rafael Paz, Edgar Dangui, eu tombo na Amanda Roça eu tombo no Paulinho, no Pedro Cane, no Hugo Cane, é branca armada lá em cima não deu, é branca armada lá em cima não deu trabalhou agora, Rafael Paz chegando, vamos embora Rafael Paz chegando ali, foi branca do Ferrari, é branca do Ferrari, Thiago Souza trabalha com ele, vamos lá, Rafael Paz agora chegando vamos Dangui, a memória que voltou no pé manda comigo, o que voltou no pé manda comigo é boa lá em cima, trabalhei Rafael agora já vai chegando Edgar Dangui, a memória de Edgar Dangui, é o tombo na Amanda Roça, no Paulinho, agora no Pedro Cane no Hugo Cane, na Ariane Soares, no Alan Soares é negativa, chamando por ali, é negativa não deu pro Rafael agora, esse já é o Edgar esse é o que voltou no pé da bateria esse é o que voltou no pé da bateria, agora já vamos chamando por ele, agora já vamos chamando por ele agora ela vai trazendo, agora já trabalhei Edgar bora Amanda, vamos lá Paulinho, vamos lá Pedro Cane, Hugo Cane vamos lá, Ariane Soares, Lan Soares, é Diego Carvalho, é todo mundo chamando lá em cima é boa do Edgar em cima é boa do Edgar, agora já tombei a planilha ali na Amanda, vamos lá Paulinho agora chegando vamos embora, marca V5, é marca V5 é marca V5, é marca V5, vamos embora é marca V5 que trabalha na Mangueira, é boa lá em cima, vamos lá trabalhei Paulinho agora já vem chamando Pedro Cane, vamos embora Pedro Cane, Hugo Cane, vamos lá, Ariane Soares Alain Soares já vai chamando, vamos embora Negativa a armada do Paulinho, é negativa do Paulinho Não deu pra ele aí, vai Pedro, quero ver o Hugo Vai Pedro e vem o Hugo Vai Pedro e vem o Hugo Já vai chamando Ariane Soares, já pode chegar pra mim É boa lá em cima, é boa lá em cima Ariane Soares, Alain Soares, é todo mundo chamado Agora sim, Ariane, agora sim Ariane Eu quero ver Alain Soares, a minha irmã já vai chamando Por ele agora, é boa, mas lá em cima já vai trabalhando Com Ariane Soares, quero ver Alain Soares Chegando pra mim Ariane Soares, eu quero ver o Alain Soares Eu quero ver Diego Carvalho Josué de Sula Troca, troca, pode trocar Suou o apito, vai trocar Isso Ariane, só vai rastelando pra nós Tu volta no pé depois do João Eduardo Aí liberamos a Mangueira Nós vamos no Alain, no Fabuloso Liberando, nós vamos no Alain Soares Aí já vem Diego Carvalho, vem Josué de Sula Aí vem Reinaldo, aí vem Pompilho Vamos lá, Gustavo, vem Icaro Lima Chiquinho Guerreiro, Fernando Sartori Aí o Júnior Correio, João Eduardo E aí nós vamos mandar a Ariane No pé da bateria, sempre a volta É no pé da bateria que nós estamos trabalhando Aí vai ele Aí vai ele, aí vai Alain Soares Quero ver Diego agora, né? Vamos embora, já vai chamando por ele Agora lá, vai mandando na corda Vai mandando na corda Agora já vai chamando Quero ver na pegada agora do portão Eu quero ver na pegada do portão Agora já vai chamando Diego Carvalho, o cavaleiro É Diego Carvalho Vamos lá, Josué de Sula Agora já vai chamando por ali Na pegada ali Ok, o Alain e a Ariane No pé da cento e nove Depois do último Nós já recuperamos a volta da primeira Vamos embora É mandado na corda Agora já vai chamando É boa dele Vamos lá, trabalhei Reinaldo agora, Pompilho Vamos lá, Reinaldo e Pompilho Reinaldo e Pompilho Chegando pra mim Por gentileza É boa armada do cavaleiro É boa armada do cavaleiro Reinaldo, vamos lá, Pompilho Agora já vai chamando Vamos embora Vai chamando o melhor mídia do Brasil Agora na porta do brete Agora quero ver Estão se achingou Vamos embora Tá na pegada Vai liberar com ele Estão se achingou Pompilho Ramos, o cavaleiro Vamos lá, Pompilho Ramos O cavaleiro Gustavo Sartorelli Agora vem Chiquinho Vem Fernando Sartorelli E vem Júnior Corrêa João Eduardo E aí eu mando a Ariane No pé dessa bateria É boa armada que passa lá em cima Vamos lá, Pompilho Ramos Agora vem Sartorelli Vamos embora do Pompilho Ramos Agora já vamos chamando Sartorelli Vamos embora Sartorelli o nome do cavaleiro Vamos embora Vai voltando Sartorelli Vamos embora Vai voltando Sartorelli Esse aí tem a mira Esse aí tem a cira É boa armada Vamos lá, passei Sartorelli Vem Icaro Lima Vamos embora Icaro Lima Chegando pra mim Chico Guerreiro Fernando Sartorelli Vamos lá, Júnior Corrêa João Eduardo É, todo mundo Chamando Gustavo Sartorelli Já fez seu tiro de lá Na frente da comissão jogadora Vamos lá, Icaro Lima É boa armada dele É boa armada dele Icaro Lima Chiquinho Guerreiro Fernando Sartorelli Júnior Corrêa João Eduardo E aí eu mando a Ariane Aí eu mando a Ariane De virada Meia a dois A sete sete Vamos lá, vai trabalhando comigo Agora já vai chamando por ele Eu quero ver trabalhar agora Meteu armada ali na frente Da comissão jogadora Vamos lá, passou Icaro Lima Vamos lá, Chiquinho Guerreiro Já vai chamando Isso, Chiquinho Guerreiro Saltou pegando Vamos embora Boa lá em cima do Lima É boa lá em cima do Lima Chiquinho Guerreiro Quero ver Fernando Sartorelli Quero ver o Júnior Quero ver o João Eduardo É, todo mundo chamado Bora pra cima do boi Viu, Guerreiro É, bora pra cima do boi É, bora pra cima do boi É só focar na orelha direita Vamos embora Tem que ser errado Chiquinho serrou Bateu, valeu É boa dele Vamos lá, trabalhei Júnior Corrêa O Cavaleiro Vamos embora, Júnior Corrêa O Cavaleiro João Eduardo Ariane Soares no pé E aí eu viro Aí eu viro ali Eu quero ver Ok Fernando Sartore Também recupera a primeira Depois Aí Dá cento e nove Vamos embora Vamos embora Até agora nós estamos com três Pra recuperar Vamos embora Já vai chamando Júnior Corrêa Vamos lá João Eduardo chegando Ariane Soares Vamos embora Vamos embora Sempre os que voltam É no pé aí Vamos embora No pé da bateria Que nós estamos trabalhando É boa armada É boa armada É boa armada É boa armada Que trabalha agora Já vai chamando João Eduardo Eu quero ver a Ariane Eu quero ver a Ariane Ariane Soares Já vai chamando Eu quero ver na pegada do portão Na pegada do portão Agora ela vai trazendo Vamos embora Na pegada do portão Agora ela vai trazendo Já vai chamando Eu quero ver Trabalhou É boa armada do Cavaleiro Vamos lá Ariane agora Já vai chamando Ivan Barbosa e Anderson Ivan Barbosa e Anderson Nós já vamos virando Da meia dois a sete sete É da meia dois a sete sete Aí vai Ivan Barbosa Aí não para o Brett com ele Não para o Brett com ele É boa da Ariane É boa da Ariane Já tombei a planilha Ivan Barbosa Agora vem Anderson Vamos lá Cleiton com uma Ivan Barbosa chegando para mim Eu quero ver na pegada do portão Se tiver aí o Michel Leite E o Miguel Agora nós já vamos mandar ele Ivan Barbosa já vai chamando Anderson Caldas o Cavaleiro É Anderson Caldas o Cavaleiro É boa armada dele Ele já vai viajando Eu quero ver na pegada Vamos lá Cleiton Ivan Barbosa Estou na meia três ali O Cavaleiro que viaja É Anderson Caldas O Cavaleiro que viaja Anderson Caldas chegando para mim Na pegada do portão Agora já vai chamando Ivan Barbosa já vai chamando Por ele agora Na pegada do portão Ok É certo É boa armada dele É boa armada dele É boa armada dele Agora já vai chamando Por ali na pegada do portão É na pegada do portão Agora já vai trazendo Agora mandado na corda Não está o Michel Vamos no Miguel Vamos embora ali É boa armada dele É boa armada dele Agora já vai chamando Por ali agora Já vai saltando o Miguelzinho Vamos embora Já vai saltando o Miguelzinho Simon Cavale e Rodrigo Rodrigue É Simon Cavale e Rodrigo Rodrigue chegando na pegada do portão Agora já vai chamando É boa armada É boa armada dele É branca Perdão Perdão é branca Só redifica para mim A meia três, o que que deu na primeira volta A comissão, só pra eu me marcar, atualizar minha planilha É boi boa, valeu É boi boa, valeu, vamos lá, Simon Cavale, Rodrigo É Simon Cavale, Rodrigo, Rodrigo Chegando pra mim na pegada do portão, agora já vai Chamando pra mim na pegada, bora lá, bora, bora Cavale É, bora Cavale, ajeitando o boi dele É, bora Cavale ali, o Michel não tá, nós vamos Direto, já fomos no Miguel, agora vamos Simon Cavale Rodrigo Rodrigues, Felipe Silva Tá me embora, chamando pra mim na pegada do portão Agora já vai trazendo, tá me embora, já vai trazendo Pra mim na pegada do portão, agora vai liberando Simon Cavale, Rodrigo, Rodrigo chegando, vamos lá, como é que tá Irmão, vamos lá, como é que tá, irmão A do Cavale foi boa, a do Cavale foi boa Felipe Silva chegando, vamos lá, Duda, vamos lá Chegando, vamos lá, tá me embora, tá na pegada do portão Mandado na corda pelo bom cavaleiro, é boa dele lá em cima Vamos lá, Felipe, vamos lá, Felipe Silva, chegando Quero ver o Duda, quero ver o Jaco, quero ver, agora quero ver Renan Barreto, quero ver Gabriel Albana Eu quero ver Adri Oliveira, Seninha, Gesine Reis E Guilherme Oliveira, é todo mundo Chamado, é todo mundo chamado Do portão do brejo, agora já vai chamando por ele Agora ela vai trazendo, vamos lá, tá ali o Duda Depois do Duda eu vou no Jaco, é depois do Duda eu vou no Jaco É todo mundo chamado ao brejo, é o segundo duelo do piaral É pra mais de cem mil, é pra mais de cem mil Motivo pra tu mirar melhor Pra tu mirar quantas vezes tu preciso Mas não errar a cabeça do Boe, é boa lá em cima Armada do Cavale, vamos lá, viajei Duda, vamos lá, tem que ser Armada dele, vamos embora, olha a frente, olha a frente Jaco, vamos embora, olha a frente, a armada Tá cerrando a do Duda, vamos embora, tá cerrando a do Duda O Jaco vai olhando pra frente, Renan Barreto pode chegar Com o Gabriel, vamos embora, tem que serrar as duas As duas no funil, as duas No funil, branca do Duda Tá cerrando a do Jaco, Renan Barreto Gabriel Albana, Zadra Oliveira pode chegar Pra mim, a mim embora, tá trabalhando A dele, tá no troque Tá nos dois minutos, tem que serrar o Cavaleiro A mim embora, tem que serrado O Jaco aí, vai chegando pra mim, Renan Barreto Gabriel Albana, Zadra Oliveira Seninha, Gesian Reis E Guilherme Oliveira, os demais não tá Nós já vamos pular no Adria Tá ajeitando, tá no croque O Cavaleiro Jaco vai preparando o Adria Mas não larga a ceninha, Gesian Reis Guilherme Oliveira E aí depois do Guilherme nós vamos tombar Da 7, 8 a 9, 3 Um minuto pra ele ainda, hein Um minuto pra ele ainda Vai dando a vida pela armada do Cavaleiro Lá embaixo, Jaco Aí dando a vida Tem que serrar a armada do Cavaleiro Ele tem que desengar o pai Tem que serrar negativa Não deu a armada do Cavaleiro Então seguimos o jogo no Adria Vamos lá, seguimos Não tá a 7, 2 nem a 7, 3 Ah, De Oliveira chegando Vamos embora, De Oliveira chegando pra mim Por gentileza, bora, 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 bora É, bora chegando pra mim Mais perto e mais ligeiro Vamos lá, mais perto e mais ligeiro Chegando ali, eu quero ver na pegada do portão Agora vai liberando Vamos embora, na pegada do portão Agora já vai liberando Já vai chamando por ele Vamos embora, já vai chamando por ele Agora ela vai descendo O Adria Oliveira, o Cavaleiro Bora, Seninha, bora, Gesian Bora, 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 Guilherme É negativa do Ané É negativa do Oliveira Bora, bora, bora Mais perto ali do Brett É mais perto da caça Eu quero ver o Gesian Reis Eu quero ver o Gesian Reis Eu quero ver o Guilherme Oliveira Vamos embora, vamos embora 9 horas e mais 57 minutinhos Vamos embora, vamos embora Mais alguns minutinhos Daqui a pouco troca a garganta Vamos embora ali É, bora, chegando pra mim Na pegada do portão Agora vai liberando Vamos embora, na pegada do portão Vai liberando Já vai preparando O João Tristão O Eder Barbosa E caiu o Caxilho Aí preparando Já já nós viramos aí Vai trabalhar Guilherme Oliveira Bora, bora, Guilherminho Bora, Guilherminho Que tá na hora, hein É, bora, Guilherminho Que tá na hora, hein É, bora, Guilherminho Que tá na hora Agora já vai chamando por ele Agora ela vai trazendo É, bora, já vai chamando por ele Agora ela vai trazendo Eu quero ver Guilherme Oliveira Chegando pra mim Agora mandado na corda Pelo bom, com a Valeria Boa lá em cima Vamos lá, Guilherme Oliveira Chegando pra mim João Tristão Aí vem São Paulo Aí vem São Paulo da Garoa Aí vem São Paulo dos Arranha-Céu Aí já vem chamando O Eder Barbosa Vamos embora os paulistas Vieram com sede de boa, hein Vamos embora os paulistas Vieram com sede de boa É boa do Guilherme É boa do Guilherme É boa do Guilherme Vamos lá, João Tristão Vamos lá, João Tristão Quero ver o Eder Barbosa Vamos lá, Caio Castilho Vamos lá, Gustavo Ferrari Vamos lá, Leonardo Silveira É todo mundo chamado ao Brecht ali É todo mundo chamado ao Brecht Agora já vai trazendo É negativa do João Tristão É negativa do Tristão É negativa do Tristão Eder Barbosa chegando Bora, Barboseira É, bora, troca Troca a comissão disso Se quiser troca, Barbosa Não vai trocar, hein Vamos embora Não é nem louco Vamos embora Já vai chamando O Castilho Agora vai trazendo Bora, Paulista É, bora, Caio Bora, bora, bora Mira melhor na segunda volta Viu, Caio Vamos embora Estacionada armada do Eder Barbosa Lá em cima Mandando na corda É boa Vamos embora Já vai chamando por ele Eu quero ver a boa armada do Cavaleiro Bora, Caio Castilho Bora, Gustavo Ferrari É Leonardo Silveira É Rafael Dias É todo mundo chamado É todo mundo chamado ali Eu quero ver na pegada do portão Eu quero ver na pegada do portão Agora vai liberando Já vai chamando por ali Eu quero ver É a boa armada do Cavaleiro Que passa ali É a boa armada do Cavaleiro Gustavo Ferrari Vamos lá, Leonardo Vamos lá, Leonardo Vamos lá, Leonardo Chegando Leonardo Silveira Chegando ali Esse é Gustavo Esse é Gustavo Que passa ali Ai, ai Não deu A do Gustavo É a do Gustavo Não deu Leonardo Silveira Bora, Rafael Dias é Leonardo Silveira na mangueira, abrindo pra fora é mandado na corda, abrindo pra fora é mandado no laço, na cabeça do Buí é mandado no laço, a do Leonardo é boa a do Leonardo é boa, Rafael Dias, Daniel Cunha o Rafael acho que não tá, já é o Dani ok, o Rafael não tá bora Daniel, é bora Daniel Gabriel Macedo se tiver com o Anderson Pereira e o Leonel, aí se não tiver nós vamos direto no Tico Martinho, vamos embora os que não tava na primeira ali, é boa armada do Cavaleiro é boa armada do Cavaleiro, agora já vai chamando pra ali Anderson, Leonel, vamos embora Gabriel, Anderson, Leonel, se não tiver nós vamos direto no Tico, isso, vamos embora os que já não tava na primeira, bora Tico Martins, bora Zando e Júnior, bora Oswaldo Caduzo, é bora Eduardo Negrela, é bora Gabriel Vidolin, bora Jefinho vamos embora, eu termino esse pelotão, e aí já vai trocar a voz, hein, vamos embora aí nós damos uma seguradinha pedimos licença aí pra gurizada aí pra trocar a garganta, e já vai seguir os trabalhos ali com você, aí seguir com vocês o grande João Neto, um prazer mais uma vez tá encontrando esse grande profissional vamos embora, já vai chamando o Bonita vai trazendo ali, eu quero ver a legativa armada do Cavaleiro, isso, bora Tio Oswaldo bora Tio Oswaldo, é fevereiro o bicho, pega hein Tio Oswaldo, em fevereiro o bicho, pega lá em Telema com o barbinho, Tio Oswaldo vamos embora o homem do lenço vermelho, só tô pegando, bora Eduardo Negrela, quero ver Gabriel Vidolin, Jefinho é boa armada dele, é boa armada dele é boa armada dele, é boa armada dele, agora estacionada ali do Tio Oswaldo, estacionada do Tio Oswaldo, é boa dele, agora já vai trazendo pra mim Eduardo Negrela, quero ver Gabriel Vidolin, quero ver Jefinho vamos lá, Eduardinho Negrela chegando pra mim mais perto, mais ligeiro Gabriel é mais perto, eu passo o Gabriel Vidolin, Jefinho e peço licença aí da 9-4 em diante da Mariana só um segundinho pra nós trocar a voz ali é boa armada do Cavaleiro é boa armada do Cavaleiro Gabriel Vidolin, Jefinho e vai trocar a voz, vai trocar a garganta, vai chegar com vocês e pra vocês, João Neto ao vivo e a cores a partir de agora é com você, bons trabalhos meu parceiro ei valeu, valeu, valeu nosso parceiro Castor, belíssimo trabalho aí desce a garganta abençoada por Deus, o nosso muito bom dia a cada laçadora, a cada laçadora a cada profissional, estamos chegando pra trabalhar direto e reto na terra de Porto, Amazonas, é do elo do Cassio Pianado vamos embora, que liberou vamos lá, que liberou eu quero ver a Marina agora já prepara lá embaixo também, eu quero ver o Nen vamos noventa e seis é o Cauê Brinquedo, noventa e sete já preparou o Flavinho vamos noventa e oito vai chamando lá embaixo o Nando alô, meu parceiro da noventa e nove é o Pedro Cardoso e essa é a ordem vamos embora, essa é a ordem vamos embora, essa é a ordem essa é a sequência já vai chegando vamos lá, pediu a porta Nen, colocando bora, 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 Nen bora, Nen, bora, Nen vamos lá, vem que tem, vem que cabe aqui não, papai vamos lá, lá embaixo eu cheguei ui, caramba como é que tem que bola de fogo vamos lá, já vai rodando é branca, é a primeira lá embaixo, não deu bora, bora, Nen vamos lá, mais ligeiro mais ligeiro, mais ligeiro vamos lá, quanto mais pé do brete mais pé do sonho mais pé do dinheiro vamos lá, é duelo grande é duelo poderoso vamos embora, senhoras e senhores é cem mil é cem mil esse final de semana vamos lá, mas vamos começar mas já vamos começar toda a partação, não vamos lá, já vai carregando bora, 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 bora vamos embora, libera, libera, libera é mais uma de bandeira boa 96 chegando, Leymar se eu preparar pra mim Leymar se o Ariane Soares zoar lá, aí também o Fernandinho é ação, Arne vamos lá, já vai carregando o pé da 109 eu vou levar com os três Catarino vamos, Leymar se já vai descendo agora, liberou aí vai chegando Clavio Carneiro Leymar se o cadernando o Limão também libera vamos lá, aparece aparece, aparece vamos lá, de verdade é uma só pra ser campeão aqui dentro tem que aparecer vamos lá, pra ser campeão aqui dentro não pode ter medo de pedir a porteira é mais uma de bandeira eu vou lançar pra fora Nando chegando Nando chegando Nando chegando vamos lá, Nando chegando cadê o Pedro Cadoso mais perto mais perto vamos lá, mais perto aperta aí, cowboy ali embaixo vai confirmando pra mim comissão, jogadora eu tô na nele é mais uma de bandeira boa cheguei, Nando cadê o Pedrinho cadê nosso amigo do Bruxelles aí, Marcelo Taill vamos lá, Ataill Ataill, César aí, veio o Carreirinha vamos embora, Carreira vamos treinar, mandando mandando, pegando abre, mandando, Leymar seu gravou mais uma comissão, jogador eu tô na bandeira dele vamos embora, mais uma de bandeira boa foi o Carreirinha agora vamos embora lá embaixo eu quero ver vamos carreira vamos carreira vamos, Vinícius Selenco isso, garoto vamos lá, isso, garoto abre, manda o Leymar na nova Virenelone vamos lá, boiada cruzamento excepcional vamos lá, já vai chegando agora, cadê o Vinícius Selenco chegando é boa também a do Pedrinho Leymar vai chegando o número 601 chegando agora vamos lá, liberou o Selenco eu quero ver o Angeli tornando e vai chegar aí vamos lá, já vai chegar já vai chegar o Kasseliano vamos lá, cadê o Sniper americano também já tem a missa liberada vamos lá, tem garoto para o Leymar naquela vaca você tem que fechar alô, funil alô, funil essa aí a sua vai carregando vamos lá, Angelito tornando esse cadê o Sniper agora já tá liberado vamos lá, vai chamando o Angelito cadê você, Silvio do Artneto cadê, Cauã moendo é um do Zimbiazão é Diego Leymar é do Vinícius Selenco troca, troca, troca troca pra mim troca pra mim o Angelito vamos lá, do Vinícius Selenco Leymar o Zoy Detoro vamos lá, Zoy Detoro vamos lá, Zoy Detoro vamos lhe pedindo, pedindo e mandando vamos lá, a verdade é uma ação que tinha de melhor dentro do Brasil dentro do cenário na cena do laço cumprido se encontrou nessa terra maravilhosa é boa, Leymar que me devia isso meu parceiro, bola vamos lá, é boa também Leymar do Silvio Duarte Neto do Cauã também já vai carregando aí vai Leymar o Diego sim, meu nome do cavaleiro aí vai chegar Neto nos cartas aí, mano vai descer na terra descer pesado aí vai ao norte do Mato Grosso vamos lá, não, não, não não, cima, não é isso vamos lá, é isso se joga, se for preciso cima é negativa dele vamos lá, já vai chegando é só Deus que sabe vamos lá, já vai carregando agora trabalha pra mim é mais uma de bandeira bola, Leymar não, peguei a do Cauã vamos lá, Leymar é boa do Carlinho Leymar muito obrigado, bolinha vamos lá, vai chegando cadê o Matheus Matheus Gonçalves Matheus Dangui vamos lá, Matheus Gonçalves Matheus Dangui já prepara novamente Leymar eu vou levar o Angelito Ariane e o Alain e também o Fernando vamos lá, já vai carregando abre o mando é mais uma de bandeira bola e massa do Matheus Gonçalves cadê o nosso amigo que desce, agora lá vai o louco vamos lá, cadê bora nega, bora nega bora o Angelito bora nega vamos embora o Angelito vamos embora nega cheguei papai vamos embora cadê Carida cadê o Michael eu fiz, ele macho também já vai girar isso vamos lá, isso garoto vamos embora isso, o garoto tá tranquilo tá favorável depois a gente marca vamos lá, ele não erra eles não erram eles não erram a verdade é essa vamos lá, a verdade é essa quer que ninguém erra vamos lá, já vai levando agora já vai trabalhando pra mim é mais uma de bandeira bola e massa é boa do Matheus é boa também é do Castelhano vamos embora já vai chamando agora trabalhei com a nega aí vem a nega mais popular do Brasil quer ver você eu quero ver o fabuloso agora vamos embora Fernandinho vai descer o Sartone vamos embora Sartone prepara a volta nova é giro novo é oito volta é cinco mil pra é oito volta é cinco mil pra isso, bola de fogo já vai chegando vamos lá, liberou liberou, liberou bora, bora, bora surfista vamos embora surfista vamos lá, acostumada surfar lá embaixo na terra do Pantanal vamos lá ela saiu da terra de Santa Catarina pra surfar no Pantanal o Mato Grossense vamos lá já vai descendo agora liberou é Marcos Depp lá vai chegando bora tesudo bora tesudo bora tesudo vamos lá já vai chegando agora o rei da Langerri abre e pedindo a porta é o Leymarço cadê você? trabalha é Douglas Linha passeco, cadê o Marcos passeco, cadê você? também é número quatro é número cinco é o Néstor Garcia essa é a onde vamos embora vai carregando da esquerda pra direita vem no só que desce agora vamos lá mira, mas mira pra não perder mira, mas mira pra não perder vamos lá mira, mas mira pra não errar já vai chegando o Leymarço decolou é mais uma de bandeira boa isso meu parceiro é Faís Caçom é Faís Caçom sentiu que a disputa é pesada sentiu que a disputa é pesada é boa a primeira é branca a segunda Leymarço meu Deus do céu não deu vamos lá não deu libera, libera lá se libera irmão lá se libera irmão lá se libera vamos lá mais copa checa agora cadê o Luiz é Luizinho o Leymarço vamos Luiz vamos Luiz vamos Luiz vamos Luiz vamos lá Luiz Leme chegando abre o mano o Leymarço armada vamos lá do manto sagrado do CTG trofeiro desse Lema com bola estamos chegando pra trabalhar vamos lá em nome de nada mais araminos que firmino laços e pinturas alô firmino alô santos andrão alô rancho alô rancho alô vamos lá carregando a garganta do louco do João Neto nos quatro cantos desse Brasil vamos embora já vai chegando agora Luiz Leme vai chegando alô Neto Garcia já liberou vamos embora não pegando passa com comissão jogadora vamos lá no Leymarço mandando o laço do cavaleiro vamos lá não pegando três comissão jogadora repete pra mim é boa dá quatro Leymarço obrigado vamos embora Neto vamos embora Neto Neto Garcia nome dele Vigílio Rosa vai chegar ao estudo do Mato Grosso do Sul vamos embora Vigílio vamos embora Vigílio atravessa uma das melhores faces dentro do laço cumprido vamos embora Vigílio abre na porta desce 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 decolar Matheus Ramos também já vai liberar eu quero ver o Cauê é Cauê Wilde vamos lá Cauê Wilde Juninho do que que é Joel Sandrade vamos lá só tem pera só tem gato mestre vamos lá só tem galo rinhador é boa vem Manoel Camargo vamos lá Camargo e Camarguinho Camargo e Camarguinho vamos embora chegando agora já trabalha João Genor vamos embora Tio João aí vai o canhoto Matheus Ramos aí vai liberou vamos lá vai sendo aí vamos lá vai saltando aí vai saltando pegando vamos lá via essa garoto é dentro do olho é dois abaixo do olho é quatro acima do focinho ali onde mora o dinheiro é João Azenor Leymar já vai chamando eu quero ver o Matheusinho agora aí vai descendo os irmãos vamos esses aí são o problema esses aí são o problema meu Deus do céu é negativo do Tio João vamos embora já vai carregando vamos lá vai trabalhando cadê 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 a máquina vamos lá cadê a máquina Arthurzinho vamos embora o Arthur já prepara na número 11 Leymar vai chegar o Cauê vamos número 12 e a segunda edição é a cem mil é a segunda edição e é cem mil vamos embora Leymar a do Matheusinho é boa também a do Arthur vamos embora cadê o Cauê o Leymar começa a sentir vamos lá começa a sentir que dentro desses quinze dias vai acontecer muita coisa na beirada da capital Curitiba vamos embora já vai rodando agora liberei aí vai chamando o Joelson agora a verdade é essa vamos lá a verdade é essa tem que sair aí na guirra abre o mano o Leymar meu Deus é do Kiko é do Paulista é do Paulista é do Paulista é número 14 chegando agora já vai descendo Leonardo Esperandinho vamos embora Leonardo é ligeiro o boi do Joelson é ligeiro o boi do Joelson Leymar já trabalhei com ele vamos lá trabalhei com ele Leonardo Esperandinho vamos embora Esperandinho aí vai adescer na terra aí vai adescer na terra cadê caramba aí Edna mais nada menos que Davi Rossi agora vem a 15 e 16 nosso amigo que desce Leymar senata 22 vamos lá capital Morena vamos lá vem descer na terra do CLC aí vem a terra do Coliseu agora é boa é boa é boa é boa ninguém erra vamos lá ninguém erra a verdade é essa só tem máquina vamos lá só tem gente grande aperta vem que tem vem que caber cadê o Nata cadê o Nata vamos lá Leonardo Leymar trinade libera 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 trinade libera trinade segura o breste pra mim não salta trinade por gentileza liberou 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 manda do laço do Nata 22 aí arrancha o 38 é boa bandeira aí vem Leonardo trinade agora cadê o Volney cadê o Gabriel 19 a 20 a 21 eu quero ver o Luan a 22 é o Juninho Paulista vamos lá alô bola alô bola alô bola mensagem pro Galo vamos lá já vai chegando vamos sair com os bolsos que é um palhaço vamos lá cadê você trabalha vamos lá isso dois mil só dois mil só vamos lá libera libera pra cá bora Volney vamos lá já vai chegando eu quero ver o Gabriel é Volney Gabriel vai descendo Silva vai descendo Silva lá vai descendo a terra da Clevelândia vamos lá viaça pra cá é o rei do sul do oeste é mais um de maneira boa cadê o Luan nasceu agora liberou vamos embora cadê você aí vem o Titã aí vem o Titã aí vem o Titã Marcelo cadê o Juninho Paulista Leimacho 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 também já prepara vamos embora João Elson vamos embora João Elson vem campeão campeão internacional eu marcaria agora senhoras e senhores vamos embora já vai querendo é boa boa e boa é boa boa e boa Leimacho cadê você Leimacho agora libera João Elson vamos embora Marigino vamos lá Marigino agora comissão jogadora não é o Andrade não é o Andrade vamos lá já vai descendo é mais uma de maneira boa vamos lá cadê o nosso amigo que desce é da La Borge Pedro Faria Lopalo é o César Jacomar seu Luque Eduardo dos Santos é Felipe Valgas também eu quero ver vamos lá eu quero ver Luque Acerino aí desce Leimacho Natanzinha é branca 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 não gostei não gostei cadê o Daudo agora mora Pedrinho vamos embora Pedrinho Leimacho já não pode mais errar o João Elson já não pode mais errar o João Elson vamos embora vai chegando agora Leimacho é mais uma de maneira boa vamos embora Pedro Faria lá vai descer na máquina revólver estilo que tem que arrengue aí vai descer moleque da Amareza aparece o Paulinho aparece o Jaco Março aparece o Jaco Março carregando um dos mantos mais pesados dentro do Classe A vamos embora já com o Março aí vem representando a instância segura vamos lá Canelo que ia ser doido do Santos chegou a hora vamos embora Felipe Valgas também já dá pra carregar é negativo lá em Março não deu vamos embora já vai descendo agora já vai descendo viajando vamos lá pedindo na ponte na passagem aí vai descendo Felipe Valgas aí machucar a camiseta do Rei do Norte vamos lá vale ouro vamos lá vale ouro vale ouro braço direito desse menino vamos lá ele vem baleando mas tá tirando vamos lá tá baleando mas tá tirando vanga vamos embora cadê o Lucas agora vira prepara o Natan vamos embora Lucas e Natan Lucas e Natan rodando bora amanejando é 28 e 29 abre o mano na imagem do Lucas Santos comissão jogadora confirma pra mim é boa também na imagem do Lucas eu viajei com o Luquinha já foi o Natan obrigado de Natan vamos embora na imagem do Lucas eu queria na imagem do Lucas 30 vai chegar o Felipinho é Felipe Pia Costa cadê o André Felipe André Felipe André agora vamos lá que liberou abre o mando é negativo lá embaixo da 29 chegando a 30 31 rodou vamos lá girou bateu a cancela bateu a cancela pra mais um vamos lá Edgar Dangui já prepara lá embaixo o tenor é a 33 é a 34 é o Genauro é o Genauro vamos embora Genauro vamos lá cadê você a maneira boa lá embaixo cadê o André Esperandinho vamos lá vai descendo agora cadê você Edgar vamos Edgar vamos Edgar vamos Edgar vamos Edgar vamos Edgar vamos lá o ritmo tem que ser o mesmo Edgar aí vai descendo o Tenor da Silva cadê o Genauro e agora vamos lá Imperador Imperador do Jataí vamos lá eterno rei da coroa vamos lá quem uma vez entrou no trono meu parceiro Genauro vamos lá jamais vai sair dele vamos lá se sair desse nome gravando na lápide vamos embora segura o Genauro que aqui deu o lido do Tenor vamos embora já vai descendo agora libera vamos lá libera libera deixa correr isso é cinco mil é cinco mil é pra começar bem a quinta-feira é pra começar bem a quinta-feira mas o Tenor da Silva é o nome dele vamos embora já vai girando vamos embora já vai chegando é muita gente é muita gente só tem galorinha do Genauro vamos embora o Genauro liberou liberou bora 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 não acredito é negativa do Antinuno é negativa do Antinuno Leymarço eu viajei com o Genauro cadê o Iran Girardi alô Zizica alô Zizica alô Zizica alô Zizica prepara Leymarço também o vinte quilo Leymarço prepara pra mim aí prepara Leymarço também até o Tom Fili até o Tom Ximene até trinta e nove já relacionei mais uma de bandeira boa Leymarço é boa do Genauro é negativa do Genauro negativa do Tenor é boa do Genauro o William Girardi cadê o Zizica bora Zizica bora Zizica bora Zizica bora Zizica alô Zizica vem que tem vem que tem Zizica vem que tem Zizica vem que tem Zizica alô Zizica alô Zizica alô Zizica alô Zizica alô Zizica alô Zizica libera pra mim Leymarço por gentileza abre o mano Leymarço aí vai afazendo a NERB aí vai descer na terra de Ibirati vamos lá já vai carregando agora cadê o Zizica bora blogueiro vamos lá já vai descendo agora a máquina aí vai chamando Leymarço cadê o 20 quilo cadê o Airelton Ximenez é Rani Preve é também Dieguinho Soares alô Tiaguinho Soares é Juninho até 43 eu já relacionei vamos lá mais uma de maneira boa é boa do Jiqui é boa também Leymarço do Ibirati aí meu blogueiro agora 20 quilos eu tô 20 quilos eu tô mais ligeiro mais ligeiro vamos lá mais ligeiro minha gente vamos lá que meu horário eu tenho que fazer valer vamos lá já vai trabalhando vamos lá vai chamando é Faíscação é Faíscação é sem sombra de dúvida o melhor do Brasil é número um é número um também no canal do Laço do meu parceiro Laura Imar abre o rasgo pra esquerda mandou o Laço pra direita é mais uma demanda boa Leymarço com a minha sua jogadora é boa do 20 quilos vai da Airelton Leymarço já chegou o Rani se não vem vem eu digo vamos lá cadê os Catarina vamos lá bora 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 os Catarina vamos lá já vem nesse Leymarço não 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 Anahilton vamos lá não pode perder mais nenhuma vamos lá já vai chegando agora não tá o Rani vamos lá já foi Diego Soares vai descer na corda brava agora eu já sou pra que eu já sou aquele vamos lá já vai descer não girei vamos lá girei 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 com ele vamos lá girei com ele Leymarço querê você Tiaguinho é Tiago Soares é Juninho Ferran é Tiaguinho Souza vai descer vai chegar mas Leymarço também é 45 bora levar é branca Leymarço não deu pra ele vamos lá dar reta a bamba trouxe Diego e também o Tiaguinho é branca do louco é branca também é do Tiago libera 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 Tiago libera Tiago libera não atira não atira não atira não quis saber conversa gravou o laço do Ferrari ali começou o jogador da Souza bora bora raio bora 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 raio vamos lá sobe do oro sobe do oro vaqueiro vamos lá já vai carregando agora Leymarço vai descer o menino o treino na espora mano do laço do Ferrari é boa aí vem chamando o Rafael cadê a cinquenta agora vou levar com a mana vamos lá Paulinho vai chegar a marca V5 não não mas tá fora da casinha o Tiago Souza é negativa dele é negativa dele mais duas tá fora literalmente viu raio vamos lá vamos começar a pensar é negativa quem também não deu vamos lá Paulinho vai nascer na terra do Acre lá vai a marca V5 é terceiro final de semana no mês de setembro é trezentos é trezentos mil é trezentos mil quarenta e sete chegando vamos lá quarenta e oito é preto o Cane quarenta e nove é Hugo quarenta e cinquenta prepara Leane vamos lá foi boa do Alain foi boa da Negan acho que passaram depois é isso comissão jogadora vamos lá já vai descendo muito obrigado vamos lá Hugo Cane vem viajar na Arane vamos embora Bora Hugo laça e libera laça e libera laça e libera lá embaixo segura a Negan segura a Negan segura a Negan para mim por gentileza vamos embora vai descendo aí vai descendo um dos melhores do norte um dos melhores do norte abre o mão do cravo Leimacha é linda vai deixando tocar pra ele vai esse canal toca que o bicho pegou a mulher é boa a mulher é boa Leimacha vai chamando Moralenga vem descendo a Negan aparece a Negria aparece a Número 1 aparece a Número 1 a verdade é essa a rainha dela e ninguém tira a coroa é dela e ninguém tira a mulher Leimacha já vai chegando a rainha cadê o Aná é fabuloso Diego Carvalho Almemora Catarina Almemora Catarina vem o Alain vem o Alain vem o Alain vem o Fabula Almemora vem o Alain vem o fabuloso Alain 150 sem perder ele atira brincando Almemora Leimacha pra quem quiser ganhar dele vai ter que pegar e vai ter que pegar muito bem a verdade é uma só viu o seu parceiro Diego que entra mal leva mal gente na minha capa e leva também aí vem descendo o clã dos Catarina agora cadê o Josué Almemora Josué Desousa liberou esse sim é o campeão internacional da vacaria Almemora tricampeão Almemora de cabeça vem a seguir a sentir prejudicada não atira viu Josué Almemora olha a frente também Diego Carvalho vamos lá onde a campeã não vai trever volta volta os dois vamos lá se quiser já tira o Leimacha do Diego é boa Leimacha mais uma de bandeira Reinaldo Golanoski vai chegar Pompírio agora Almemora Pompírio é Pompírio é Gustavo e Gustavo e Gustavo e Gustavo e Gustavo abri mandando Leimacha não gostei da expressão física do cavaleiro Reinaldo Golanoski é boa bandeira cabia seguida vamos lá volta se quiser o Pompírio vamos lá voltei Leimacha eu voltei com o Carvalho voltei também com o Pompírio Ramos foi boa armada Leimacha do Reinaldo Golanoski é Gustavo agora vem um bicho papão Almemora que liberou Almemora Paulista Almemora Paulista chegou a hora Almemora Paulista chegou o momento Almemora viagem das areias claras viagem é black eu quero ver Almemora liberou Diego é só no pé isso é só no pé volta então segura pra mim o José vamos lá segurar pra mim o José vamos lá já vai chamando vamos lá já vai chamando Leimacha é Satorre ele agora vamos lá cadê você viajando o Icaro Lima cadê o Chiquinho Guerreiro vamos lá vem o Guerreiro vem o Satorre vem o Satorre vem também o Júnior Correia já preparou o João Eduardo vamos lá vai conduzir na passada do Satorre foi boa também correto comissão vamos lá já vai descendo agora liberou muito obrigado vamos lá muito obrigado Leimacha já vai descendo é rei do ouro é rei do ouro é a segunda divisão e é no mês de outubro abre ele mandando mandando pegando vamos lá barras de ouro vão jogar na terra do Poconé vamos lá mais uma de maneira Boleimacha do Icaro Lima vamos lá Chiquinho Guerreiro após o João Eduardo vem o nosso amigo José após o Josué vem o Pompírio vamos lá ali é Boa do Guerreiro aí vai descendo agora cadê o Júnior vamos lá Correia vamos lá Correia vamos lá Correia olha como é que trabalha a marca da Tubiana olha como é que trabalha a marca da Oveira vamos lá já vai descendo agora João Eduardo vamos lá pere a porta pere a passagem isso garoto vamos lá rasga rasga pra fora rasga o braço Neymar cruzado rastra manda do braço vamos lá mais uma de bandeira Neymar se é cravado o laço do menino é boa bandeira cadê você bora 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 Josué é Josué desceu Zé Pompírio Ramos já vou girar 61 vamos lá 62 vai preparando para mim Neymar vai chegando Ivan Marmosa vamos lá Pitbull de norte a sul de leste a oeste nos quatro cantos do Brasil chegou vamos lá chegou a notícia que até o duelo do Cássio Pianano a verdade é essa todo mundo quis vir dentro do terreiro do punho de fogo abre o mano Leymar se é mais uma cravada abre o mano mais uma cravada do Josué comissão jogador é boa bandeira aí vai o Pompírio agora cadê você Fernandinho vamos lá oito e sete é ar vamos lá cinco e seis é beira ir pra baixo é tudo fora abre o mano libera o Leymar se é cravado o laço é mais uma do Pompírio aí vai descer no Pitbull aí vai descer na marca Leymar é branca é branca é branca é branquinha vamos lá a branca do Pompírio Leymar inacreditável vamos lá se dá ruim pra Pompírio vai tá bom pra quem abre o mano é branca também Leymar é branca do Ivan aí vem Anderson Gadas agora liberou bora 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 Catarina vamos lá para naense a querenciada na terra de Santa de Bela Catarina vamos lá cadê você quer ver o Cleiton agora é Cleiton com o Leymar o Leymar o Leymar Cleitinho vamos lá Michel Leite já prepara o Leymar o Leymar vem aqui também vamos lá nosso amigo o Saimão Cavale o Rodriguinho o Rodrigues o Leymar também já prepara pra mim é branca também é do Carlos aí vai o Cleiton aí vai o Cleiton agora comissão jogadora cadê o Michel vamos lá não tá o Michel viu Miguel não tá o Michel viu Miguel vamos lá tá o Michel já chegou salta vamos lá já chegou salta Leymar eu quero ver trabalhando ok no pé da 109 já vai repetir o Michel é boa é boa é boa vamos lá cadê o Michel não tá eu acho não tá pela demora não tá o Michel vamos lá se tá tem que sair bola vamos lá se tá tem que sair vamos lá liberou vamos lá liberou Leymar eu quero ver tá bora Miguel vamos lá Miguel bora Miguel bora lá aí Marcel Miguel vem aqui o nome do Cavaleiro aí vai chamando o Cavaleiro Leymar se eu viajo esse que desce é Michel deixe isso comissão jogadora vamos lá desce é da Catarina vamos lá é da Catarina só pelo estilo do boleado vamos lá só pela boleada vamos lá já vai chegando agora cadê o nosso amigo Catarina vamos lá por falar em Catarina vem de uma das grandes promessas catarinense vamos lá já vai chegando é Miguel o nome do Cavaleiro alô saiba o Cavaleiro vai de sempre é o maior trancador da história agora cadê o Cavale já vai rodando Rodrigo Rodrigues preparou o Felipe e o Silva alô Duda alô já te vão preparar pra mim também será que chegou o Renan Marreta será que chegou também o Gabriel ambas aí que nem marcha vai girando vai girando vai girando vai girando é boa é boa é boa nem marcha é do Michel é boa também é do Miguel aí vai o Cavaleiro cadê você é 167 agora é 168 é Rodrigo Rodrigues é o nome dele vamos lá desce pra Gabora surfista cadê a Duda vamos lá vem a Duda vem o Jackson é do Duda é do Duda vem o Duda abre uma ponteira pro Duda aqui com o seu jogador tem trabalho libera 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 pra mim é boa é boa Felipe o Silva já vai chegando bora Duda bora Duda bora Duda vamos lá bora Duda vem ou não vem vem ou não vem Duda vamos lá vem ou não vem Duda vamos embora vai levando vai com o Zenaimacho repete não tá o Duda com a missão jogadora vamos lá pulemos é Jackson Trevisão vem o Jaco abre uma vem o Jaco abre uma vem o Jaco Leimacho quero ver Jaco Leimacho liberou abre uma do Leimacho armadou do Felipinho é boa maneira é boa a bandeira dele vem o Jaco bora 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 Jaco Leimacho se chegou o Renan e o Gabriel chegou o Renan e o Gabriel se não chegou Adrião Oliveira vamos lá não chegou ainda o Renan e o Gabriel é o comissão jogadora vamos lá ainda não chegou vamos embora bora 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 então vem o Renan setenta e dois vamos embora então vem o Renan setenta e dois pulei Leimacho vamos lá esse que desce é o Renan correto esse é o Jaco vamos lá Renan vamos lá setenta e um Leimacho é bom do nosso amigo Jaco aí vem o Renan Barreto Leimacho Gabriel esses dois aqui também vai ao pé na da centenove abre uma no Leimacho é mais uma cravada Adrião Oliveira vamos embora Adrião Oliveira Leimacho é branca é branca é branca faz e centenove vai girar vocês de novo vamos lá depois da centenove vai girar vocês de novo vamos embora Adrião Oliveira Leimacho liberado vamos embora Leimacho eu quero ver trabalhando vamos lá carrega vamos embora moleque cadê o Seninha vamos lá cadê o moleque problema na divisão vamos embora chega pra cá carrega a Seninha vamos lá carrega a Seninha você usa laços firmino vamos embora aparece alô meu parceiro firmino aí vai a máquina aí vai a máquina Leimacho decolou aí vem o Seninha Leimacho começou jogando na verdade é uma só ok vamos lá vai a porta sete e sete vamos lá tô na sete e cinco da sete e cinco do Seninha é sete e seis do Gesinha Reis e também Guilherme e depois vem o Duda tá certo comissão jogadora vamos lá depois vem o Duda alô e mora liberou 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 Leimacho se tiver aí já me confirma comissão jogadora desse outro se já tá aí o Duda alô e mora lá embaixo tá aí vamos lá vem então Gesinha depois já vem o Guilherme já vem o Duda isso vamos lá atenção senhores laçadores o Duda só vai arremessar outra só vai arremessar dele por questão que ele tava trabalhando mas já chegou achou que ia dar tempo não deu por um probleminha ali mas já chegou e foi ao pé da planilha troca vamos lá troca foi ao pé da planilha vamos lá não tem colher de chá pra ninguém após essa laçada vamos lá a verdade é que se o Cássio Pianaro chegar atrasando até a dele nós cortemos eu quero ver trabalhando já vai chamando eu trabalhei com ele vai o Gesinha já foi de bolhada sem autorização aqui com a missão jogadora vamos lá quer o Guilherme Oliveira vamos lá Guilherme Oliveira vem o Guilherme vem o Duda vamos lá vem o Guilherme vem o Duda na missão liberou bora Duda bora Duda bora Duda vamos lá já cruza o outro lado Tristão já cruza o outro lado Tristão já cruza o outro lado Tristão a memória vai rodando a memória vai rodando a memória vai rodando a memória vai rodando é mais uma de bandeira boa aí vai descendo a memória com a missão jogadora lá vai o Duda vem o Tristão agora é o Guilherme na pele a ponteira passa a deviação a memória ainda bate do Estadão de São Paulo já vai carregando a memória da teca da teca da serva de pedra aí vai chamando o menino a memória vem descendo o Paulista é mais uma de bandeira boa aí massa do Duda confirma a convenção jogadora é boa tá minha dele é boa tá minha dele eu não peguei a do Gabriel lá embaixo dá 73 repete pra mim lá embaixo eu quero o Cacirio lá embaixo já vai girando não peguei obrigado é boa também é do Tristão lá embaixo tem que fechar o Tristão já vai girando lá embaixo caiu Cacirio 80 chegando Gustavo Ferraro 81 lá embaixo 82 Leonardo Silveira 83 aí embaixo preparou Rafael Dias na 84 da minha cunha na 85 que é Gabriel Macedo 86 já chamei todo mundo se tiver aí o Anderson Pereira e o Leonel me confirma tá certo missão de solta já vai descendo agora liberou é boa é boa é mais uma é mais uma lá vai descendo o Barbosa caiu Cacirio agora abriu abriu é negativa do Cacirio é boa do Barbosa Gustavinho Ferrari na mogueira a memória Ferrari a memória não tem foi na caixa mas tem som na máquina toca faísca liberou liberou Michel Renan e quem comissão jogadora e Gabriel é isso já chegou eu acho que o Rani não chegou ainda já tá aí Michel Renan e Gabriel que moda hein ui caramba é boa de quem é boa de quem vamos lá coloca o Rani aí depois o Gabriel viu comissão jogadora feito então o senhor mandou agora parou vamos lá é boa a do Ferrari é boa a do Leonardo Rafael Dias é esse aí que tá indo não chegou Daniel Cunha tá aí o Gabriel Macedo Anderson Pereira e o Nel não também Tico fora Tico vamos lá bola máquina vamos embora máquina vamos embora máquina vem o Tico Matins vamos embora pegando por baixo mais uma vez é faísca sonoplastia vamos lá já vai rodando abriu abriu a porteira pra ele vamos lá Isandre Júnior já vai descendo pra cá tá me embora Isandre aí vai descendo os piados vou vamos lá vai descendo os piados vai ir ali vamos lá já vai chegando é mais uma de bandeira boa é bola é bola bora 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 Isandre Júnior é Gabriel Vidolin é também o Jevinho na noventa e três vamos lá já prepara volta nova daqui a pouco vai girar vamos embora já vai rodando vamos lá vai rodando vai chegando vai mandando o começo jogador eu tô na nele eu tô na nele eu tô na nele é massa do Isandrinho é boa mais uma é boa também a bandeira vamos lá cadê o Eduardo no Egredo é o Gabriel Vidolin prepara o Jevinho também é boa é boa é boa Marigero Vidolin Marigero Vidolin vamos embora Marigero Vidolin lá embaixo eu quero ver aparece vamos lá aparece garoto aparece troca 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 e já vai demoleada já tá preparado aí vai o Eduardo começou jogador agora Vidolin bora Vidolin bora Vidolin vamos embora Vidolin embaixo o Marigero Vidolin vamos lá Marigero Vidolin cadê você o Jevinho agora é o noventa e três é o noventa e quatro já prepara pra mim ali embaixo o Ronaldo é a Marinha na bosta noventa e cinco é o Dene Marcos noventa e seis aí embaixo é o nosso amigo é a Branca Baneira é a Branca ali embaixo do Negra vai o Vidolin vamos embora Marigero 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 noventa e quatro chegando vamos lá cadê a Mariana bosta liberou vamos embora Mariana vamos embora Mariana vamos embora Mariana vamos lá já vai carregando vai chamando vamos lá abriu a ponteira explodiu a tampa da caixa pra ela é boa aqui é a bandeira do Jefinho é isso comissão já vai a Mariana agora cadê o Dene nosso amigo Dene é Dene é Caui vamos embora liberando Branca minha nossa é Caui Branca noventa e seis noventa e sete é Flaminho vamos lá noventa e oito o Nando noventa e nove já prepara o Pedrinho a número cem já prepara o Neymar é o Carreirinha número cento e um é o Selenco a cento e dois Neymar é o Angeli Fernando Marigero isso pessoal vamos lá não precisa nem chamar a galera já tá preparada já tá ligada vamos embora já vai gerando agora trabalhei vamos lá trabalhei Caui é Branca o Neymar é boa bandeira é boa bandeira bora 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 Flavinho Carneiro vamos lá Marigero mais perto mais perto mais perto eu vou pedir mais uma vez Carreirinha vou pedir mais uma Leymar é Nando é Pedro Carreirinha Nando Pedro Carreirinha vamos lá Pedro Carreirinha já vai gerando abre o mão do Leymar na fronteira da raia é cruzado e manda do laço é boa bandeira é boa bandeira do Carneiro comissão jogadora já vem nessa no Nando agora alô Pedrinho Cardoso já prepara o Leymar também é o César Carreirinha aí prepara o Nando número cento e um é o Vinicius o Seneco o Seneco o Angelo e o Hernandes a cento e três é nada mais nada menos que o Silvio do Arte Neto vamos lá batendo na marca aí batendo na marca vai mirando vamos lá mira vai mirar dentro do olho vamos lá mira vai mirar pra não perder mira pra não errar aí vai o Carreirinha agora comissão jogadora obrigado cadê o Seneco cadê o Angelito vamos lá Seneco é o Angelito vale gero vale gero vale gero vamos lá cadê o Seneco cadê o Angelito bora 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 grisada é tudo boa a verdade é uma só é branca do Carreira é branca do Carreira aí vai o Seneco agora comissão jogadora cadê você aparece aparece volta a máquina vai pra trabalhar é a rede é a máquina ele trabalha é a cabeça é a cabeça pequena mira mira uma das mais certeiras do Brasil abre uma das melhores mira aí vai ele é o negativo na marca do Seneco já vai girando o Angelito ao me mora cadê o Silvio do Arte Neto cadê o Carro é o Carro é o Duzinho é o Matheus Gonçalves é o Matheus e aí já vem na marca o Michel o Renan o Gabriel ao me mora vai levando vai conduzindo na marca é mais uma de maneira boa é boa também é isso 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 bola de fogo vamos lá prepara também o Ranieri breve vamos lá já chegou o Cão vamos lá já chegou o Cão é o Menor e o Márcio começou o jogador vamos lá já vai girando agora a caneta e o Duzinho é o Biazão sim ou não vamos lá Diego Sima não está o Biazão ainda vamos lá já vai descendo agora cadê o Carlinhos cadê o Matheus Gonçalves cadê o Matheus vamos lá prepara o Michel prepara o Renan prepara o Gabriel vamos lá vai girando vamos lá vai girando vamos lá é branca do cima mas temos fora da vitória na cima vamos lá mas não estamos pegando a cabeça dos europeus vamos lá na verdade é uma só tem que pegar um pouco melhor vamos lá já vai chegando o Carlos e o Nesse não erra vamos lá vai descendo o Matheus Gonçalves nessa terra quer errar vamos lá nessas terras quer errar vamos lá já vai descendo agora Matheus Gonçalves cadê o Matheus vai girar a volta vamos lá vai girar a volta prepara para ser novo é a cento e oito vamos lá cento e oito cavaleiros até agora a cento e nove vamos lá já vai a cento e nove agora a comissão jogadora mandando mandando pegando é boa do Caio Júnior é boa do Matheus aí vem o Matheus e o Matheus vamos lá Michel e Renan Michel e Renan e Gabriel Michel e Renan e Gabriel aí vem os retraso da terra do Rani ali para vir prepara para mim também vamos lá se tiver dá para vir vamos lá cadê o teso do Bora 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 Marigero minha gente vamos lá Marigero minha gente aí vai o Michel agora a comissão jogadora já vai fechar dentro do olho do boi aí vai descendo agora cadê o Michael Nelvis cadê você aparece 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 o Catarina aparece um dos Catarina mais problema aparece um dos Catarina mais problema cadê você Gabriel vamos lá se não tiver o Rani vem o tesudo se não tiver o Rani vem o tesudo abre mandou abre mandou se não tiver o Rani vem o tesudo abre dá o Rani vem o tesudo agora o Leimassu liberou abre 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 joga na ordem e no final dá cento e nove aí emparelhamos e aí emparelhamos e aí emparelhamos começando jogadora vai subindo vai subindo vai começando a esquentar vai começando a ferver o câmerão vai começando a chegar onde eu queria é mais uma demanda boa Leimassu também do Rani ele foi o tesudo vamos lá já foi o tesudo é a quarta volta vamos lá metade do caminho vamos lá metade do percurso já foi corrido é boa bandeira vamos lá cadê o Douglas Pacheco cadê o Michael Pacheco agora vamos lá cadê o Luiz Henrique viaja pra cá também o Neto Garcia Virgínio Rosa até as sete eu já relacionei com o bigode vamos embora levando conduzindo agora Marigiro 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 vamos lá Marigiro cadê o Michael viaja eu quero ver o Luiz vamos lá Neto Garcia Neto Garcia Neto Garcia chegando vamos lá gerenciam trabalhou vamos lá gerenciam trabalhou bora 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 viu vamos lá carrega isso garoto vamos lá uma duas três vezes pra sair cadê o Garcia esse não volta esse não volta não me apertando eu tenho que apertar vocês cadê você Neto Garcia vem o Virgínio já dá pra descer pra cá também já vem chamando agora o Luiz me confirma não gostei desse projeção física foi no queixo da égua não da égua vai mas é boa bandeira é boa bandeira Virgínio Rosa chegando chegando vai descendo Mato Grosso do Sul agora vai chegando até a Cadejana agora vamos lá viajar com a Morena vamos lá viajar eu quero ver bigode bora bigode bora bigode João Agenor bigode João Agenor vamos lá vem que tem vem que tem vem que caber dois laçando um pedido e um pedido é negativa é negativa lá em marcha do nosso amigo Virgínio vamos lá já vai carregando abre o mando João Agenor Mateus vamos vamos João não tem boi na caça segurei toca segunda edição do duelo do Cássio Piana bora 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 o coração velho tá que nem pastel viu Faísca vamos lá moído por dentro estufado por fora vamos lá mais tamo lê vamos lá mais tamo carregando tamo de pé vamos lá já vai chegando agora cadê você trabalho vamos lá trabalha trabalha matãozinho liberou vamos lá foi boa do bigode é isso comissão jogadora vamos lá já vai chamando vamos lá lobreteiro não bate muito gosta porque o barulho da bandeira vai ver o coração doer vai chegando agora liberou mais uma de bandeira branca vai descer no mateuzinho quero ver o Arthur no caui vamos lá caui o de leimaxo preparou o leimaxo juniu do giga número 3 é o joel sonnard vamos lá carregar manigiro 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 vamos lá vai rodando aguardem esperei aguardem esperei rodou chamou o leimaxo de cabeça seguida de cabeça seguida de cabeça seguida vamos lá de cabeça seguida caui vamos lá vai que dá vai que dá caui vai que dá vai que dá atrás aqui em cima de novo vamos lá atrás aqui em cima de novo Arthurzinho vamos lá vai conduzindo não pegando até os comissões ganhando repete vamos lá repete vamos lá é boa muito obrigado vamos lá já vai chegando esse que der acende a camiseta vamos lá da instância liberdade vamos lá do elo que paga mais de um milhão de reais vamos lá do leimaxo é bom do caui é bom do caui foi o Arthurzinho agora vamos lá juniu do que liberou o paulista liberou 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 pro paulista isso vamos lá gerou e trabalhei com ele lá vai chegando juniu do que agora é mais uma de bandeira boa vamos lá cadê o João se ande lá de meia treze a quatorze já preparou pra mim o Leonardo vamos lá Leonardo Esperandinho vamos lá Leonardo Esperandinho pediu a ponteira viaça vamos lá viaça vai ir acendo mais uma ponteira pra fora do balaio a verdade é uma só vai ter que esmagar pra não se esmagar aqui dentro do estadão do Paraná viu Joense abre o mandou abre o mandou são quinze dias de puro laço cumprido é boa bandeira é boa bandeira lá vai ir acendo agora viaça o moleque da teca né caramba vamos lá o campeão da forçabilidade da primeira edição do duelo três fonteiras levou vinte mil seco e sozinho vamos lá já vai descendo pra cá eu quero ver vamos lá cadê o Davi Rossi cadê você Natan 22 vai chamando o Leonardo vamos lá Leonardo Trinado é dezessete é dezoito eu vou ler vamos lá dezenove é o Gabriel na vinte é o Luan vamos lá vai gerando marigero marigero minha gente é a branca é a branca do Esperandinho é a branca e branca ela foi descendo a Campo Grande agora lá vai o lanche o trinta e oito vamos lá vai carregando cadê o Leonardo alô Valdei bora Leo bora Leo bora Leo bora Leo bora Leo alô Valdei chegando agora liberou alô Valdei da Silva o nome do Cavaleiro cadê o Gabriel Luan vamos lá Gabi bora 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 Gabi bora Luan vamos lá já vai gerando vinte e vinte e vinte e vinte vinte e vinte e vinte julho polista na vinte e dois é o Joelson abre bora abre o Rodô girou mano é boa é boa abre bora girou abre o Manu ela é negativa vamos lá confirma pra mim aquela Leymar é boa é boa bandeira é boa bandeira do Valdei vamos lá trabalhei com ele lua da Silva é boa tá minha maneira abre bora cadê o Joelson abre bora Joelson abre bora Joelson 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 é o nome do Cavaleiro aí vai girando aí vai girando Leymar trabalhou armado do Luan rodou girou na cabeça da vaca vaca nem viu que foi laçada é boa bandeira vamos lá já vai chegando Leymar se quer ver o Dalam mas isso também já dá pra girar abre ele mandando mandando é mais uma é mais uma Leymar na cabeça do Boi na cabeça da Pecuária selvagem vamos lá é a Pecuária exclusivamente pro duelo é boa bandeira cadê o Dalam mas isso bora não vamos lá Pedro Leymar vem cá amanhã vem cá anjo 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 Gabriel vamos lá já vai descendo agora libera abre ele Leymar pegando lá vai ele vamos lá lá vai ele Leymar esmagando pra não ser esmagado esmagando pra não ser esmagado cadê o Paulo César já com açúcar do Lucas Eduardo dos Santos e o Felipe Valga vamos lá vinte e oito é o Lucas Nino a vinte e nove é Nato Pepe vamos lá bora 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 mexer é a Branca não a do Pedro vamos lá inacreditável é a Branca do Pedro já vai rodando a sua já foi Branca faz tempo bola na verdade é uma ação você parou porque já não vedava mais agonizada já vai descendo agora gira Felipe Valga já vai carregando vamos lá mais uma de bandeira do Jaco Março cadê o Lucas cadê o Felipe vamos lá na hora que você quiser ver o que não te faz falta joga no Vigue vamos lá na imagem trabalha abre o Lucas ele na balança eu ganho longe bola abre bora 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 tô aparecendo dois a verdade é essa Natan Pepe chegou vamos lá Natan Pepe chegou que o Lucas ele não já tá trabalhando abre mão do Leymar Lucas não precisa nem falar que daqui eu vi que é boa vamos lá do Felipe Valga esse aí também não erra aulá trinta chega no cadê número trinta é boa bandeira abre mão do Leymar do Pepe é boa vamos lá cadê você carrega vamos lá Esperandil cadê o Dang agora bora Dang vamos embora Dang vamos embora Dang André Esperandil e Dang vamos lá Esperandil e Dang mal ligeiro mal ligeiro mal ligeiro alô meu parceiro Rainer Costa aquele abraço alô a terra de reserva no mês de outubro é de dezoito a vinte e um de outubro o bicho vai pegar e é duzentos e cinquenta mil do duelo da Fazenda RV abriu abriu e cravou abriu e cravou o laço Leymar é mais uma vamos lá é mais uma demanda de Gardang e Leymar cadê o Mantenor cadê o Genaro e a trinta e quatro e o trinta e cinco é o William a trinta e três a trinta e seis é o Jujica a trinta e sete é o João Ener a trinta e oito é o nosso amigo vinte quilos a trinta e nove é o nosso amigo é a branca de um é a branca do outro minha nossa senhora cega chorar o Vodebre vamos lá cega chorar o papai gato vamos lá já vai carregando a esquerda pra direita cravado o laço do João Ener vinte quilos e Adailton vamos lá vinte quilos e Adailton do blogueiro vamos lá do blogueiro é a branca 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 também é do blogueiro ui blogueiro vamos lá já vai chegando Adailton Ximenez cadê o Rani vamos lá Adailton e Rani Adailton e Rani Adailton e Rani vamos lá Adailton e Rani já vai chegando vamos lá já vai descendo ele vai descendo 20 quilos já vai descendo é Faís Caçom é Faís Caçom vamos lá o melhor som pro seu goleiro é o número um e não adianta vamos lá já vai girando e olha aí tá junto com a gente acelera aí eu acho que é Gonçalves se não me engano vamos embora vamos embora vamos embora vamos embora vamos trabalhar vamos embora trabalhar já vai descendo é boa bandeira é boa bandeira na imagem pelo amor de Deus somente essa é isso cheguemos vamos lá cheguemos agora ninguém tira mais de nós viu comissão cadê o Diego Soares aí vem aí vem ele aí vem a rede agora vamos trabalhar vamos embora louco vamos lá cadê você é Diego Soares mas tava sumindo Diego tava sumindo Diego vamos lá o Rani vai pela segunda a primeira dele foi boa isso comissão jogador eu tô marcando com a terceira e a quarta vamos lá isso é branca meu Deus é branca meu Deus é negativa do Rani é negativa é negativa do Rani vamos lá já vai girando agora trabalhei vamos lá trabalhei trabalhei comissão jogadora é Diego vamos lá Thiago vamos embora Thiago lá embaixo já vai descendo aqui é mais um na rede vem Thiago vem Thiago você atrapalhante do outro repete quem? o Thiago rolha do Thiago vamos lá rolha do Thiago viu comissão jogadora é negativa é branca é branca é boa é boa a do Diego é branca é do Thiago Juninho Ferrari Thiago Souza até a quarenta e cinco chamei vamos lá até a quarenta e cinco chamei vamos lá já vai trabalhando agora trabalhei com ele vamos lá viajar pra cá eu quero ver chamando o menino vamos embora viaja, 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 viaja trabalha garoto vamos na trabalha do garoto não machuca não Thiaguinho atenção carpinteiro prego e martelo no funil atenção atenção carpinteiro prego e martelo no funil confirma do Ferrari boa boa atenção atenção carpinteiro prego e martelo no funil bora aquele belu bora bora aquele belu é branca do raio vamos lá isso raio matemos feio raio matemos feio raio vamos lá vamos dar uma focadinha raio vamos lá já vai chegando eu quero ver o rapaz é um enlaçador uma barbaridade esse raio vamos lá raio na daquele lá não tem remédio vamos lá já vai chamando eu quero ver a quarenta e seis a manda quarenta e sete é o Paulinho vamos lá quarenta e oito é o Pedro Cane na marcha quarenta e nove é o Hugo Cane é a cinquenta Ariane e o Soren cinquenta e um é o Alan a cinquenta e dois já vai preparando o Neymar só pra mim também começou o jogador Diego Cavani cinquenta e três é Josué é a branca bandeira é a branca bandeira dela lá em marcha é do Paulinho é a branca também vamos lá libera libera Paulinho libera Paulinho libera Paulinho libera Paulinho vamos lá já vai chamando o Hugo Cane agora cadê Ariane vamos lá vem Ariane vem o Alan vem também o Dieguinho vamos lá já prepara cinquenta e três é o Josué cinquenta e quatro é o Golanosk é cinquenta e cinco vem o Paulinho cinquenta e seis vem o bicho papal vamos lá vai descendo assombrando as terras do Paraná vamos lá assombrando as terras do Paraná lá vai a nega agora vamos lá é boa é boa é boa também é do Hugo vamos lá viajar com Ariane cadê o Alan vamos lá viajar com a Ariane que é a genética é a mesma genética é a cultura da mesma cultura vamos lá viajar pra cá é uma das melhores pontarias do nosso nacional brasileiro vamos lá já vai rodando vamos lá vai chamando agora Diego Carvalho Diego Carvalho Diego Carvalho troca vamos lá troca o Alan troca o Alan vamos lá troca o Alan não vai ser atrapalhado vamos lá Diego Carvalho cadê o Josué vamos lá depois do João Eduardo você escolhe o mais feito que tiver ali vai atrás dele vamos lá já vai rodando ele já vai descendo agora vamos lá passei Marcia da Ariane é boa é boa é boa da Ariane cadê o Dieguinho agora trabalhei cadê o Josué é reina do Golanosk é cinquenta e quatro depois de a meia é um rolan é boa é boa do Diego é boa do Diego é boa do Diego Josué cadê o Reinaldo vamos lá que o Reinaldo já dá pra viajar vamos lá mas que preteira guerreira vamos lá mas que preteira guerreira tá dando show nos adultos ele tá dando show nos homens vamos lá vamos lá parabéns é bandeira boa é boa do Josué Pompírio Ramos Gustavo Sartonelli vamos lá Pompírio Ramos vamos lá Gustavo vamos lá já vai girando vamos lá mas tão fazendo aconteceu pessoal do Brecht vamos lá já vai descendo vamos lá Sartonelli vamos lá já vamos chegando vamos lá vai liberando e cano e manda cinquenta e sete e cinquenta e oito é o guerreiro cinquenta e nove é o Sartone é o sessenta e o joelho correndo é o joelho é o joelho vem o Alain vamos lá desceu cruzou mandou é boa bandeira é boa bandeira é boa bandeira do Pompírio vamos lá já vai chamando agora trabalhei vamos lá e cano vem descendo vamos lá pra quem não sabe como é que é laça laça da grana e ganhar é a pergunta pra esse aqui vamos lá pra quem não sabe como é que é laça laça da grana e ganhar pergunta pra esse aqui que já tem até caminhão no currículo dele vamos lá nem maceio que eu li meu nome do cavaleiro vamos lá e por falar em caminhão é a semana que vem é a semana que vem é caminhão na terra de Curitiba vamos lá vamos trabalhando abrindo e mandando é boa nem maceio também é do Gustavo Sartonelli vamos lá não seguir o guerreiro vamos lá eu sou do laboratório na laboratório LabVet vamos lá na terra é famosa na doutora Larissa vamos lá o melhor laboratório pra exame de morro e anemia é LabVet vamos lá já vai chegando vamos lá entre em contato entra lá no Instagram e já procura LabVet com certeza o laboratório que apoia o laço cumprido vamos lá já vai descer é boa maneira é boa também é do guerreiro já viajei com o Juninho vamos lá Juninho correu agora o nome do cavaleiro cadê o João Eduardo vamos lá João Eduardo e ela vai chegar na minha 1 a minha 2 já me van vamos lá em maçã na minha 2 já me van vamos lá já vai chegar na passada foi negativa né comissão depois confere pra mim que aqui eu marquei boa sem querer já vai descer é boa também é do correio é o canelo Alain bora 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 lá bora lá Soares lá vai o Alain comissão jogando lá vai o Fabula bora lá vai o Fabula lá vai descer agora é girando mandando mandando pegando é mais uma de arma da bola é fechada é cravada é a pegada a lua terra de São Miguel estou chegando isso muito obrigado estamos chegando para a 23ª edição do São Miguel é nada mais nada menos de 3 a 5 do mês de março tem rodeio poderoso também na terra da Bela de Luz é nossa de Bela Catarina é de 24 a 26 do mês de fevereiro é mais de 50 mil e é 60 mil do São Miguel abre o mando lá embaixo eu quero ver carregando é boa maneira é boa também a dona cadê o Cleiton agora bora 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 vai chamando Miguel vamos lá Michel e Miguel Michel e Miguel Michel e Miguel Cleiton Michel e Miguel vamos lá Cleiton Michel e Miguel vamos lá Leymar Leymar chefei com a meia quatro agora meia cinco chegando vamos lá já vai descendo a meia seis Leymar vou trabalhar com o Miguelzinho o boi na cabeça vai ter que trocar com ele da cartola agora menino abre o mando vai nela vai nela vai nela vai nela é cinco mil é cinco mil que escapou pelo vão dos Leymar negativa aí vem o Michel agora cadê o Miguel vamos lá trabalhando vamos lá trabalhando o Michel começando a jogar uma pintura a égua dele uma pintura a égua dele vamos lá uma pintura a égua do Michel vamos lá cadê o Miguel Leymar Michel Leite que vai conduzindo vamos Miguel vamos Miguel vamos Vergue vamos Vergue aí vem o Miguel agora liberou Miguel liberou Miguel liberou Miguel liberou Miguel liberou Miguel Leymar já vai carregando mas só podia ser pido bola é Simon Cavale cadê o Rodrigo Rodrigues vamos lá já vai gerando Marijeiro 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 é bom do Michel Leymar vem o Cavale agora aí vem o Rodrigo Rodrigues por gentileza um pouco Marijeiro cadê o Felipe Silva cadê o Duda é Felipe Silva e Duda também já vai descendo aí é bom Leymar também armado do Cavaleiro cadê o Rodrigo Rodrigo Rodrigues aqui não volta mais sem volta não volta do serviço muito perfeito é meia meia Leymar preparo Leymar na meia nove eu vou levar com o Felipinho a setenta é o Duda na setenta irmão Jacó a setenta e dois é nosso amigo Renan a setenta e três é o Gabriel na setenta e quatro Adrien 75 é a seninha é boa bandeira Rodrigo Rodrigues lá vai o Cavaleiro Felipinho Leymar é o Felipe o Silva aparece aparece dando a cara pra bater é o debate com o bife na cara Leymar chegado bora Felipe bora Felipe bora Felipe chegando vai ou não vai o Felipe Leymar manda o laço do Rodrigues com a missão jogadora Leymar do Ramiz Leymar Rodrigues é o nome dele cadê o Felipinho o Silva vai descendo eu quero ver o Duda agora vamos embora tio Duda vamos embora tio Duda aqui é o meu Jacó vamos embora Jacó alô meu parceiro que desce Leymar é Renan Marreto Leymar liberou ele liberou Adrien ele vira setenta e quatro setenta e cinco é o Celinha setenta e seis é o GZ é o nosso amigo Guilherme Oliveira é muita gente na terra na terra abençoada de Porto Amazonas é muita gente é só tem galo rinhado vamos lá só tem galo rinhado lá vai chegando é boa aí vai descer é boa agora Renan Marreto cadê o Gabriel Adrien Oliveira o Celinha e o GZ vamos lá libera libera trabalhei ajeitei carreguei vamos lá bota do laço do Jacó é confirmado é bota do laço é boa do Jacó é boa do Jacó é boa do Jacó lá foi o Gabriel agora vamos lá foi o Renan bora Gabriel alô Adrien Oliveira o Leymacho liberei bora Gabi bora Gabi bora Gabi bora Gabriel mais ligeiro mais ligeiro vamos lá mais rápido eu quero ver vamos lá vai descer o Gabriel Leymacho vai chamando o Adrien o Celinha já prepara pra mim também Leymacho já liberou já dá pra soltar já dá pra viajar eu sei que ela é assada é poderosa eu sei que ela é assada é cara vamos lá mas se atrapalhar aqui só tem profissional é juiz profissional é lançador profissional eu vou ser o mais profissional possível se atrapalhar eu aviso vocês vamos lá cadê o Celinha agora lá vai chegando é boa bandeira é boa bandeira é boa bandeira Leymacho começou o jogador vai descendo o Adrien agora vamos lá isso Celinha assim que eu quero Celinha Alanza vai descendo a presença chama o vaqueiro vamos lá cadê o Gesinha cadê o Guilherme vamos lá Gesinha e Guilherme Leymacho vai descendo vai girando vai girando vai descendo uma verdadeira roleta russa vamos lá uma verdadeira roleta russa agora cadê o Gesinha bora Reis bora Reis bora Reis obrigado vamos lá cadê o Guilherme Oliveira vem a 78 é o João Tristão a 79 eu vou levar com ele a Dermabosa abre ele mandando Leymacho é cravado o laço é cravado o laço do Problemaceria é cravado o laço do Problemaceria vamos lá gravem bem esse nome gravem bem esse nome é boa bandeira é boa bandeira Leymacho vem o Guilherme cadê o João Tristão agora a mulher branca Leymacho é do Gesinha a mulher Guilherme Oliveira comissão jogadora vem o João Tristão vem o dia seta terra de São Paulo alô nosso amigo Caio Castilho Gustavo Ferrari é Leonardo Silva Vireta meu rapel até 83 84 Daniel Cunha 85 eu vou levar com ele Gabriel Macedo 86 Leymacho Anderson Pereira 87 Leonel 88 é Tico Matiz Leymacho tá todo mundo chamado é boa bandeira é mais uma de bandeira boa que é a regada lá o canhoto aí vai descendo umas pontarias canhota mais perfeita do meu Brasil é o Nercaros vai mostrar agora o nome do cabaleiro que eu vou convidando dentro da pista abre o número 80 eu vou trabalhar com ele abre o número 80 eu vou trabalhar com ele abre o velhare aparece o velhare aparece o velhare tá pertinho de acabar tá pertinho de girar tá pertinho de girar vamos lá preparar volta nova pra mim por gentileza é botar né pôr do tristão alô é o castelo cadê o Gustavo pegado e bora bora Leonardo é boa é boa e boa é boa e boa é boa e boa aí Márcio vai chamando o Léo vamos lá vai chamando o Léo que já pediu a porteira que o velhare comiu seus garotas já chegou o Rafa se não chegou o Rafa vem o Daniel vamos lá Gabriel Macedo Anderson Pereira prepara pra mim também o Leonel se não chegou nenhum vem o Tico Matiz vai girando aguarda aí pediu a porteira pediu a passagem aí Márcio bora então Tico bora então Tico bora então Tico isso já chegou todo mundo Rafael troca troca se quiser só me confirma o Leonardo Silveira trocou correto comissão Ferrari é boa a do Léo o Rafael Dias já chegou olha o Rafael isso já fica preparado após a cento e nove correto o Gabriel Macedo tá por aí tá então vem o Daniel Cunha e vem o Gabriel Macedo o Anderson Pereira e o Leonel possivelmente que já tenha chego também né isso já chegou a gurizada tá todo mundo aí prepara lá então o Rafael depois da cento e nove o Gabriel Macedo e também o Anderson e o Leonel feito bora vamos lá é boa é boa de quem é boa a do Daniel é e boa do Rafael também Gabriel Macedo vamos lá Gabriel Macedo voltei com o Ferrari vai após a noventa e três do Jefinho vamos lá bora liberar vamos lá Gabriel Macedo Anderson Pereira é também o Leonel aviante aí vem Tico Martins e Zandri de Norvaldo que era doze até noventa eu já chamei vamos embora liberou vamos embora liberou comissão jogadora já vai trabalhando vamos nesse que desce é o Macedo é quarto giro é quarto giro é quarto giro ainda é recém quinta-feira ainda é recém quinta-feira não é isso não descer que a gente vai saber quem é o tio é a bandeira boa é a bandeira carregada vai descendo o Anderson agora vamos lá Anderson o Leonel o mar e jeiro eu vou pedir por toda a gentileza do mundo vamos lá a pecuária tá presa a pecuária tá presa vamos lá não tá o Anderson Pereira e o Leonel feito então vai o Leonel vai o vai o o Tico vai o Tico vai o Tico Martins agora libera aí vamos lá libera aí não tá oito sete nem essa oito meia então comissão jogando o oito-oito chegando Isandre Júnior cadê o Oswaldo Carnoso Eduardo Negri ele é em maço Gabriel Vidolin vamos lá Jardinho também depois do Jardinho eu vou levar novamente com Gustavo Ferrari vamos lá vai com o Oswaldo Carnoso chegando vamos lá Oswaldo Carnoso chegando é em maço manda o laço do Tico comissão eu tô na bandeira dele é boa bandeira Oswaldo agora cadê o Eduardo bora Eduardo bora Eduardo bora Eduardo bora Eduardo 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 agora agora é boa também é do Isandre Eduardo Negri ali cadê o Gabriel Eduardo Eduardo Gabriel Eduardo Gabriel chegando Eduardo Gabriel girando vamos lá em maço é branca do Carnos não deu vamos lá Gabriel Vidolin liberou 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 assim meu parceiro vamos lá assim meu parceiro muito obrigado Neymar Negri Vidolin vamos lá já vai descendo troca troca o Negri troca o Negri vamos lá Leymar de cabeça seguindo Vidolin vamos lá cadê o Jefinho vamos lá segurei 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 tô com a máquina pra mim boa gente beleza lá em cima vai isso cara ui caramba bora 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 a trabalhar vamos embora a trabalhar aqui liberou confirma lá em marcha do Vidolin é boa isso comissão jogadora boa obrigado vamos embora Joefinho Jefinho chegando vamos lá Jefinho chegando depois do Jefinho levou o Gustavo Ferrari e também o Eduardo Negri vamos lá bora bora Ferrari bora também o Eduardo vai em marcha vamos lá já vai chegando liberou isso assim é que é bom assim é que eu quero ver assim é que descobre quem que é quem que é os galos mais ganhados vamos lá Marcelo e Bandeira é boa vai ele vai ele vai ele vai ele vai o Gustavo Ferrari comissão jogadora vamos lá Mariana já tem a missão liberada vem a 94 agora o Deleira noventa e cinco Cauê noventa e seis vamos lá já tá aqui já tá aqui já tá aqui ele só tá segurando vamos lá segurou segurou vai ela e segura vai ela e segura o canhoto não foi porque tem boi no retorno o canhoto é branca a maneira é branca a branca é branca a branca é branca a maneira a Limassu foi ela a Limassu segurei vamos lá segurei o canhoto vamos lá vem o Nenner vem o Nenner vem que dá vamos lá vem o Nenner vem que dá a Limassu liberou bora Nenner bora Nenner aguarda aí espere a Limassu pode vir que dá você atrapalha do outro vamos lá já vai rodando vamos lá já vai rodando vem vem vamos embora liberou vamos embora aqui liberou a Limassu dá uma pegadinha nele aqui pra minha atenção pessoal a Limassu vai dando uma pegada dá uma carreirinha dá uma carreirinha aqui Cícero dá uma carreirinha aqui que ele já desce pra baixo a Limassu a Limassu já liberou a Limassu agora espere aí é botado o laço dele a Limassu começou o jogador é branca da prenda é branca da prenda é branca da prenda é branca da prenda é boa da prenda é boa também é do Nenner vamos lá vai o canhoto vai o canhoto vamos lá e vai a Limassu isso não acredito meu Deus do céu agora já virou natural é moda quem pega vamos lá já vai descendo agora libera aí vamos lá tá todo mundo não tem boca vamos lá e passa isso vamos lá já vai descendo agora já vai carregando vamos lá trabalha em Limassu chega o caminho é caminho brinque vamos lá é caminho brinque é branca é branca é branca é branca do canhoto Eduardo Negre vamos lá já vai descendo agora viaja com o caminho cadê o Flaminho vamos lá Flavio Naldo Pedro Limassu prepara pra mim também o Altair o Vinícius o Celê o Angelito o Silvio Neto o Cauê vamos lá Limassu o Diego prepara o Júnior Limassu o Júnior o Matheus o Matheus o Matheus aí leva o Michel o Renan o Gabriel e o René para vir para a última deles aí vem o Rafael e o Gabriel Macedo já vai descendo agora com a missão jogadora é boa é boa bandeira cadê o Flavio agora não tô chegando não tô chegando nove oito nove nove eu vou até a cento e nove menos retratário bora libera libera bora bora é boa é boa bandeira é boa bandeira Limassu tem nego profissional vamos lá então demorando para sair do brete vamos lá Pedrinho Cardoso agora liberei vamos lá prepara o Carreirinho Limassu também já vai chamando abre o botão do laço do menino é mandado é laço e braço no mesmo com o braço girando o laço como se gira o mundo vamos lá pediu recebe o gol recebe a graça de Deus ali menino ali garoto olha a envergadura do corpo desse moleque vamos lá abro a bandeira do Nando Limassu eu viajei com o Pedrinho aí foi o Carreirinho cadê o Vinicius cadê o bairro 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 é boa também nem marcha a bandeira vamos lá meu Senei com o Angelito cadê o Silvio do Arte Neto também já dá para carregar vamos lá a pecuária forte a pecuária pesada vamos embora mandando vamos lá mandando para cá mas que gado é esse mas que gado é esse vamos lá que pecuária é essa é boa é boa nem marcha do Senei com o Angelito cadê o Senei para o Americano cadê o Cauã vamos embora Zóio de Turo vamos lá Zóio de Turo aparece o Diego Silva aparece o Carlinhos até a cento e oito eu já chamei com o Mateus e o Gonçalves a cento e nove é o Mateus aí vai girar no Renan no Michel no Gabriel no Rani no Rafael no Gabriel no Macedo vamos lá é essa volta volta o Cauã volta o Cauã volta o Cauã volta o Cauã a memória vai voltando o Cauã com a missão jogadora vamos lá não tinha autorizado a solta do Boi ainda daqui eu vi vamos lá já vai descer mais uma demanda boa vamos lá calma moendo calma moendo Diego Silva o Carlinhos vamos lá calma moendo o Diego Silva e também o Carlinhos eu estou aqui para ajudar vocês eu estou aqui para ajudar vocês grisada você já chegou você já chegou Carva você já chegou Crava já chegou Crava lá em Márcio bora do Zinho bora 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 do Zinho então manda ele bora 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 do Zinho vamos lá o Marangelo já vai descer na terra de São Paulo vamos lá essa terra é Paranapanema abre na ponte chegou o Zinho chegou aí chegando é boa é boa bandeira vem o Zinho também no final laça e volta galope Zinho laça e volta galope já vai chegando já vai descendo já vai descendo vai chegando vai carregando eu quero ver o Carlinhos é boa bandeira é boa bandeira é boa bandeira quero tiro o Matheus Gonçalves agora bora Matheus é a Branca do Zinho já está dentro bora do jogo cadê o Carlinhos bora Carlinhos bora Carlinhos bora Carlinhos vamos lá Matheusinho agora Matheus 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 Gonçalves Matheus é Guatondina não é uma pasta do Mui é doceiro do Rio doceiro do Rio rasgou pra lá rasgou pra cá Leimácio virou e deu um tapa negatou na cara nela é mais uma demanda Leimácio é boa do Carlinhos é boa do Matheus já sei com ele agora Leimácio eu vou trabalhar com o Michel o Renan o Gabriel e o Rani prepara o Rafael o Gabriel o Marcelo e também o Zinho vamos lá a galope a galope a galope vamos lá bota a galope vamos lá bota a galope a branca senão vai girar só no final na outra volta do Zinho vamos lá já vai descendo é branca é branca é branca Leimácio do Matheus e o Michel chegando vamos lá vai o Michel vai o Michel vai o Michel vamos lá se não tiver o Michel vem o Renan vamos lá tá aí ou não tá tá aí ou não tá Michel vamos lá Renan vamos lá giro novo giro novo giro novo vamos lá já vai preparando Leimácio eu quero ver o Rani também vamos lá Gabriel bora Gabi bora Gabi bora Gabi bora Gabi vamos lá Leimácio o Michel eu já risquei com a missão jogadora vamos lá lá vai descendo pra cá também já vai o Daniel vamos lá Gabriel e Daniel Gabriel e Daniel vamos lá Renan Renan e Gabriel perdão vamos lá Renan cadê o Gabriel bora Gabi bora Gabi bora Rani vamos lá vem o Rani Leimácio vem o Gabriel Mace depois o Gabriel Mace Leimácio emparelhou também Leimácio Renan esses dois que descem vem pra embaralhar também esses dois que descem vem pra embaralhar também ex-comissão já vai chamando é foi boa é foi boa Leimácio é tudo boa é tudo boa é porque boa ah que boa vamos lá gerenciando ele é Rani ele primeiro Rafael agora vamos lá Rafael e Gabriel Marcelo tá lá o Rafael vamos lá tá lá o Rafael tem que ser errado ele é dois minutos segura o Rafa segura o Rafa que tem trabalho segura o Rafa que tem trabalho é do Rani segura o Rafa que tem trabalho foi isso saiu de branca aqui já o Rafael comissão jogadora é boa do Gabriel o Rani deve uma saiu de branca o Rafael porque mexeu na rolha após após medir Gabriel Macedo e Duzinho feito bora vamos lá Gabriel Macedo e Duzinho olha bem aqui pra minha cara o juiz de solta que juiz topia tudo que você achou viu o bora ele falou aglaparou não tem conversa falou ali mexeu o pau tornou vamos embora vamos embora que liberou vamos embora que liberou quero ver o Caspianaro na hora que ele mexer na rolinha ali aí como é que vai ser hein Gordinho vamos lá que não tem perdão viu Caspianaro vamos embora já vai descendo é mais uma de bandeira boa vai chegando é boa do Marcelo com o Duzinho vem o tesudo vamos lá vai chegando o rei do Polidense vamos lá pegar a porteira viajar trabalhar pra mim vamos lá trabalhar pra mim viajar o mais tesudo do Brasil isso eu quero ver trabalho vamos lá saudável pegando é mais uma de bandeira boa cadê o Douglas Passego cadê o Michael agora vamos lá já vai girando 59 deu duas voltas 7 na minha garganta vamos lá duas 9 mais 25 laçador vamos lá já vai girando agora mandado o laço dele que gravou é boa do tesudo é quinta volta é o Michael Passego cadê o nosso amigo Luiz vamos lá Michael e Luiz Michael e Luiz chegando vamos lá passei mandado o laço daí marcha do Douglas cadê o Michael girou é Luiz agora Neto Garcia Neto Garcia bora bora Marigero vamos lá cadê o Netinho vamos Neto vamos lá vamos Neto o João Jorge Neymar isso isso ajeitou bora bigode bora bigode tudo que é mais sagrado ajeita bigode já é você irmão vamos lá cadê você vem o Virgílio vamos lá Virgílio vai descendo Neymar já vai chamando vamos lá e vai descendo um dos campeão um dos campeão um dos campeão Neymar no duelo vamos lá no duelo da terra de Prodentópolis vai chamando agora vamos lá dar cabanha de Vina Maria é boa bandeira é boa bandeira é boa bandeira mais ligeiro mais ligeiro mais ligeiro Virgílio bigode 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 vamos lá bigodinho chegando eu vou levar o bigode já vai chamar Neymar também com a missão jogador é João Alô João Alô Matheus Ramos Preparou Arturzinho Ramos também Alô Cali Alô Juninho do Kiko já preparou Joel Sandrade vem o bigode 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 vamos lá acerta a palante do outro boi aguardem esperei sim ou não sim ou não sim ou não estão me apertando bigode bora irmão bora irmão já vai chegando agora demora atrás prejuízo aí vai o bigodinho vamos lá não peguei a do Garcia nem do Vigílio vamos lá girou doi muito obrigado vamos lá viajar bigode João agora já dá pra carregar vamos lá já dá pra viajar foi o bigode abriu abriu parou travou abriu parou travou continuou vamos lá João Cadê o Mateuzinho agora é Mateus é Mateus Ramos é Arthur Ramos abre me mandando em machucar ai eu te avisei bigode demorou muito até pra largar o laço bigode é negativo do bigode não deu ao lá já vai chamando João Genor é Mateus agora alô Arthur Ramos é local eu e o de la juninho do Kiko alô João é o verdade é essa ao lá aqui não tem ninguém fraco aqui não tem ninguém bom de laço ao lá já vai chamando a demanda do laço do cavaleiro é botando em machucar do João genor quer que ganhe o Mateuzinho ao lá Arthur Ramos agora já vai descer aqui também esse é problema esse é problema esse é que arrasto depois se você quiser vir ficar aqui na breta só uns 5 minutos você emagrece uns 20 quilos o que aquela mulher tá fazendo ali é extraordinário é de outro mundo bola vamos embora vamos embora vamos embora depois o canal do laço foca no trabalho daquela guerreira para mim por gentileza vamos lá e o Márcio confirmou aí vai Juninho do Kiko cadê o João é boa e boa é boa e boa é boa e boa vai chegando papagado dobrado que tá trabalhando por dois da moça vai descendo agora Jirei vamos lá Jirei Leonardo Esperandio vamos Léo vamos Léo vamos Léo vamos Léo vamos Léo vamos lá Leonardo Esperandio o Leymar bota do laço é boa é boa e boa é boa e boa Leymar aí vem o Davi aí vem o Davi aí vem o Davi agora cadê o Natan vamos lá Davi Natan é 15 a 16 a 17 o Leonardo Trinati vamos lá 18 Leymar deixa pra mim deixa pra mim vamos embora Leymar isso bora eu vou ter que ser uma hora narrando e uma hora dormindo viu bola se não elas me atacam vamos embora cadê você bora Davi Rocha agora vamos lá cadê o Natanzinho já vai girando o chapéu tá mocheiro não tá bola já vai descendo o que ele é o Leonardo bora Volnei bora 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 300 é no moldador já vai carregando bora Leymar é boa é boa é boa bora Léo bora Léo bora Volnei bora Léo bora Volnei vamos lá não acredito passa saindo piques já vai girando vem o Neyzinho aí vem aí aí vem o Volnei aí vem o Volnei vem o Volnei vem o Volnei vem o Gabriel 17 a 18 já vai girar agora vem Volnei vamos lá virou Gabrielzinho agora sim ficou legal vamos lá Juninho Juninho Polista já prepara aqui Lua da Silva também já tá ligado é 19 a 20 a 21 vamos lá já vai girando vai chamando é boa tá minha maneira é boa tá minha maneira decabe a seguida Gabriel decabe a seguida Gabriel azeito que eu posicionou se atrapalha não atira não quer saber é uma e duas a mesma foto e a mesma foto é a mesma armada é boa e branca é branca do Gabrielzinho cadê Lua agora cadê o Juninho vamos lá da Lua da Silva Juninho Polista já vai trabalhando pra cá também vamos lá e vai descendo vai descendo o Titã vamos lá e vai descendo vai descendo os quatro campos do Brasil é Juninho Polista agora cadê o João Elso vamos lá João Elso João Elso João Elso João Elso e dá aula vamos lá João Elso e dá Lua vamos lá João Elso e dá Lua bora 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 vamos lá voltando é cravar no laço do menino vamos lá Lua Pereira no Lua na Silva comissão jogado não é boa é boa maneira é boa maneira mas que tal confundindo Lua com Lua Pereira vamos lá nosso amigo o Juninho já vai chegando o João Elso agora vamos lá já vai descendo mano tio João Elso é Pedro Polista que o da Lua já tá ligado vamos lá bora Pedro Polista que o da Lua já tá na máquina vamos lá já tá lá mas já tem gatilhado já tem gatilhado vamos lá já tem gatilhado tem que encerrar aquela lata tem dois minutos pra ele vamos lá tem dois minutos pro tio João Elso abre ele mandando manda ele pegando vamos lá cadê a branca é branca é branca é branquinha dele Pedro Polista vai aí o da Lua também não deu vamos lá já vai descer né Pedro Leymar sempre Alucenso Jacumaço é Lucas Eduardo José Felipe Longa vamos lá descer a Godá vamos lá descer a Godá deixa a viaja Leymar tá pra morrer cadê você agora Leymar bora bora Paulinho bora Paulinho vamos lá Paulo César Jacumaço é Lucas Eduardo do Santos vai vir no oeste do meu Paraná é duelo poderoso é duelo grande na terra né paraíso do norte vamos lá o segundo final de semana do mês de setembro minha gente vamos lá é pista coberta é estrutura magnífica alô tio Fernando visou aquele abraço ainda é receita meu parceiro caduzão vamos lá já vai chegando agora trabalhei com ele é Lucas Eduardo dos Santos na Mangueira tá trabalhando Paulo César Jacumaço vamos embora girando vamos embora girando vamos embora chegando eu acredito que ainda não chegou tu que sabe vamos embora ali comissão aguardei esperei foi lá voltou pra cá de novo dali troca 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 isso troca o Jacumaço vamos lá mais um boi desse numa carcaça dessa chega da goza e morde a picanha ele dá pra ver daqui viu bola vamos embora vamos embora vamos embora vamos embora lá vai ele vai vir você vai vir você vamos lá já vai descer Lucas Eduardo dos Santos eu vou até Natan Pepe e já vou entregar meus trabalhos vai chegar vamos lá vou até o Natan já vai chegar vai chegar essa máquina vamos lá meu muito obrigado a cada laçador que passou no som da minha voz vamos lá meu muito obrigado a cada parceiro que escutou a gente através das leis do canal do Laço é boa maneira é boa maneira o Lucas agora já vai girar vamos se despedindo e mandando um abraço pra galera alô o Arasota é aquele abraço também é firmino nada mais da menos que os melhores laços do Brasil é laço ceras e tinta Felipe Valgas agora no lançamento aquele abraço só não já vai rodando é Felipe Valgas é o nome do Cavaleiro Lucas agora cadê o Natan vai girar vai girar vai girar vai girar bora 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 trabalha Lucas Cirilo vamos lá trabalha Lucas Cirilo vai chegando agora trabalha pra mim eu quero ver o Natanzinho preparar pra mim também vamos lá quinta volta quinta volta é a quinta volta vamos lá quinta volta é a quinta volta é a quinta volta que vai girando é a quinta volta que já vai chegando na imagem eu trabalhei Luquinha vai chamando Natan Pepe depois do Natan segura o bilhete pra mim por gentileza é uma honra é um prazer participar de um quadro seleto de narradores como esse fiquem agora com a presença agradável do nosso parceiro Bunhozinho que honra trabalhar pela primeira vez contigo um forte abraço uma boa sorte um bom trabalho meu irmão ei valeu 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 Joãozinho aí meu cordial bom dia a todos os senhores vamos lá vai embora garoto já saltou por ali ali o laçador o Fiacosca vai descendo vamos lá não peguei as três anteriores vamos lá vamos embora garoto tudo bom obrigado vamos lá vai embora garoto já saltou meu cordial bom dia a todos os senhores aqui o que nos fala o Nakador Bunho assou o Fiacosca passou de bandeira vamos lá beleza deixa tocar DJ enquanto acordamos o portão segura só um pouquinho pra arrumar o portão aí vamos lá o Esperandio passando lá comissão vamos lá toda a bandeira lá do Esperandio lá em cima agora vai descendo vamos lá vamos lá vai preparar ali o Dung prepara depois ali o Antenor ali também o Nus ali o Genauro Cortez ali o Willis segura só pra aí aí ajeitar o portão aqui embaixo vamos só aguardar deixa rolar meu DJ ok Aonde? E aí, atenção, atenção aí o eletricista da casa, chegar aqui no acampamento debaixo aqui, dá uma conferida ali, atenção, atenção, eletricista, deixa tocar, Tidja. Alô, alô, peruca, alô, Celaria Gonçalves, alô, Isa, deixa roubar, é duelo, é pianar, pianar. Meu Deus! Alô, povo do canal, enlouquecido povo do canal, alô, Bira. Vou virar já o pessoal do brete de solta. Que calorão, que calorão. E aí, senhores, segurou meu DJ, valeu. Aí, então, aí, ó, terça-feira, todo mundo convidado, aí, boa laçada, milionária, dez armada, milão, aí, a inscrição, pra quinze mil de prêmio. É lá no Tio Zico São José dos Pinhais, aguardo vocês, aí, nessa terça-feira, próxima terça-feira, agora. Aí, um esquenta-abraço, aí, pra chegar lá no Boscardinha, afiado, buscar o caminhão. Terça-feira, é a laçada milionária, lá no Tio Zico São José dos Pinhais. Aí, na terça-feira, então, são dez armada, mil reais, a inscrição. E o laçador concorre a quinze mil de prêmio, vai ser um show. E aí, tem a laçada em dupla embutida também. É um show, é um show, deixa tocar, meu DJ. Ó como é que tá o Bira lá. Mas ele tá demais, né? Eu vou só para o aguardo dos portões aqui. O quê? Viu? Então, eu vou só para o aguardo ali do pessoal do brete. É a laçada milionária. É o Dini e também aí, a Mariana, convidando os senhores aí. Na terça-feira, estão os dois zé dos Pinhais. O bicho vai pegar quinte mil de prêmio. No final de semana, tem aí o Boscardinha. A laçada do caminhão Aras Vila Velha. Aí é o caminho que leva todo mundo atrás do caminhão. É cascalho para mais de trezentos mil de prêmio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Certo, Brent? Tudo certo aí? Ir, certinho? Valeu! Vamos lá, vem que liberou! Tudo certinho aqui, começou, tudo certo lá, começou, liberado? Vamos lá, vamos trabalhar então, vamos lá por conta do Dang, vamos lá! Vamos lá, vamos embora garoto, agora vai descendo pra mim, agora ali o Dang pra mim no portal, vamos lá! Vamos lá, vamos embora, quinta volta de laço pra ali, vamos lá por tua basura, olha lá o amigo Bagé, como é que vem lá? Vamos lá, rincão do Piauí ali descendo do nosso amigo Bagé! Vamos lá, vai contando o garoto, agora vai descendo ali, trouxe uma pecuária diferenciada! Aí embora garoto, rincão do Piauí, corre no rodeio de Mandirituba, tá bem, né? Vamos lá, nos dias aí, nos final do mês, lá vai contando o garoto, final do mês de março, mês de abril! É rodeio de Mandirituba, bichão, é pegar, se Deus quiser estarão por lá! Aí embora garoto, agora vai descendo, passou o Dang, agora vai dali o antenor, agora o Genaro Cortez chegando agora, bora! Vamos lá, vai embora garoto, na bandeira, passou pra ali, vai tribular, vai tribular, tribulou! A bandeira ali é boa, é boa pra ali, agora vai descendo pra mim, agora viajou ali, o laçador ali, o Genaro Cortez, agora vai descendo o William! Vamos lá, vamos embora, Gijica, preparando, Gijica, preparando, vamos lá! Aí embora garoto, a bandeira ali é boa também, meu amigo Pestena! Aí embora garoto, agora vai descendo ali, o laçador, vai viajando agora, o laçador ali, o Genaro! Arremessa, 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 tem laçador em cima, vou aguardando! Vamos lá, segura aqui pra mim! Aí segura ali, o Gijica, dá uma seguradinha! Aí embora garoto, agora passou pra lá embaixo, passou de bandeira, ali é boa! É boa pra ali, vamos lá, vamos embora garoto, agora vai descendo pra mim, vamos lá, o William e o Gijica! Aí embora garoto, agora vai descendo pra mim, o bom competidor, agora vai descendo ali o João! Aí descendo ali o 20kg, preparando também ali o Xemez, vamos lá! Aí embora garoto, agora vai descendo, vai mandando, atirando, 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 agora mandando o tribular! Aí embora ali, já pode chegar bem perto, agora ali o Gijica, agora vai o João! Vamos lá, vamos embora garoto, já pode chegar bem perto, agora vai soltando ali o Gijica! É boa pra ali, do William, passou de bandeira, agora vai o Gijica! É o Zome da Débora! Aí bora garoto no quarto de milho, capa de revista Segurou aqui, comissão pra liberar lá Bate e rebate lá pra mim, ó Atenção João, bate e rebate Vamos lá, vamos embora o Gijica na mangueira Aí bora garoto, agora o Gijica na mangueira Ele bate e rebate na casa Aí bora garoto, ele vai deixando por conta do Gijica Pode chegar João, se atrapalhar aquele boite, damos outro Ajeitamos outro, aí bora garoto, agora vai passando Toda a bandeira do Gijica lá, comissão vai analisando pra ali A bandeira ali é boa, é sensacional E acima da média, agora vai deixando por conta do João Agora vinte quilos, lá vai o Moreno lá, piano Vai se preparando, lá vai contando o garoto, tocando, solando Aí levando, vai conduzindo, o quinto giro do laço É no lugar do mocho, o cunhado Aí bora garoto, agora vai descelando em piscas ali Por conta do João, é derr, lá vai contando o garoto Agora ali o João, é derr, agora vai preparando, segura ali Vinte quilos, prepara, aí bora garoto, agora arremessou De nosso braço, de nosso tribulou Aí tribulando, vrola e a bandeira que chega, aguarda Espera ali, vamos lá, vamos embora, a comissão me diz que é A comissão de vem, pode vir vinte, aí bora Vinte quilos, lá vai o Moreno, lá vai o Lapiano Vamos lá, Ximeno, chegando, agora vai descendo ali, vamos lá, vamos embora Lá vai o rei do feno, aí bora garoto Agora vai descendo pra mim, o laçador, agora já pode chegar Bem pertinho, tá estacionado ali, o caminhãozão Ali com o feno, o melhor feno do Brasil Lá vai Ximeno, agora vai chegando, agora já pode chegar Bem, vai ali o Rani, vai se preparando Pra mim, ó, ali o vinte quilos, agora vai trabalhar Ali o vinte quilos, agora vai sentando, tem laço pra ali, bora na bandeira Lá vai o Moreno, o laçador, agora vai descendo Ali o laçador, ele é bom pra ali, do vinte quilos, agora vai descendo O Ximeno, agora vamos lá, ali o Rani Pra mim, agora o laçador, prepara, Diego O Thiago, vamos lá, garoto, já meio O Ferraro vai virando também, ali o Thiago Souza Vamos lá, vamos embora, garoto, agora vai descendo ali, vou na bandeira Do laçador, agora o Ximeno, diz Arremessou, tem laço pra ali, agora vai embora Lá vai contando o garoto, agora vai descendo, agora ali o laçador Vai o competidor, agora tô no Ximeno Eu tô na bandeira do Ximeno, aguarda, no cerramento Tem a bandeira lá em cima, agora vai descendo o Diego Vamos, Diego, vamos, Diego, vamos, Diego, chegou a hora, acabou o recreio Aí, bora, garoto, agora vai descendo Já pode chegar bem pertinho, agora já pode chegar bem pertinho Olha lá, arremessou de bandeira ali, o Rani Passou de bandeira ali, agora vai Thiago Vamos lá, Suárez, agora a família ali, a Rani Já vamos agora, trabalhando ali, que gadaria é essa, hein Lá vai contando o garoto, agora o gado tá voando Aí, bora, garoto, agora vai descendo A bandeira ali, a branca pra ali, vamos lá, vamos embora Se emocionou pra ali o Diego, vamos lá, Thiagão É, Thiago, o Suárez, agora vai descendo ali, vamos lá, vamos embora É com a capa de revista, aí, bora ali o Suárez Agora vai descendo, vai procurando o melhor ângulo Ajeita o boi, agora ajeita o tiro, agora vai descendo Vamos lá, Juninho, o Ferrari pra mim vai preparando também o laçador Thiago, o Suárez e também o Rafael Pass Aí, bora na bandeira, agora vai descendo ali o laçador Agora já vai lá embaixo ali o Juninho Vamos lá, Suárez, agora vai descendo o Suárez, chegando o Suárez, chegando o Suárez, chegando agora Vamos lá, lá vai contando o garoto Segurou, Suárez, dá uma seguradinha Dá uma seguradinha, vou segurar aqui comissão, porque aí voltou o boi com o laço aqui Vamos lá, vamos embora, garoto, lá é boa É boa, é boa pra ali agora, vamos lá É boa pra ali, vamos lá, vamos embora O pessoal da casa lá, ajeita lá, um bate-rebate pra nós, ali, tá deu o João Rolha Vamos lá, vai descendo ali, vai aguardando somente liberar Mangueiro Vai preparando ali o Souza, prepara também o Rafael Prepara também a Amanda Roça, vai preparando ali o moço Aí o Paulinho, vem o preto Vai descendo ali o Hugo, vai descendo também a Ariane Vamos aguardando somente liberação de Mangueiro Agora vai descendo pra mim, agora ali, lá vai o Souza Aí a 4-4, agora vai descendo ali o laçador ali O 4-4, 45, agora vai o Rafael Vamos lá, Rafael, chegando agora, já pode chegar bem pertinho O bicho tá pegando, é duelo gravudo, é duelo milionário Lá vai aguardando o garoto, agora vai descendo o Thiago Souza Agora passou pra ali, agora vai descendo, agora vamos Vamos lá, vamos embora, Rafael Vamos lá, Rafael, chegando agora, Rafael, chegando agora Vamos lá, vamos embora, dá 4-5, agora vai trabalhando Ali já vai preparando a Amanda Aí fica no bico da bota por conta da frente, é brasileiro, lá vai Aí trabalhando na Mangueiro ali, dá 45 Aí o Rafael Paz, agora na Mangueiro no quarto de milha Lá vai fazendo o cavalo zelado, cuidado Garoto, agora já pode chegar bem pertinho, agora vamos Bora, bora, bora Ali aprendi a Amanda, agora vai se preparando Pode chegar, pode chegar, pode Pode chegar bem, vai ali, aqui lá já não perde mais Vamos lá, aprendi ali a Amanda, chegando agora Já pode chegar bem pertinho, agora vamos lá Ali botou de na silêncio, vou guardar da bandeira Que eu chego do bom competidor da 45, agora vamos Vamos lá, vamos embora, 46, prepara aí 47, a bandeira ali é boa É sensacional, é acima na média, agora vai descendo Aprendi ali a Amanda, agora vamos lá, vamos embora Oi O Ailton Ximêndez retificando foi negativa então Obrigado comissão, retificando a armada então Aí da 39, a da Ailton Ximêndez foi negativa Vamos lá, vamos embora, tudo certo Aí bora, garoto, agora vai dançando ali Já fica bem pertinho, agora vai o Paulinho Ali passou por conta da frente ali, a Amanda passou de bandeira ali Agora vai descendo, lá vai o lá, levanta o boi Aí vai levantando o boi pro bom competidor da 47 A 47 na bandeira, agora levantando, aguardando agora o boi se levantado Vamos lá, vamos embora, garoto, agora vai descendo, vai corregando É o bom laçador, agora vai o lá, vamos embora ali Vai ali a vaca, V5 Aí levando, vai levando no peito ali, vai agendendo O laçador agora da 48 A 48 agora vai descendo, lá vai rodando, já pode chegar bem pertinho Agora vamos, bora, 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 Bill Aí bora, garoto, agora vai descendo pra mim Agora ali já foi embora o laçador ali, o preto agora vai embora Lá vai aguardando, vamos lá, vamos embora, começando na 47 A 47 agora vai descendo, já passou dali É boa pra ali, agora foi a 48, foi a 49 Agora vai descendo ali, Ariane, aí descendo por conta Ali da Ariane agora chegando, vai chegar bem pertinho Tem que serra lá em cima, aí aguardando Agora já pode chegar bem pertinho, já viajou na bandeira Segurou, segurou, boa, Duga Aí bora, agora vai descendo, segurou aqui Aí segura ali, dois minutos Aí começaram as contagens lá, segura pra mim, Alain Seguradinha pra mim, agora vai dando zoom Segurou aí, Ariane, dá também a volta, Ariane Aí botando o pé do pelotão Aí descendo ali, segura lá, vai aguardando lá, a comissão Vai analisando a bandeira do laçador da 48 Do preto, do Cane Eu vou aguardando lá do Cane, agora vai brigando, vai brigando lá em cima E a contagem tá sendo Vamos lá, vai rodando o garoto, agora prepara pra mim, Alain Prepara também aí o Diego Aí o Carvalho, prepara aí Josué, prepara também ali o Reinaldo Aí também o Pampili, assim por diante Aí depois vem a Ariane, aí não vai depois, dá 60 Liberou Aí bora, pode, vem ver lá o Alain pra mim no portão Pode chegar Vamos lá, vambora ali o Alain, agora já pode chegar Vem que liberou Vamos lá, vambora ali, pode chegar, pode chegar Depois eu busco aí a branda Aí bora, agora vai descendo, dá 50 Agora vai descendo ali, vamos lá, vamos lá, dá 5 Aí bora, garoto, lá vai o Fabuloso, agora vai descendo pra mim, já vai rodando É Alain Suárez na Mangueira, agora vai descendo Vamos lá, Diego Vamos lá, vambora, garoto, Diego preparando Vamos lá, vambora, Diego Carvalho, agora pra mim no portão da 5, 2 Aí na Mangueira, agora vai descendo ali, vai tribular Lá vai rodando o garoto, agora já vai rodando ali A puta Amazônia É o CTG Capão do Céu Aí bora, 20 de setembro, tem o Rodeio Graúdo Aí bora, garoto, agora vai descendo pra mim, vai montando agora Ali o Laçadura, passou o Fabuloso A 5, 1, vai passando, lá em cima, vou na bandeira Vou aguardando ali, começou, vai analisando a bandeira ali, é boa É acima da média, sensacional Aí bora, já viajou pra ali, agora ali o Laçadura, ali o Diego Josué Souza, aí de Souza Aí bora, dá 5, 3, agora vai descendo pra mim, vamos lá Lá vai rodando, que calorão, que calorão Lá vai rodando o garoto, agora vai embora 5, 2, passou lá, 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 é branca É branca ali, peça os seus Laçadores Laçou, Castelo, Laçou, Castelo Arrega o boi pra mim Aí bora, garoto, agora ali, Reinaldo chegando, agora vai embora ali Olha a frente, olha a frente, olha a frente, agora lançou pra ali, vamos lá Lá vai rodando o garoto, já viajou pra ali, o Laçador Lá vai rodando o garoto, agora estou na bandeira Da 5, 3, a 5, 4 Lá vai rodando ali, a bandeira, ela é boa, agora vai descendo ali O Reinaldo, Pampilho, vamos agora pra mim Vamos lá, vamos embora, Pampilho chegando agora Já pode chegar bem pertinho, o patrão mandou tocar Vamos, senhores, vamos chegando, vamos chegando, se atrapalhar Ajeitamos outro boi, lá vai rodando o garoto Agora vai embora, ainda 5, 4, agora foi o Pampilho Agora vai o Gustavo, vamos lá, Gustavo, sai agora pra mim No portão, vai preparando, vamos lá, Gustavo Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando agora Lá vai rodando, estou na bandeira da 5, 4, lá do Reinaldo Eu estou na bandeira do Reinaldo, lá com ele Vai analisando pra mim, a bandeira ali é boa Lá vai rodando, já pode chegar bem pertinho, agora vai embora Ali da 5, 6, agora foi o Gustavo, agora prepara aí Aí o Icaro Lima Aí bora a garota, agora vai descendo ali, toda Pampilho Agora vai embora ali, já vai preparando o Icaro, prepara também Ali o Chequinho, aí descendo ali o moço Aí o Fernando Sartor, prepara o Júnior Corrêa Aí bora a garota, passou por ali, passou de bandeira ali É boa também, agora vai descendo, já passou O Gustavo Sartor lá em cima, agora vai descendo Agora ali o Icaro, é Icaro chegando, o Icaro pedindo, Icaro pedindo Agora vamos lá, a gadaria não tem comentário O gado é gordo Lá vai bem zelado, o gado tratado Aí bora a gadaria moxa Aí bora ali o Icaro Lima, agora vai descendo o Chiquinho A 5, 8, agora vem Chiquinho pra mim no portal Vamos lá Chiquinho, vamos lá Chiquinho, chegando, Chequinho Chegando, vamos embora ali, é um show É aí o segundo edição do duelo dos Pianaro Lá vai continuar, vamos lá, vamos lá, trabalhando Ali no meio dos melhores lavadores Lá vai continuar a bandeira ali do moço Icaro Lima, passou de bandeira boa Aí bora a garota, agora vai descendo, já pode chegar bem pertinho Agora vamos, lá vai descendo, agora estou na bandeira Agora já pode chegar ali o Fernando Sartor, agora vai embora Aí na bandeira, agora estou na 5, 8, lá em cima Comissão da 5, 8, agora vai passando a bandeira Boa, foi da 5, 9, vem da 60 Vamos lá Chiquinho, correira, vamos lá, vamos embora Ali já pode chegar bem pertinho, agora vamos João Eduardo Aí bora a garota, já pode chegar bem pertinho Vamos lá, vamos embora, guardando a bandeira Lá vai descendo, já pode chegar bem pertinho A bandeira ali em cima, é boa Aí descendo, agora vai descendo, vamos lá, vamos embora João Eduardo da meia 1 Aí bora João Eduardo da meia 1 vai trabalhando a mangueira, 60 ali, o Juno Correia agora vai descendo agora, vamos lá, vamos embora a bandeira, ela é boa, é boa pra ali do Sartor agora foi ali o laçador ali, o laçador junto agora vai descendo ali, vamos João Eduardo Ariane, tá aí a Ariane, daí eu chamo a Ariane vamos lá, vamos embora agora, já vai descendo ali depois aí, já vai saltando aqui a Ariane aí saltou ali, aprendi ali a Ariane, agora vai descendo aí vamos lá, aí saltou ali por conta da frente ali a Ariane agora vai descendo, já deixamos lá, começou só o soltou aí a Ariane, vamos lá, vai embora agora vai descendo, já vai descendo, vamos lá aí lá vai rodando agora, olha ali o bom laçador Ariane na mangueira, agora vai descendo ali o laçador, já pode chegar bem perto, agora vamos lá a bandeira da Ariane, ali tô na bandeira da Ariane agora vai descendo ali o João, ali o João na mangueira ali o João na mangueira, ali o João Eduardo já tá na mangueira tamo lá, aí lá a bandeira ali é boa a da Ariane ali em cima também é boa, agora vai descendo ali o laçador, o Ivan Barbosa aí o laçador ali, o Ivan Barbosa ali, o Ivan Barbosa chegando agora, vamos, vamos lá o Ivan Barbosa prepara, o Anderson prepara também ali o laçador ali, ali o moço lá vai rodando o garoto, agora vai embora lá vai rodando ali, a branca lá é a do Caldas Branca lá, Branca do Caldas Vamos lá, vamos embora aí, não peguei a do Ivan Lá vai Godeiro, já pode chegar bem pertinho ali, vamos Lá vai Godeiro, Branca do Caldas Agora vai descendo, já pode chegar lá A bandeira ali, a boa para ali do lançador Agora foi ali, então é esse daqui, aí dá cinco, meia Aí então, aí o moço, aí o Leite Aí embora, agora vai descendo, já pode chegar bem pertinho Não peguei do Ivan, começou a meia dois Vamos lá, obrigado, lá vai descendo agora Vamos lá, vamos embora, meia cinco Vamos lá, vamos embora, meia cinco na mangueira, vem aí a meia meia Vamos lá, Miguel chegando Vamos lá, vamos embora, Miguel chegando agora, vai descendo agora, Miguel chegando Agora vamos, lá vai Godeiro, saindo o cavalo Para mim no portão, agora vamos Lá vai Godeiro ali, o garotinho da meia meia, agora vai descendo Agora saindo, da meia sete, vamos lá, vamos embora Garoto, agora vai descendo, quinto giro do laço É no mocho, cunhado, aí embora vai passando Aí ele revençou, tem laço para ali o garotinho Ah, vai Godeiro, agora vai descendo, já me aljou para ali É pô, para ali, é pô, para ali do lançador Ali do meia galzinha, agora vai descendo o Saiba, agora vai descendo Rodrigo, Rodrigues, vamos lá, Rodrigo, Rodrigues Agora para mim no portão, prepara ali o Felipe Aí embora ali do lançador do Saiba, agora lançou Para ali no gato Nelari, lá vai contendo o gato Agora vai contendo o garoto, agora vamos lá Felipe Vamos lá Felipe, agora para mim no portão, Felipe Chegando agora, vai o Duda, aí preparando para mim Agora ali é boa e boa para ali, vamos lá, vamos embora Tribulou, a bandeira ali é boa e boa Aí o Felipe Silva na mangueira da meia nove Ah, meia nove, agora vai descendo ali, vamos lá Vamos embora ali, vai enfrenado, aí enfrenado o cavalo Criolo, agora guardando A melhor posição, ali não erra Uma passada, aí trabalhando comigo aí Aí embora garoto, agora vai descendo aí Duda chegando da setenta, vamos lá Duda Chegando da setenta, agora vamos lá, vamos embora, bora, bora, bora Duda, aí vai o patrão do capão do céu Aí ó, lá vai rodando o garoto, ali o Duda Já pediu, já autorizou para ali, agora ali ó Aí embora garoto, estou na bandeira lá em cima agora do moço Felipe da meia nove, aí está setenta Já soltou para ali, agora vem o Jackson, vamos lá Vai rodando o garoto, agora vamos lá, vamos embora ali o Jackson Chegando agora, já pode chegar bem pertinho, vamos lá Aí embora garoto, ali passou de bandeira boa, agora Vai o patrão Duda, abriu E mandou, abriu para fora e mandou Aí, mas ele está demais, né Aí embora garoto, agora vai embora ali o Jaco O Jaco ali no portão para mim, prepara ali O laçador ali, o Renan prepara, aí o laçador também Aí o Gabriel prepara, aí o Adrian prepara Ali o Seninha prepara também Aí o Reis, aí aguardando ali, começou Aí o Bui, aí o Bui, aí o pessoal do aí ó Vamos lá, vai embora ali o Jaco agora vai ajeitando Vai começar tudo de novo, vamos lá Jaco Volta ali, já pede, já sai na bolhada Vamos aguardando, vai trabalhando comigo aí, sonório Aí embora garoto, agora é a melhor Vai na bolhada, vai na bolhada, vai na bolhada, Jaco Aí o laçador ali, ah somente as melhores Moda, vamos aguardando ali o Jaco E aí Jaco, sai na bolhada Aí embora competidor, agora vai descendo a égua melada A égua melada no Bui, agora vamos lá Era laçador, o Jaco agora Aí embora agora deu tudo certo por ali Agora o laçador ali, o Jaco agora trabalha no comissão Ah, na meia, um, na meia, dois Agora trabalha por conta do Renan, vamos lá Vamos lá, vamos embora ali o Renan Agora ele já pode chegar bem perto Agora o Renan chegando, agora vamos Lá vai o homem da égua melada, agora ali O Jaco pra mim no portão, vai trabalhando a sete, um, sete, dois Agora vamos Aí lá vai aguardando o garoto, agora são todos lá em cima Agora vai à frente Ela vai aguardando, deu certo Aí embora a garota, agora vai descendo ali Já vai aguardando o garoto, agora vai Terminando a bandeira É burro do Jaco, agora vai descendo Agora a Gabriel Vamos lá, Gabriel Pra mim no portão, por gentileza Aí embora a garota, agora vai descendo ali O Gabriel já soltou ali O Albani Ela vai aguardando ali O Albani, agora vai descendo Ádrine Ádrine o livrinho Pra mim no portão, vamos lá Meia, quatro A meia, quatro chegando A meia, quatro chegando Agora já pode chegar bem perto Vamos Vamos lá Vamos, driver ali Agora vai descendo Já vai aguardando o garoto Agora ali agora vem o Seninha, vamos na Seninha, chegando o Seninha, chegando o Seninha, chegando, agora vamos lá vai rodando, já pode chegar bem pertinho da sete e quatro, passando aí, ó, aí passando ali o Adriano Oliveira, agora vem o Seninha, vamos na Seninha chegando, agora vai embora, lá vai rodando toda a bandeira lá em cima agora do Oliveira, da meia a sete e quatro, a sete e quatro, passou de bandeira boa, agora vai descendo ali o Seninha, agora vai descendo ali o Reis, vamos lá, o Reis chegando, agora vai descendo o Guilherme Oliveira, vamos lá, agora vai trabalhando, vai trabalhando ali, tribulou, aí bordo da sete e cinco lá o Seninha passou pra ali, agora dá a bandeira que chega a bandeira ali é boa, é o quinto giro que vamos levando, é duelo poderoso, é duelo dos pianais da segunda edição, aí embora a garota agora vai descendo ali, o laçador ali, o reis, agora já foi pra ali, agora vai Guilherme, vamos lá Guilherme, prepara pra mim o João Cristão, prepara ali, o Éder Brabosa, prepara o Caio aí embora agora vai descendo pra mim, toda a bandeira ali em cima, ali é boa e é boa pra ali, agora foi o Guilherme da sete e sete aí embora a garota ali da sete e sete, já foi o Oliveira lá, agora vai descendo, toda a bandeira do Moçal e o Oliveira, agora vamos, lá vai descendo pra mim aí, vai preparando agora, vamos, é a bandeira ali é boa pra ali, já soltou o Canhoto pra ali, agora já pode chegar ali na sete, oito ali, foi o Cristão aí embora aí, Éder Brabosa chegando pra mim, por gentileza meu amigo, Éder Brabosa agora pra mim no portão, vai pedindo agora, lá vai o Canhoto laçou ali, vai mandando, atira ele mandando tribulou, aguardo, espero é boa pra ali, é boa pra ali, agora vai descendo pra mim agora ali, o Éder Brabosa pra mim no portão, agora vai o Caio aí descendo pra mim ali, o Caio chegando o Caio pedindo ali, o Éder na mangueira, agora lançou é no gado do Moçal, a gadaria, top aí embora garoto, agora vai descendo o Éder, agora vai embora ali, até o momento cem por cento de aproveitamento lá vai botando a bandeira ali, a boa também agora vai o Caio, ali dá oitenta ali o Caio, agora vai descendo o Gustavo Ferrari bora Gustavo, vamos chegando, vamos chegando agora ali, laçado na mangueira, agora o laçador ali vamos, ali o laçador e o Caio na mangueira, agora o Gustavo Ferrari pra mim no portão, agora chega é a branca pra ali, é, carregou, carregou o amigo aí carregando, vai carregando ali, vai embora ali, vai embora ali, ó, ali na mangueira ali vai o Lapiano, agora vai descendo agora, Leonardo vamos lá, vamos embora, Leonardo chegando agora já pode chegar bem pertinho ali, ó, a oito um vai passando lá, começou a oito um, agora vai descendo ali já pode chegar bem pertinho, bora, 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 bora bora, aí embora ali, o laçador Rafael, Rafael Dias agora pra mim, vamos Rafael, vamos Daniel aí embora ali, vai lançando todas as duas bandeiras lá começou, a oito um, a oito um e a oito dois, aí embora, todas as duas bandeiras ali vamos lá, é, vou e branca por ali agora vai descendo, já pode chegar bem pertinho, agora foi o Dias agora vai Daniel, aí embora ali, já viajou pra ali o Dias, agora ainda dá certo, a oito três, agora vai a oito quatro, aí embora já pode chegar bem Bora, 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 Bill. Aí, bora ali, já vai arremessando agora ali o Dias. Agora passou de lá embaixo na bandeira. Ali então do Dias. É boa pra ali do Dias. Agora vai descendo ali o Daniel Cunha. Ali o Daniel Cunha já pediu, já autorizou. Agora Gabriel Macedo. Vamos lá, Gabriel Macedo. Pra mim no portão. Bora, 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 bora. Lá vai contando agora. Vai mantendo a bandeira agora o laçador ali. O Daniel arremessou ali o laçador ali. O Daniel aguardou. Ali vou guardando a bandeira. Começou. Vai analisando, pensando comigo. Agora já pode chegar bem perto. Agora vamos. Ticos Martins agora pra mim no portão. Chega. Vamos lá, bora, garota. Bandeira ali. Laçador ali. Aí o Macedo. O Macedo na mangueira agora trabalha por conta do Ticos. E Sandro e Júnior só do cartãozinho Eduardo Negrelli. Alô, Negrelli. Aí vai preparando, vai preparando. Agora vai descendo ali. Vamos lá. Aí foi o Macedo. Aí começamos ali. Agora vai descendo ali. O comissão já foi ali. Agora vai descendo ali o Tico. Ali já viajou pra ali o Tico do Tordilho. Agora ajeitado. Aí mandando ali em cima. Agora vai embora. Arremessou. Tem laçador ali. Embora agora ali o Tico. Agora já vai rodando e Sandro. Vamos lá, vamos embora agora ali o Sandro. Chegando e Sandro. Chegando e Sandro pedindo. Lá vai rodando o garoto. Agora já pode chegar bem perto. Agora vai descendo ali. Estou nas duas bandeiras. Lá vai rodando e já é boa. É boa pra ali. É boa e boa pra ali. Agora foi o Oswaldo. Agora vai o Negrelli. Ali lá vai rodando ali o Oswaldo Cardoso. Agora vai descendo ali. Já pode chegar bem perto. Agora mandou. Ali tribulou pra ali a bandeira que chega. Agora vai embora. Começou. Agora vai descendo. Agora ali o Negrelli. Agora vai daí. Para também o Dene. Agora vai descendo pra mim. Agora lá. Estou na bandeira do Negrelli. É boa pra ali do Negrelli. Agora vai descendo ali o Vido Linho. Agora vai descendo ali o Jefinho. Assou pra ali. Agora ali a bandeira ali. O Vido Linho é boa. É boa pra ali. Laçadora agora. E o Pestana só fala. Boa, boa, boa. Aí bora a garota. Agora vai descendo. Agora ali o Jefinho da 6-9-3. Aí bora a garota. Agora vai enjoar de falar. Pessara. Lá vai rodando. Já pode chegar bem perto. Agora vai embora. Um grande narrador também. Vem aí o nosso amigo Pestana. Lá vai rodando da primeira região. A bandeira ali é boa pra ali. Agora já foi ali o Dene. Agora vai ter aí o Cauê. Lá vai descendo. Já pode chegar bem pertinho ali. Da 96-96. Chegando. Vamos lá. A prendinha Mariana passou. Branca pra ali da Mariana ali. Foi o Dene. Vamos lá. Vamos embora agora. Vai aí o Cauê. Lá vai descendo agora o Dene. Agora vai correr. Flavinho Carneiro vem amando. Aí bora ali. Passou de bandeira boa. O laçador ali da 95 é boa. Agora foi a 96. Agora na Mangueira. Agora deu certo pra ali. Agora Flavinho Carneiro chegando. Vamos lá Flavinho Carneiro chegando pra mim. Agora já pode chegar bem pertinho. Agora vamos. A 96 agora vai lançando lá em cima. Agora lançou pra ali no Gado Mocho. E se perguntar é no Mocho. É Porto Amazônia. Que calorão. Que calorão. Que calorão. É boa pra ali agora. O Carneiro na Mangueira. Agora vamos ali. Vamos lá. O Nando chegando. O Nando chegando. Agora vai descendo ali o Pedro Cardoso. Vai descendo ali o Carreirinho. Vai descendo ali na Mangueira. Agora vai descendo. O Flavinho Carneiro passou de bandeira ali. É boa. Agora vai descendo. Lá vai. Ali já passou também o Laçador. O Nando Lima. Agora vai descendo ali o Pedro. Vamos lá Pedro. Ali o Pedro. Agora vamos lá. Vamos lá Pedrão. Vai ser Pedro. É uma parada. Aí embora garoto. Agora sentou de laço pra ali. O Laçador. O Lima. Agora eu tô na bandeira. Aguardando pra ali. Já viajou pra ali o Laçador. Agora ali o Laçador. O bom competidor. Ele é boa. É boa pra ali. Já viajou ali o Laçador. Ali o Pedro. Agora vai ao Carreira. Vamos lá Carreira. Chega no Carreira. Chega no Carreira pedindo. Aí lá vai rodando o garoto. Agora já vai preparando ali. Toda a bandeira lá em cima. Agora já vai rodando o garoto. Olha o Vinícius Selenco. Aí lá vai rodando a armada do Selenco. Aí embora. É Vinícius. É Branca. A do. Qual que é a Branca lá comissão? Vamos lá. Vai rodando. Já pode chegar bem pertinho. Agora vamos. Vamos lá. É Branca do Pedro. Branca e Branca. Obrigado. Ali o Vinícius Selenco da Mangueira. Esse cavalo vai ao quarto de milho aí com um papelasso e se encontra a venda. Aí embora a garota agora vai descendo. Chama aí. Chama no Pix. Vindo o portão agora vamos. Ali tribulou por ali. O quarto de milho se encontra a venda. O cavalo do bairro. Lá vai ir da família Camargo. A sobra ali passou de bandeira ali. É boa por ali. Agora ali o Selenco. Agora vai descendo ali. Angelito. Agora vai o Silvio. Vamos lá Silvio Neto. Agora para vir o portão. Silvio chegando. Chega o Silvio. Vamos lá. O Bueno. Lá vai lançando. Agora vai lançando lá em cima do Angelito. Da cento e dois. Agora vamos. Dale. Lá vai. Bandeira. Vou por ali. Vamos lá Duzinho. Agora. Hora. Hora. Chegada. Hora. Chegada. Vamos Duzinho. Parou. 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 Lá vai contando o garoto. Ele é bandeira ali. É boa por ali. Agora vai descendo. Alô Sima. Lá vai contando. O Sima veio. Lá vai contando. Eu não sei se ele veio para o duelo. Aí embora garoto. Eu não vi aquele homem laçador ainda. Aí embora garoto. Agora vai descendo ali. O Biazão para vir. Não importa. Agora vai descendo. Agora Diego. Vamos lá Diego. Sima agora é hora de mudar o jogo. Ainda dá tempo. Lá vai contando o garoto. Agora ali o laçador ali. Alô. Tudo. Agora passou lá o Biazão. É boa para ali do Biazão. Agora vai descendo. E aí Sima. Vamos lá. Vamos embora. Prepara quem deve. Lá vai contando. Já vai. Começou. Vai passando para mim aí. Lá vai descendo. Já pode chegar bem perto. Agora vai embora ali o laçador ali. Vamos. Lá vai contando. Já pode chegar bem perto ali. O Sima agora vai o Carlos. Aí embora ali o Carlos para vir no portão. O Carlos para vir no portão ali. O Sima agora mandou para ali. Vamos lá. Branca. Mas que momento que vamos Sima. Aí embora garoto. Agora vai descendo ali o laçador. Agora Matheus. Matheus Gonçalves. Lá vai. Aí o rincão do Vial. Agora vai descendo. Já pode chegar bem pertinho. É o gado que corre no rodeio. E tem a mandira e tuba. Lá vai contando. No final do mês de março. Aí começo de abril. Lá vai contando o garoto. Agora vamos lá. Vamos embora. Vamos ter ali. É boa para ali. Agora vem ali o Matheus Deng. Lá vem contando o Matheus Deng ali. Vamos lá. Lá vai descendo ali. Vamos lá. Vamos embora garoto. Agora já viajou por ali. Matheus Deng. É aí. Comissão me passa. Quem é que tem que chamar agora? Vamos lá. Vamos embora. Já pode chegar bem pertinho. É a bandeira lá embaixo do Matheus. Aniele. Vamos lá. Vamos embora aí. Qual é o número? Vamos lá. Vamos lá. Vamos embora. Quarenta. Aí ó. Vamos lá. Vamos embora aí. Toda a bandeira. É branca. Branca para ali. É branca lá em cima. Então do Matheus. É branca do Matheus lá embaixo. A tutanguia é branca. Obrigado. Vamos lá. Vamos embora aí. É saltando. Esse que saltou aí então começou. É o Aniele. Vamos lá. Dá quarenta. Quem mais que precisa? Começou. Vamos lá. É boa. Vamos lá. Vai Godeiro. Vamos lá. Vamos embora. Rafael Dias para mim por gentilão. Dá oito três. Rafael Dias chegando. Vamos lá. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos devagarzinho aqui. Começou a virar a sonha. Vamos lá. Vai Godeiro. Esse é o Dias. Vamos lá. Vamos embora. Oito três. Vamos lá. Oito três ali. Então ali o Dias. Vamos lá. Vamos lá. Vamos embora ali. Vamos lá. Vamos embora ali. Vai rodando o garoto. Agora já pode ficar bem pertinho ali. Eu estou ali no Dias. Agora é a branca. É a branca para o ali. Vamos lá. Deve uma. Agora vamos embora. Gabriel da oito cinco. Vamos lá. Vamos embora ali. O laçador ali. O Macedo. Agora vamos lá. Ali já viajou para ali. O Gabriel ali já viajou. Está na mangueira aí. Vamos lá. Vamos embora. Dozinho dá cento e cinco para mim. Para a gentileza chega. Vamos lá. Vamos embora ali. A bandeira ali. A branca dá oito cinco. A oito cinco foi branca. Agora já trabalha por conta do Biazão. Ele laçou agora. Mas já deve dar pronto de novo. Vai descendo ali. Vamos lá. Biazão dá cento e cinco para mim aí. Atenção que vai virar a volta nova. Atenção que vai virar a volta nova. Vai virar. Vai virar o jogo. Vai virar tudo novamente. Já está para ali o dozinho. Biazão. Começou. E aí começamos tudo de novo. Certo? Começou. Aí embora. Agora já partilha bem pertinho. Agora vai embora. Ali o Biazão. Agora na mangueira dá cento e cinco. Vamos virar a volta nova agora. Vamos de novo. Vamos lá. No sexto giro. Vamos lá. Vamos embora ali. O laçador ali. O Delfis. Agora garoto. Agora vai descendo ali. Virou. Volta nova. Vamos de novo. Vamos de novo. Meu povo. Aí embora garoto. Agora ali o dozinho. Agora eu pergunto do termoso. Eu pergunto da bandeira do dozinho. De boa. É boa para ali. Agora virou ali o sexto giro do laço. Vamos que vamos. A liga dele agora vai descendo ali. Já viajou ali o laçador. O Douglas. Agora vamos lá. Pacheco. Vamos. Vamos lá. Pacheco chegando a bandeira ali. É boa para ali. Dá um. Agora vamos dar dois. Ali dá dois. Agora vai descendo. Vamos lá. Vamos embora garoto. Agora vai descendo. Ali o Pacheco já lançou para ali. Agora vai descendo. Agora lá. Lá vai contendo. Passou o Douglas. A sua lá embaixo. Começou o Douglas. Agora já vai descendo. Vamos lá. É boa. É boa para lá o Douglas. Agora vai o Mike. Agora vai descendo o Luiz. Vamos lá. Luiz Henrique Leme. Agora para mim no portão. Agora vamos. Vamos lá. Vamos embora garoto. Vamos chegar. Vamos chegar. Mais rápido. Mais rápido. A bandeira ali é boa também. O laçador ali dos dois. Pacheco. Agora vai descendo. Dá quatro. Agora foi ali. Lá vai contendo o laçador do Luiz Henrique. Agora vamos Neto. Vamos lá. Vamos embora garoto. Agora vai descendo ali. O Neto chegando. O Neto chegando. Agora vamos descendo ali. O Virgílio. Lá vai contendo o garoto. Agora já pode chegar bem perto. Agora na mangueira. Arrebessou para ali o laçador ali. O Henrique para ali. Agora lançou para ali. Estou na bandeira. Açou para ali o laçador. É sensacional. Ninguém erra. Ninguém perde. Uma gadaria dessa. Fica feio de perder. Aí embora garoto. Agora vai descendo ali. O Garcinho já viajou para ali. Agora vai o Roça. Aí embora já pode chegar bem perto. A bandeira ali é boa também. Agora vai descendo de vez em quando. O pessoal da bola. Boa. Aí embora garoto. Agora vai descendo. Aí morena. Véio. Lá vai contendo aí. O pessoal. Olha a frente. Vamos lá. Vamos embora ali. O Roça agora vai. Segurou. Lá vai contendo. Mas ele mandou. Lá vai contendo aí. Tríbulou. Ali vai tribulando a bandeira ali. A boa para ali. Agora vai descendo. Vamos lá. Vamos embora ali. O bigode. Lá vai o garotão. Ali o bigode. Agora vai descendo ali o João. Ali o João. Aí o Genúr. Agora para mim no portão. Já viajou para ali o canhoto. Agora vai descendo do bigode lá em cima. Aí passando. Agora vai descendo. Agora Matheus Ramos para mim no portão. Agora vamos. Lá vai contendo. Matheus Ramos. Prepara o Arthur. Prepara o Cauê. Lá vai contendo. Já vai contendo a bandeira. É boa e boa. E boa Matheus Ramos na mangueira. Aí descendo. Agora vai descendo ali o laçador. Agora Arthur. Lá vai contendo o garotão. Vai chegando ali o laçador. Já fatiga bem pertinho. Vamos. 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 Vamos ali o laçador. O Ramos. Agora foi o Arthur. É boa para ali também do laçador. Agora ali o Arthur já pediu ali. Vamos lá. Prepara Cauê. Aí a onze. A onze. A onze. Agora prepara o Juninho do Kiko. Aí embora a garota. Agora vai descendo para mim. Já fatiga bem pertinho. Vai embora. Bora. Bora mil. Aí embora ali o laçador. Ali o Juninho do Kiko. Prepara também ali o Andrade. Aí embora a garota. Agora estou na bandeira do laçador. Ali em cima agora do Arthur. É boa. Vamos lá. Vamos embora. Vamos embora. Da treze ali o Andrade. Agora vai terceiro para mim. Vamos lá. Vamos embora ali o laçador. Esperando. A da quatorze. Agora vamos lá. Vamos embora. Da quatorze. Chegando. Da quatorze. Chegando. Agora vamos. Vamos lá. Vamos embora. É boa do Kiko lá embaixo. Agora vai terceiro ali o laçador ali. O Andrade da treze agora. Muitos falam que o treze é o nome do azar. Eu acho que é o da sorte. Vai embora a garota. Bandeira ali é boa também. Agora vai terceiro ali. É a volta número seis. Se perguntarem. A volta número seis. Leonardo agora. Esperando para mim no portão. Agora vamos. Arreveçou. Deu nosso para ali. Agora vai descendo. Agora ali o Davi Roça. Já pediu. Já autorizou. Agora vai descendo aí o vinte e dois. Lá vai goleira. Bandeira ali é boa para ali. O Lelio Natan. Agora vai descendo. Já pode chegar bem perto. Agora arreveou. Ali tribulou. Lá em cima a bandeira. É a branca lá em cima. Agora vai descendo. Agora vamos lá. Vamos embora ali o Trindade. Vamos lá. Vamos embora ali o maçador. Já pode chegar bem perto. Ali foi o vinte e dois. Agora vai descendo ali. Agora vai descendo ali o Trindade. Agora vai descendo o Valdir. Vamos lá. Vamos embora ali o maçador. Valdir em cima para mim no portão. Lá vai goleira. Agora vai chegando. Vai mandando. Atirando. 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 Vamos lá. A dezessete vai passando na comissão. Dezoito. Agora vamos. Lá vai goleira. Agora vai descendo por ali. Já vem. Aí. Agora tudo a bandeira do maçador. A dezessete. Agora Leonardo ali o Trindade. Vamos lá. Vamos embora. É duelo. É duelo. É duelo. Duelo que paga cem mil. São cem mil. Aí. Lá vai goleira. O garoto na bandeira lá da dezessete. Comissão. Aí. Vai chegando. Vai chegando. Agora ali. A bandeira que chega. A bandeira que chega. Ali foi o Valdir. Lá vai goleira. Vamos lá. Vamos embora. Vamos lá. Vai descendo ali. O Valdir já passou. Lá vamos lá. Vamos embora. Medeve da dezessete e da dezoito. Comissão chegando. Bora. Lá vai goleira. A dezessete. Foi boa. É boa. Foi boa para ali. Agora vai descendo ali o Gabriel Silva. Vamos lá. Vai embora ali. A bandeira ali é boa. Também agora vai Luan. Aí embora ali. Já vai goleira. O laçador ali. Luan. Já vai goleira. Já pode chegar bem perto. Agora vamos ali o Juninho. Lá vai goleira. Aí Juninho Paulista. Lá vai o Paulista. Lá vai goleira do garoto. Ali a bandeira que chega lá em cima. É boa. Agora vai descendo aí. Vai. Vamos lá. Vamos embora. Já vai descendo o laçador. Vamos lá. Vai goleira. Vamos lá. Vamos embora. Esse é Pianário. Não quer que chame ele de Pianário. Mas ele tem. Lá vai goleira do garoto ali. O Juninho Paulista. Aí embora ali. A bandeira ali é branca do Juninho. O que que deu meu amigo? Aí embora garoto. Agora vai descendo ali o laçador. O Juelcio. Agora vai descendo ali o laçador. Ali o Borges. Vamos lá. Borges chegando. Borges chegando. Borges chegando. Agora lançou meu amigo. O Juelcio. Aí embora abriu e mandou. Abriu e mandou para fora. Agora vai descendo. Lá vai goleira do Juelcio. Na 22. Comissão é boa. Ei Juelcio. Lá vai goleira. Cheguei para te ajeitar Juelcio. Aí embora garoto. Agora vai descendo ali. Vamos lá. Vamos embora ali. É boa. O Borges do Borges. Agora vai descendo ali o Pedro. Aí embora ali o Faria. Agora já pediu para ali. Já pediu para ali. O Faria. Agora vai descendo. Agora ali já com maço. Vamos dar 25. Agora vamos lá. Vamos embora ali. O Paulo. Vamos lá. Paulo chegando. Agora vai embora. Arremessando lá em cima. O laçador. Agora ali o laçador. Ali o Faria. Agora se não tem a sobra ali. Na turdia dos arreios. Aí embora garoto. Vamos lá. Vamos embora. Já vai. E a bandeira ali é boa. É boa. Boa. E o amigo preto. Vê essa fala. Boa. É boa. Aí embora garoto. Agora vai lá. Lá vai contando. Garoto. Agora vai. Lá vai contando. É fera. Lá vai contando. Só tem fera. É só capão de leão. Aí embora garoto. Vamos já com maço. Aguardando o boi no brete. Aguardando o boi no brete. Então ali das 25. Segura para mim já com maço. Segura. Dá uma seguradinha. Vamos liberar aqui a mangueira. Aí para não ter. E aí meu DJ. E aí moadão. Alô amigo pestano. DJ do Faís. Quer ter mandado um abraço de duas voltas e meia. Ei DJ velho. E o pestano nessa moda. Ele que dança. Vamos aguardando somente. Tadê o João Rolha. Ele está na sombra lá. João Rolha. Vamos bater boi João. Ele gosta de conversar. Meio psicólogo lá. E aí moadão né. É demais. O povo do canal está enlouquecido. Nós não temos visão aqui do povo que está lá. Um abraço a cada um dos senhores. Aí o pessoal aí que está assistindo. Nas lentes. Aí do canal em casa. Bora. Bora viu. Vamos aguardando. Liberou. Vamos lá. Vamos embora. Já com maço chegando. Agora vai descendo para mim. Vamos. Vamos lá. Vai embora. Já pode chegar bem pertinho. Agora vai descendo ali. Um abraço a cada um dos senhores. Agora vai descendo ali. Já viajou para ali. Já com maço. Agora vai Lucas. Lucas chegando agora. Vamos lá. Lucas chegando agora da 26 para mim no portão. Agora vamos. Bora, 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 viu. Aí embora a garota. Agora vai Santana. De nação para ali. Quinta-feira do laço. Agora vai a bandeira ali da 25. Passou de bandeira ali. A branca para ali. Agora vai embora a garota. Agora Lucas Santos. Agora vai descendo o Felipe Valgas. Aí embora a garota. Agora vai descendo ali a 26. Agora na banqueira. 27. Agora vamos Felipe. Vamos lá Felipe. Chega da hora. Felipe vamos lá. Bora, bora, garota. Vai com medo de tudo. Aí embora a garota. Agora vai sentando. De nação para ali. O laçador lá. O Santos. Aí vai descendo. Agora já pode chegar na bandeira ali. É boa. É boa para ali. Foi da 27 e da 28 agora. Vamos lá. 28 agora. Lucas chegando. Vamos lá. Lucas chegando. Prepara Natan. Pé para mim no portão. Agora vamos. Lá vai descendo ali. Vai passando a comissão lá embaixo. Agora ali o Valgas. Agora já viajou ali. Vamos lá. Natan. Natan chegando. Natan chegando da 29. Bora, 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 bora. É boa para ali. Já tribulou a bandeira ali. Boa para ali. Vamos Natan. Aí embora a garota. Agora ali o Natan chegando. Natan sempre nos cavalos turdilho. Aí embora a garota. Agora vai descendo a bandeira ali. É boa para ali. Foi o Natan da 29. Prepara da tinta. Alô Fiacoschi. Vamos lá. Vamos embora aí. Meu amigo ali particular ali. Vamos lá. Vamos embora Fiacoschi. Lá vai descendo ali. Já pode chegar bem perto agora do Natan. Ali vai tribulando para ali. Vamos lá. Vamos embora. E se vai levando no braço. Campo Largo. Lá vai levando agora. Campo Largo. Agora já segurou. Vamos lá. O Fiacoschi ali. Segura para mim. Vamos lá. Vamos embora. E já vai descendo. É branca. É branca para ali da 29. Agora vai descendo. Agora vamos lá. Lá vai acontecendo agora. Vem lá. Aí o Laçador Esperandio. Lá vai acontecendo ali. Lá vai acontecendo ali. Laçador já vai acontecendo aí. É boa do Felipe. Lá vai acontecendo. Vamos lá. Vamos embora. Vamos lá. Vamos embora. Lá vai acontecendo o garoto. Vai com o joelho meio estragadinho, né? Lá vai acontecendo até arrumar. Lá vai acontecendo o garoto. Agora já pode chegar bem pertinho. Agora vamos. Lá vai acontecendo o garoto. Agora vamos. Lá ali o Laçador. Mas se ele não vem para o duelo dos pianários, o Felipe Acoschi entraram a deprê. Aí bora, garoto. Agora vai descendo. Já pode chegar bem pertinho. Agora vai descendo. Agora ali. Vamos lá, Dung. Lá vai ele. Lá ali o Laçador já pode chegar bem pertinho. Agora vamos lá. Vamos embora ali. É boa para ali. Vamos aguardando a 31 lá em cima. Vamos lá. Vai descendo agora o competidor. Agora ali o Gartucho. Que calorão. Que calorão. Lá vai acontecendo a bandeira. Agora dá 31. Passou lá. Começou lá. Bandeira ali. É boa para ali. Agora vai o Dung. Agora vai o Antenor. Antenor chegou. Toca o competidor. Toca o competidor. Aí bora. Lá soca. Castelou para mim. Agora no portão. Lá vai o Antenor. Agora vai descendo ali o Cortez. Aí bora. Garoto. Agora vai descendo para mim. Agora bora. Bora. Lá vai acontecendo. Lá vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 32 ali. A bandeira ali é boa para ali. Vamos lá. Vai embora ali o Laçador. O bom Laçador ali. Laçador. Aí o Genauro. Ali o Cortez. Agora vai descendo. Agora vamos lá. Gijica. Chegando Gijica. Os homens da quarta de milha. Vamos lá. É a fazenda. Lá vai rodando o garoto. Agora são todos nós sobre ali o Cortez. Agora vem a cavalo. Lá vai rodando. Já pode chegar bem pertinho. Agora vamos. A bandeira que chega. A bandeira ali é boa e boa e boa e boa e boa. Aí bora. A garota. Agora vai descendo ali o Laçador ali. Já foi o Gijica. Agora vai João. É bem. O Laçador agora ali. O João por ali. Agora é pra mim. O Gijica passando. Agora vai o João. Agora 20 quilos. Lá vai o Moreno. Lá vai rodando. Agora vai descendo. O Gijica passou pra ali. A bandeira ali é boa. É boa pra ali. O Laçador agora. Aí o Gijica preparando. Já passou o Gijica. Aí foi o João. 20 quilos. Lá vai o Lapiano. Agora vai descendo. Aí vai levando no braço. Vai levando ali o 20 quilos. Moreno. Laçador. É braço de seleção. Agora vamos. Lá vai rodando. Já chega bem pertinho. Agora vai descendo. Bora, 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 bora. 20. Vamos lá. Vamos embora. Chegar na hora é essa. Lá vai rodando. Vai tribulando a bandeira. Que chega do bom competidor. O João. Olha, ela é boa. É boa pra ali. Agora vai descendo. Já chega bem pertinho. Agora bora, bora, bora. Aí o 20. Agora vai descendo. Agora ali o Ximendez. Aí bora ali. Vamos lá. Vamos embora. Vai o rei. Lá vai o rei do Feno. Agora vai descendo. O rei do Feno. Chegar ali é branca. É branca pra ali do 20. É branca do 20. Agora vai o rei do Feno. Agora vai embora. Lá vai rodando o garoto. Agora vamos. Aí o laçador ali. Olha aí o Ximendez agora. Aí descendo aí o laçador. Agora ali o Reina. Agora prepara o Diego. Prepara o Thiago. Prepara o Juninho Ferraro. Ali o Souza e também Rafael Paz. Aí bora ali. Já vai sentando. Lá sopra ali. Vamos na bandeira do laçador. Lá o rei. Lá sopra ali o rei. Agora vai descendo. Vamos lá. Vamos embora do Ximendez. Ali tem que serrar. Aí serrando. Vai chegando. Vai bandeira do laçador. Ela é branca demais. Que momento que vamos aí rei. Aí bora ali. Já pode chegar bem perto. Agora vai descendo o laçador. Agora vamos Diego. Diego chegando. Vamos o Suárez. Vamos lá. Vamos embora garoto. Agora vai descendo ali. Já aí o Suárez agora dá 4-1. Ah 4-1 agora vai descendo. Já pode chegar bem perto. Agora ele dá 4-1. Agora bora. Vamos lá Thiago. O Suárez agora no mesmo ritmo Thiagão. Vamos embora. Vai chegar a ser atrapalhado. E damos outro boi. Lá vai contra ele. Já pode chegar na bandeira. Ela é branca. É branca lá em cima. Lá vai contra o garoto. Já fatiga bem perto. Agora vai. Lá vai contra o garoto. Já fatiga bem perto. Agora vai descendo. Bom competidor ali. O laçador Diego. Agora vai Thiago. Ali o laçador. Agora ali o Thiago. Ali já pediu. Já autorizou para ali. Vamos Juninho. Vamos lá. Chegada agora. Chegada agora. É por tamar. O bicho está pegando. Que calorão. Que calorão. Aí embora garoto. Ali é boa para ali do Diego. Agora vai Thiago. Agora vamos Juninho. Aí embora ali. Já viajou para ali. O Juninho agora vai descendo. Vamos lá Souza. Vamos lá Thiago. O Souza para mim no portão. Na bandeira do Thiago. Agora vamos lá. Aí o Ibaçou o Suárez. A bandeira do Suárez. Ali em cima é boa para ali. Foi o Ferraro. Agora vai descendo ali o Souza. Vamos lá Souza. Prepara também Rafael Paz. Prepara Amanda. Aí embora ali a bandeira ali é boa. Boa para ali. Vai lá. Vamos lá. Foi o Lapiano ali. O Juninho. Vamos lá Thiago Souza. Ali o laçador. Agora vai guardando o Bui. Agora tudo foi para ali. O laçador ali. O raio. Agora vai descendo ali o laçador. Ali o Paz. Vamos lá Paz. Agora vai descendo ali. A prendinha ali. Amanda para mim no portão. Vai preparando. Aí descendo ali. Vai lá. Bora garoto ali. O Thiago na mangueira. Agora vamos Rafael. Vamos lá. Chega da hora. Bora. Bora viu. Aí embora ali já vai chegar no laçador. Agora são todos lá sobre ali. Agora vem. Ah passou de bandeira ali. A boa para ali. Agora vai descendo ali. Lá vai o homem do quarto milho ali. O Paz da quarenta e cinco. Agora vamos. A prendinha Amanda. Vem aí Amanda. Vamos lá. A prendinha Amanda. Pode chegar bem perto ali. Amanda agora vamos. Ali na quarenta e seis. A prendinha Amanda. Agora vai descendo o Paulinho. Prepara também o Cane. Lá vai descendo ali. Já pode chegar bem perto ali. Amanda são todos. Eu tenho a sobra ali. Agora a hora. Ali vai passando de bandeira ali. A boa para ali. Agora vai descendo o Paulinho. Agora vamos o preto. Vamos lá. Vai descendo. Agora já pode chegar bem perto. Agora vai embora garoto. Agora vai. A arremessão de nossa sobra ali. O Paulinho. Agora foi o Cane. Agora Hugo. Hugo chegando. Hugo chegando. Hugo pedindo. Agora vai. A marca fez cinco. Agora vai descendo. Vamos lá. Vamos ver ali em cima. Tô lá. Quarenta e sete lá. Começou. Branca e branca. Vamos lá. Vamos embora aí. Branca quarenta e sete. Quarenta e oito. Branca também aí. Foi o Hugo. Vai descendo agora ali da Hugo. Agora quatro. Nova. Agora foi da cinquenta. Lá vai. É boa do Hugo por ali então. Ali vai passando ali o Hugo. Agora vem da cinquenta. A Ariana. Agora vai o Alan. Vamos lá. O Alan chegando ali. O Alan chegando. Vamos lá. Lá vai. Já pode chegar bem perto ali. A frente ali. A Ariana. Agora vai sentando ali. Vai sentando. Tem uma sopra ali. Vou guardando a bandeira. Vai tribulando. Vai tribulando. É boa pra ali. É boa pra ali da Ariana. A sopra ali por conta aí. Vamos lá. Vamos embora. É fera. É somente fera. É só gente da partilheira de cima. Lá vai o Gordeiro. Já pode chegar bem pertinho. Lá vai o Gordeiro. Não tem mais ou menos. Aí embora garoto. Não existe. Aí embora já pode chegar bem perto. Agora vamos digo. Vamos lá. Digo Carvalho. Agora para mim. Aí prepara Josué. Aí embora já pode chegar bem perto. Agora ali o lançador. Agora passou pra ali o Alan. A sopra ali o lançador ali. O Alan agora vai descendo. Já pode chegar ali. É boa. É ali 100% de aproveitamento até o momento. Agora vai descendo ali o lançador. Digo agora Josué. Aí embora Josué. Pra mim agora vai descendo. Agora vem. Aí dá 5-3. Aí embora. Agora dá 5-2. Passou de bandeira. Boa dá 5-3. Agora vai. Vamos lá. Vamos embora. Deixa o Boi andar. Deixa o Boi andar. Dá chance pra ele. O crioulo. Vai. Pega. Lá vai o Gordeiro. Já pode chegar bem perto. O capo tem que ver se o cavalo do homem. Vamos lá. Reinaldo chegando agora. Vamos lá. Reinaldo aí dá 5-4. Vamos lá. Vamos embora. Dá 5-4. Agora Reinaldo chegando. Agora prepara Pampilho. Lá vai descendo. Tem lá sobre ali. Agora Santô. Tem lá sobre ali. Agora vem. Eu tô na bandeira. Lá em cima. Dá 5-3. Agora Santô. Tem lá. Agora é boa. É boa pra ali. Agora vai Reinaldo. Agora Pampilho chegando. Pampilho chegando. Agora vem ali. Vamos lá. Pampilho e Gustavo. Agora vai descendo. A Riggi já vai arrebessando. Tem lá sobre ali. Agora dá 5-4. É boa pra ali. Dá 5-4. Agora ali o Pampilho. Agora Gustavo. Vamos lá. Vamos embora ali. O Pampilho agora de pé. É uma bolhada de pé. Outra sentada. Agora vamos. Pampilho. Ramos na mangueira. Dá 5-5-56. Vamos Gustavo. Bora, bora, bora. Se atrapalhar. Dê um outro boi. Lá vai contra o garoto. Agora já fatiga bem pertinho ali. Vamos Gustavo. Vamos lá. A 5-6. É Gustavo Sartori. Pra mim no portão. Prepara ali. O Icarolim. Prepara também. O Chiquinho Guerreiro. Vamos lá. É boa. É boa pra ali. O Pampilho agora vai descendo pra mim. Agora vamos. Lá vai contra o dia. Já pode chegar bem pertinho. É a segunda edição do duelo dos Pianaros. Como é bom estar aqui de novo. É a família que há anos eu acompanho. Lá vai contra a família que me adotou. Lá vai contra o dia. Já pode chegar bem pertinho. A arrebessora tem uma sobra ali. Já pode chegar bem pertinho. Agora vamos. A arrebessora tem uma sobra ali. O laçador ali. É boa. Vamos Icarolim. Icarolim chegando agora. Já pode chegar bem pertinho. Lá vai contra o dia. Vamos Chiquinho. Vamos Chiquinho. Vamos Chiquinho. Chegou a hora. Vamos lá. Vamos embora garoto. Agora vai descendo. Vamos lá. Vamos embora garoto. Agora vem. Ele lá vai descendo. Já pode chegar ali. O laçador agora. Chiquinho Guerreiro pra mim no portão. Vamos. Vamos. Bora. A cinco sete vai passando. Eu tô na bandeira. Lá vai contra o dia. Já pode chegar bem pertinho. Agora já pode chegar. Vem ali. Ali dá cinco sete. A bandeira boa. Foi o Chiquinho. Agora vem aí. Vamos lá. Fernando chegando. Fernando chegando. Fernando pedindo. Vamos lá. Vamos embora. O laçador ali é branca. Então lado. Ah lá vai. Trocou. Trocou. Volta os dois. Volta os dois. Volta os dois. Final da volta aqui. Vamos lá. Vem lá. Isso. É. Vem lá o Correia. E aí o João Eduardo pra mim. Vamos lá. Vamos embora. Já pode chegar bem pertinho. Agora vamos. Vamos lá. Vamos embora. Dá cinco oito que eu não peguei comissão. É os dois que estão voltando aqui. Vamos lá. Vamos embora ali. Já vai chegando ali. Vamos lá. Foi o Correia. Vamos lá. Vai ali o Correia. Agora vai o da sessenta aí. Agora vai o da meia um. Meia um agora. João Eduardo. Vamos lá. João Eduardo segura pra mim aí. Eu lá. É boa lá embaixo agora ali do Correia. Agora segura pra mim ali. Vamos lá. Vamos embora. Agora já foi ali o Eduardo aí. Aí da meia um aí. Começou um da meia um. Agora chamo. Vamos lá. Vamos embora. Chiquinho e o Fernando pra mim agora. Pra mim no portão. Vamos lá. Vamos embora. Já pode chegar bem perto aí. O João na mangueira. Lá vai rodando o garoto agora ali. O João na mangueira agora. Aí tribulando ali. Vamos lá. Vamos embora ali. Vamos lá. Mas vai errar. Que jeito. Lá vai rodando um pênalti sem goleiro nenhum da meia um. Ali já viajou pra ali. Já viajou pra lá. Vamos lá. Vamos embora ali. Viajou. Aí o moço guerreiro. Vamos lá. Vamos embora ali o Fernando. Vamos lá. Fernando chegando. Vamos lá. Dá cinco oito. Vai passando lá o guerreiro. Agora lançou. Lançou pra ali agora ali o guerreiro. Agora vai descendo. Vamos lá Fernando. Vamos lá Fernando agora pra mim no portão ali. O Fernando saltando pra mim. Vamos lá. Vamos embora garoto. Agora vai descendo pra mim. Agora Ivan Barbosa. Vamos lá. Vamos embora. Já vai descendo. Aí descendo ali. Vai preparando pra mim o Ivan Barbosa. Passou uma grande temporada aqui no Paranazão. Agora garoto já pode chegar bem pertinho. Aí embora ali o lançador. Vamos lá. Vamos embora da cinco o nove. Agora vai passando ali. Lá vai. O onda turdida ali do Fernando ali é boa. Então da cinco o nove. Lá vai o Barbosa. Bom de ver aí. Reveu aí o Ivan Barbosa novamente. Laçador é ele. Aí descendo ali. O Caldo chegando. Agora Caldo chegando. Agora vamos. Vamos lá. Caldo chegando pra mim no portão. Agora vai descendo. Da meia três ali. O Caldo prepara. Ali o Quente. Prepara aí. O laçador já pode chegar ali. O Cleiton. Lá vai. Lá vai. É branca do Ivan. Não deu. Aí embora o laçador já pode chegar bem pertinho. Vamos lá. Vamos lá. Da meia quatro. Lá vai. Lá vai. Lá vai descendo ali. Vamos lá. O Caldo passando. Vamos lá. Vai embora. Garota. Agora já vai descendo ali. O Caldo agora vai descendo. Vamos lá. Vamos embora ali. Vamos lá. Michel Leite. Lá vai. Gordando o garoto. Agora vamos lá. Vamos embora ali. É boa. É boa pra ali. O Caldo agora vai descendo. O Cleiton. Agora vai descendo. Já pode chegar bem pertinho. Agora ali. Michel. Vamos lá. Michel chegando. Michel chegando. Agora vai descendo. Michel. Agora prepara Miguel. Aí embora o garoto. Agora vai sentando. Agora guardando a bandeira. A meia quatro. Vai passando. Lembra da bandeira. É boa pra ali. Agora foi o Leite. Agora vai descendo. Miguel. Vamos lá. Vamos embora. Miguel pra ali. Vamos lá. Vamos embora. Miguel chegando. Agora já vem. Aí pedindo. Já vai autorizando. Bora. Bora. Branca. É a Branca pra ali. Da meia cinco. Foi Branca. Agora vai descendo. Meia meio. Vamos lá. Sai meu cavalo. Pra mim no portão. Lá vai o guruzinho. De pé nos loro. Aí embora. Vai de pé. Vai embora. Aí embora garotinho. Agora vai descendo. Miguelzinho. Agora vai descendo ali. Vamos lá. Cavale. Vamos lá. Vamos embora ali. O lançador agora ali. Sai meu cavalo. Lá vai. Vamos lá. Vai guardando o garoto. Agora vai descendo. É a Branca pra ali. Do Miguel. Agora vai descendo. Então ali já não deu. A remissora. Tem uma sobra ali. O lançador ali. Sai meu cavalo. Agora vamos. Bora. Vamos lá. Vai embora garoto. Agora Rodrigo. Rodrigo. Prepara Felipe. Prepara Duda. Aí embora garoto. Agora vai guardando a bandeira. Do lançador do Saimo. Eu pergunto do Teimoso. Aí embora. Vai passando de bandeira ali. É boa pra ali. O lançador. Vamos lá. Vamos embora. Mas que capão de leão que estamos. Aí embora garoto. Agora ali o Rodrigo. Rodrigo. Agora vai descendo o Felipe. Vamos lá. Vamos embora. Felipe Duda. Pra mim no portão. Vai chegando agora. Que calorão. Ali já. Ali foi na encolha. Lá vai. Foi na encolha. Lá em cima. Foi na encolha. Lá em cima. Segura Duda. Aí embora. A bandeira boa. Liberou. Vem Duda. Aí embora. Agora já vai terceiro pra mim. Vem que liberou. Vem que liberou. Aí embora garoto. Lá vai aí. O patrão aí. Capão do céu. Lá vai o Duda. É a lançadura dele. Vamos lá. Vamos embora. Já com pra mim no portão. Prepara agora. Agora vamos. A revisora dele lançou pra ali. Vamos lá. Da meia nova. Ela é bandeira boa pra ali. Agora vai o Duda. Aí embora ali o Duda. É domada. É ego do homem. Aí embora. Já pode chegar bem perto. Agora vai terceiro. Já vai rodando ali. Dá setenta ali. O Duda. Agora vai Jaco. Aí embora. Aí vem o homem da Ego. Amelada. Agora ali o Jaco pra mim no portão. Agora abriu. Tribulou. E aí chegou. A bandeira do patrão. Duda lá em cima é boa. É meio de setembro. Tem aí o rodeio. É meio de setembro. Vem o rodeio. Agora vai embora. Ali o Jaco já passou. Lá começou. Agora vai descendo ali. Aí o Albani. Vamos lá. Vamos embora. O Vano chegando. Agora vai descendo ali. É boa pra ali do Jaco. Agora vai descendo ali. O lançador ali. O Renan agora vai passando. Aí passando ali. O Renan agora prepara. Agora dá. Aí dá sete e três. Agora vai. Aí já vai rodando. A bandeira também é boa pra ali. O lançador ali do Barreto. É boa. Agora vai descendo ali. Aí ó. Albani agora vai descendo ali. Oliveira. Vamos lá. Aí o Oliveira pra mim no portão. Agora vamos. Aí vai trabalhando na bandeira. Aí dá sete e três. Lá começou aí. O Albani passando agora. Vamos. Adron chegando. Adron chegando. Vamos lá. Vamos embora. Vai chegando ali o Adron. Aí embora garoto. Agora estou na bandeira. Aí dá sete e três. Lá em cima. Aguardando. Aí chegando os seus trabalhos. Aguardando ali o trabalho. Ele já viajou pra ali. Vamos lá. Vamos embora. Seninha. Vamos lá. Seninha chegando. Seninha chegando. Vamos lá. Vamos embora. Seninha chegando. Agora vamos. Lá vai rodando. Vamos lá. Vamos embora ali. já vai aguardando ali, prepara o Reis, lá vai aguardando tô na bandeira lá, comissão, ali então aí dá sete e quatro, a sete e quatro vou aguardando aí, vamos lá, vamos embora, dá sete e três branca de do Gabriel, isso vamos lá, vamos embora aí, boa Eduardo, obrigado comissão, aí embora agora, vai viajando ali, já pode ter ali o Seninho, já vai ir é boa pra ali do Seninho, agora vai descendo agora ali o Reis lá vai aguardando, deixa correr, deixa aqui vai, crioulo, velho, a capa de revista ali, ó lá vai aguardando, crioulo, velho, parece um corcel negro, aí embora garoto, agora vai descendo agora Guilherme, vamos lá, Guilherme Oliveira, dá sete e sete, agora vamos, é a volta número seis já já vai virar, volta nova, não grito ali, quase já, aí embora a garoto, ali a branca é a branca do Reis lá em cima, agora vai descendo dando, dá sete e sete, agora vamos, vamos lá, João agora vai descendo, João Cristão agora pra mim no portão, lá vai, o Canhoto preparando, Canhoto preparando pra mim no portão, aí dá sete e sete lá em cima, vai passando pra mim, agora vamos vamos lá, volta número seis, é a volta número seis que vamos levando, dá sete e sete lá, o competidor ali, é boa, é boa pra ali, agora vai descendo, já partiu agora, vai descendo agora ali, ó, a sete, oito, agora prepara, bora ali o João, ali o Cristão, agora pra mim, prepara a Éder, prepara também ali o laçador ali, o Caio, prepara, Gustavo, aí vai precisando também o Leonardo, e assim vamos levando, aí bora ali o canhoto, aguardando muito, é, aí vai trabalhando, já partiu bem perto ali, o laçador ainda, sete, oito, agora vem a sete, nove, Éder, vamos lá, Éder, vamos lá, um cá, um cá, um lá, um lá, vamos lá, vamos lá, bora garoto, agora tribulou, aí tribulando a mão dele lá em cima do João, agora vai descendo lá, Éder, é, branca pra embaixo, agora vai descendo, é branca lá embaixo, agora ali do laçador do João, Cristão, agora vai, Éder, agora caiu, vamos Caio, vamos Caio, vamos Caio, vamos Caio, vamos Caio, vem que cabe, 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 aí bora garoto, agora vai descendo pra mim, o laçador ali, o Éder, agora vai o Caio, aí pedindo, já vai tribulando, agora vai descendo ali, vamos, bora, bora, viu, agora vai descendo a mão dele ali, agora foi o Caio, agora Gustavo, vamos lá, bora, Gustavo, chegando Gustavo pedindo agora, gente, lá vai descendo ali, o laçador ali, o laçador ali, o Caio agora na mangueira ela vai contando ali, é branca é branca pra ali do Caio, agora aí já vai chegando ali o Gustavo ali, ó, aí ali o Gustavo enrolado lapiando, enrolado, lapiando tudo se ajeitou tudo, caiu pra ele agora Leonardo agora ali, vamos lá, vamos embora ali, o Silveira vamos lá, Silveira chegando, bora Silveira, bora Silveira aí embora garoto, agora vai descendo ali laçador ali, o Silveira, prepara ali, Rafael aí embora ali, a branca do laçador, mas que momento aí vai contando o garoto, agora vai descendo ali vamos lá, um abraço a cada um dos senhores que estão lá no canal, lá vai descendo pra mim, já pode chegar bem perto ali, o laçador ali, o Silveira, agora vai descendo agora ali, o Dias, aí descendo ali, o laçador ali, o Dias chegando pra mim, vamos, lá vai trocou, trocou trocou o Léo, aí trocando, vamos lá, vamos embora garoto aí, ó, chegou outro mundo oeste aí, ó, lá vai contando, vamos lá, vamos embora garoto ali, o laçador, vamos lá, vamos embora já vai aí, já vai aí o Dias, aí passando ali o laçador ali, o Dias, agora vai descendo pra mim, agora ali, vamos lá, lá vai contando ali, o Dias, agora vai Daniel, lá vai contando, esse é o Dias aí embora a garota aí, vai passando ali, começando então aí, dá oito três, a oito três agora vai descendo, já pode chegar bem pertinho, tô na comissão lá em cima, agora ali do Dias, agora foi o Cunha aí já foi o Cunha, agora vai descendo pra mim, agora vamos, Gabriel Macedo vamos lá, vambora garota, agora vamos lá, vambora aí, laçador, arremessou, tribulou pra ali, laçador ali, o Cunha aí, dá oito quatro vamos lá, segurou, segurou daí ó, foi aqui então o Gabriel, aí o Macedo dá uma seguradinha pra mim, vamos lá, vai embora garota, agora vai descendo ali, foi aí esse, vai passando lá o Macedo, um lá, um carro, aí tudo vai dar certo, tudo vai se ajeitar, ó, aí embora ali vai tribulando a bandeira do Lançador, lá do Macedo são todos, é nacional, comissão, aí passando ali vou aguardando, aqui vai brigando, aqui vai brigando aqui embaixo ali é bandeira bora, 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 vai, vamos lá vambora, a do Macedo, vou aguardando, a do Macedo lá em cima, passou lá, vai dar oito cinco comissão, aí embora aí, vou aguardando ali, vai brigando, é boa e boa, eu acho eu acho, vamos lá, vambora, aguardando é boa e boa, ela vai aguardando agora vai descendo pra mim, liberou, vamos lá, vambora ali, o Tico agora chegando agora ali, ó, aí embora aí, o Lançador ali, o Tico chegando ali, o Martins, agora vamos Isandre, vambora, o pessoal do Telebro que eu vou lá, o pessoal do Serenense lá vai o pessoal do Serenense, lá vai vestindo agora lá vai aguardando o garoto ali, o Tico Martins agora vai descendo ali o Isandre, lá vai aguardando o garoto agora vai descendo ali o Lançador ali, o Isandre viajou ali, Oswaldo, vamos Oswaldo, vamos Oswaldo é a hora, chegada agora é essa, é duelo poderoso, é cem mil ganhar, é cem mil lá vai aguardando, já patica bem pertinho, ali é mandeira, ela é boa, lá vai aguardando o garoto, agora vai descendo ali o laçador, ela foi rodando ali o Asvaldo, agora vai descendo lá, segurou segura Asvaldo, segura Asvaldo isso, isso, volta aí vamos aguardar a liberação de Manguera é boa do Isandre beleza segurou meu DJ, deixa tocar enquanto aguardamos liberar a Rai lá em cima Isandre pode liberar lá pra tirar o laço o Dão já chegou lá, já vai se ajeitar aí vou levar até a nove e três e aí já vem pra vocês e com vocês aí, trovão do ST, já chega por aqui já tá por aqui, vai dar o seu bom dia o seu boa tarde, vamos aguardando somente liberação de Manguera já vai voltar então aí eu tenho o Leonardo, aí o Silveira e aí também o Cardoso vai voltar já já vamos aguardando somente liberação de Manguera vai preparando isso, vamos aguardando ali deixa rodar meu DJ isso vamos aguardar eita rapaz, liberou vamos lá Eduardo Negrelli vamos lá, vamos embora Negrelli chegando pra mim agora, vamos lá aí saltou aqui o Oswaldo vamos lá, vamos embora saltou aqui, começou já o Oswaldo tava aqui no portão, já saltou vamos lá, vamos dar noventa ali foi o Oswaldo, agora vai o Negrelli aí descendo ali, já vai aguardando o garoto agora vai descendo ali, vamos lá aguardando o vento ali, o Oswaldo o Cardoso agora vai descendo o Negrelli, prepara ali o Vindolim, prepara ali o Jefin, aí aí embora garoto agora vai descendo ali o Oswaldo aí sentou o Delance pra ali, vamos lá vamos embora ele dá um rivo levou até a noventa e três ele dá uma seguradinha vai trocar a voz aí embora garoto agora sentou o Delance lá em cima passou de Mandrelli é boa é boa pra ali agora vai descendo agora ali o Negrelli agora vai descendo o Vindolim vamos lá, vamos embora garoto, agora já pode chegar bem perto agora vamos lá vai rodando o Canhoto agora vai descendo ali o meu Faraná agora vai descendo agora o Vindolim aí lá o Gabrielzinho agora vai mandando ali o Canhoto vai rodando ali é braço de seleção lá embaixo ela é boa é boa pra ali do Negrelli vai descendo pra mim vamos lá vamos embora ali o Vindolim prepara ali o Jefinho vamos lá trocou, trocou lá trocou aí aí Vindolim trocou, trocou vamos lá vai descendo ali vamos lá vamos aguardando vai trocar, vai trocar também do Vindolim aí vai saltar aqui o Jefinho vai descendo ali vamos lá vamos embora outro vai descendo ali vamos lá vamos embora isso vai descendo ali o lançador ali prepara pra mim aí vai preparando aí o lançador Leonardo aí ali o lançador ali o Leonardo agora vai descendo vamos lá Leonardo prepara ali vamos lá Leonardo chegando agora ali o Leonardo que corre da 8-2 é a Branca ali em cima foi a campo lá pessoal aí da Pecuária foi a campo vamos lá vai embora garoto agora vai descendo ali vamos lá vamos embora é a do Jefinho lá é Branca vamos lá vai embora a garota agora já vai saltando aí saltando ali já saltou aqui o Leonardo aí embora ali o lançador ali o Leonardo então da 8-2 começão vamos lá vamos embora eu vou trabalhar aqui então e vou deixando aqui os meus trabalhos aqui que nos fala o narrador e já já vem pra vocês aí o trovão do Wester com vocês aí já vai ganhar os trabalhos vamos lá vai descendo ali vamos lá aguardando vou até aí a 93 aqui fechando vamos lá na Mangueira ali trabalhando aí o Silveira vamos lá vamos embora garoto agora vem aí aí passando vai passando agora vai lançando agora já pode vamos lá Vindolim vamos Vindolim a branca lá em cima agora vai descendo pra mim agora Vindolim chegando agora aí vem ali Vindolim segura pra mim dê a Mariana pra mim vamos lá Vindolim chegando vamos lá Vindolim vamos lá Gabrielzinho Gabriel Gabriel chegando ali e aí vem pra vocês aí pra conduzir os senhores nada mais nada menos que aí trovão do Wester com vocês aí pra dar o seu cordial bom dia boa tarde vamos lá Vindolim eita rapaz é só os melhores aí embora garoto agora vai descendo ali o laçador ali o Vindolim vou deixando meus trabalhos aí prometo mais aí a tarde voltar aí embora ali o laçador agora o Vindolim ali vamos lá segurou pra mim aí segura na Mariana segura só um minutinho pra mim Mariana aí vai trocar a voz aí passando lá do Vindolim é boa pra ali do Gabriel aí tudo certo valeu comissão deixamos por aqui e logo mais voltamos valeu vem daí trovão muito bom dia senhoras e senhores nosso muito bom dia a todas as crianças presentes na festa nós vamos dando o nosso bom dia a você que está chegando a você que já está aí desde ontem a você que está a caminho sejam todos muito bem-vindo ao duelo pianaro vamos trabalhar a partir de agora já vai chegando na porteira do objeto que Deus abençoe nosso trabalho já vem pra cá Mariana Botes já quero ver o D.D. Marcos e também o laçador já vem Flavinho Carneiro Renando Lembre lembrando a todos os laçadores nós vamos com a sétima e com a oitava volta aí para-se pro almoço e retorna às duas da tarde com a final da dupla se estiver final de dupla em seguida final da força individual até acabar e depois for saber já faço a Mariana abriu pra fora mandou a corda eu quero ver o D.N. agora vai C.A.U. eu quero ver o C.A.U. agora chegando muito bom dia comissão jogadora aí vai C.A.U. agora na porteira do Brasil quero ver o Flavinho mais rápido é mais rápido tá muito lento tá longe tá longe tá longe do que eu esperava eu quero ver o Flavinho Carneiro é branco armado lá eu quero ver o Flavinho agora vamos lá aí vem o Flavinho aí vem o Nando vamos Flavinho vai embora o Flavinho já pede o porteiro eu quero ver o trabalho é pra mais de cem mil até agora até domingo abriu pra fora mandou a corda lá já vai Flavinho agora vai Nando eu quero ver o Nando agora vai aguardando ali que o Boialento segura Nando vai embora trabalha por ali mesmo pé vai arredemanda 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 vai embora vai embora vai pequeno a corda eu quero ver o trabalho do lançador lá vai o Flavinho eu quero ver o trabalho agora o Nando Lima já pode chegando vai embora Nando Lima na porteira do Briete abriu pra fora mandou provando o que é meu cheiro de verdade eu quero ver o Nando agora vai Pedro Cardoso agora vai número noventa e nove eu quero ver na porteira do Briete agora vamos lá Pedro vai embora Pedro Cardoso agora já vai trazendo carreirinha eu quero ver o Pedro Cardoso agora vamos Pedrinho vamos embora Pedro vai embora Pedro ganelore já não volta mais não é maracate é branco armado o Nando eu quero ver agora o Pedro agora já vai chegando carreirinha vai preparando o carreirinha agora vamos lá carreirinha não, volta Carreirinha, aí Carreirinha já quer ver Vinícius Selenco, eu quero ver o Vinícius Selenco agora, mais rápido é mais rápido, eu quero ver, vai embora trabalhou, abriu pra fora, mandou a corda, lá vai Vinícius Selenco agora vai chegando, é a branca armada não deu, lá vai, lá vai o Carreirinha, agora vai Vinícius aí Angelito, agora chegando, vamos lá Angelito vamos lá Angelito, já trabalha pra mim vai embora, vai de olho no lance, agora vai trabalhando vai ajeitando, abrindo, mandando, mandando, pegando toca o da frente, toca o da frente, lá vai o homem do bairro, agora troca se quiser vai, quero ver, trabalhou, já passou lá em cima é boa armada e voltou, lá vai Angelito é Silvio Duarte, é Silvio Duarte agora chegando pra cá, vamos lá Silvinho aí vem o Silvio, vem no pé da planilha, após Mateus após Mateus, volta o lançador, Vinícius Selenco, lá vai Angelito agora eu quero ver, agora vamos lá Silvinho aí vem o Silvinho Neto, agora vem o Sniper eu quero ver o trabalho do Sniper, agora vai chegando mais perto agora vai trabalhando, é pra cá tem boa armada, lá vai Cauã, aí vai Cauã, vai dozinho, aí Cauã, vai dozinho no portão, agora trabalha, lá vai o Catarina abriu pra fora, lá vai a Suécia alimentos, abrindo, mandando, mandando e pegando é boa, é linda, acorda, eu quero ver o trabalho vai embora, é taça, fazenda eu quero ver o trabalho, agora vai chegando pra cá, vamos Cauã, aí vai dozinho agora vai Diego, eu quero ver Diego cima, agora vai trazendo o portão, lá vai dozinho encostou a Rosília e deu a porteira, lá vai Paulista vai embora, lá vai Paranapanema, é boa armada aí vai dozinho, agora cruzando, vai Diego agora vai Carlos Júnior, eu quero ver o Diego, eu quero ver Carlos Júnior, agora vai cima, vai embora agora, vamos embora, trabalha acima, vai embora acima, lá vai ele, lá vai, lá vai Nelores Catanhama, é boa armada eu quero ver Carlos Júnior, agora chegando lá vai lá, vai o Sapezão lá vai o Sapezão, lá vai o Mato Grosso agora tem que serra do cima, é Matheus Gonçalves agora chegando, vai embora Matheus, já vai Matheus, aí Matheus, na porteira do Brecht, negativo do cima, não deu, eu quero ver Matheus Gonçalves, Matheus Dangui, aí retorna o Brecht e o Vinicius Elenco bora, bora Matheus Dangui, bora Matheus Matheus Dangui, na porteira do Brecht, agora trabalha Oi? Ok, ok, no final da volta tem mais retardatário pra nós passarmos já passou, boa e branca do Gonçalves aí Matheus Dangui, que já trabalha aceita a Tubiana, aí bora garoto é por ali mesmo, abre do boi, vai, bota de corda Matheusinho, aí bora garoto administra a paleta do Novinho eu quero ver o trabalho, agora vai trazendo o Branca, Vinicius Elenco, aí bora Selenco, na porteira do Brecht, eu quero ver o trabalho agora vai pedindo, vai embora, vai chamando, vai embora, vai chamando da porteira do Brecht, já pode vir, pode chegar, bora, 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 bora Selenco olha Selenco, vai embora, Selenco da porteira do Brecht, abre o mandado, acorda lá em cima do Dangui, a passou a do Dangui, a do Matheus Dangui, confere pra mim tá campeirando o Matheus tá campeirando o Matheus tá campeirando o Matheus aqui vai o Selenco já pode chegar os retardatários já pode chegar os retardatários é branca do Matheus passou, Vinícius, só me canta o número das planilhas 8-3 Rafael, pode vir 8-5 Gabriel 105 do Zinho no brete, o brete trabalha aí já foi o Rafael Dias, agora vamos lá Rafael, ele lá foi o Rafael Dias eu quero ver agora, vai chegando o Gabriel Macedo vai embora Macedinho, já vai passando do Rafael Boa Armada, eu quero ver agora vai Gabriel Macedo, o nome do cavaleiro, o nome do laçador já vai do Zimbiazão, já vai do Zimbiazão agora vai chegando o Paulista da Terra do Paranaparema, vai embora, trabalha é de Jipe aqui no comando da máquina sonora, vai embora, vai embora minha nossa negativa do Macedo, vai do Zimbiazão vai do Zimbiazão que nós temos na agulha, aí Jipe reposição zero agora do Zinho agora Paulista e já vamos a sétima volta com o Maico Delfis de Oliveira já vai se preparando, bora do Zimbiazão vai embora, vai encostando a rosilha vai pedindo a pasta, vai pedindo o portão atenção você que quer um bom laço, laço sintético, laço decoro, laço trovão, estão com vocês tinta, cera, pasta grafitada a mais vendida do Brasil vamos embora aí preparando parabéns ao pessoal do Manejo aí que baita trabalho desse povo do Manejo chama na moda, Jipe para a SOS vamos embora a SOS Alimentos aí vem ele aí vem do Zimbiazão agora no portão agora vai garoto vai embora, menino vai pedindo o portão levantado, ali a corda não vai trabalhando a terra de Paraná eu quero ver agora vai trazendo o Maico Delfis de Oliveira e vem a sétima volta vamos com a sétima com a oitava eu vou até o final da oitava volta é comigo o jogo aqui e aí nós paramos para o almoço acerta e volta às duas da tarde com o final da dupla final do individual da força alta até acabar e depois final da B já passou o Maico Delfis é boa armada eu quero ver o trabalho agora vai cruzando vai embora já trabalhou ajeito abriu para fora mandou a corda eu quero ver agora Douglas Pachico lançador ela vai passando eu quero ver Maico Pachico agora chegando vai embora Maiquinha boa armada eu quero ver agora Luiz Henrique Leme vai embora Luiz Henrique agora no portão vai embora Luiz vai embora Luiz vamos embora que sobrou o espaço agora eu quero ver o trabalho mas que boiada de qualidade eu lava Luiz Henrique agora eu quero ver o Neto Garcia agora chegando é branca armada lá em cima do Maico Pachico não deu lá vai Luiz Henrique agora vai Netinho vai Vigílio eu quero ver o Neto eu quero ver Vigílio agora vamos Neto vai embora Neto Garcia na porteira do Brato do Brato ele já abriu para fora o Homem do Baio é mandada ali a corda é dramática é raza é perigosa a do Luiz Henrique Leme eu quero ver o trabalho agora vai trazer o Netinho Garcia vai embora vai confirmando a do Homem do Baio lá em cima eu quero ver o é boa armada eu quero ver o trabalho lá vai o Netinho agora vamos embora Neto vamos embora Neto vamos embora Neto vamos embora trabalho Catarina agora eu quero ver o trabalho agora vai trazendo Vigílio goza já vai marmar o camargo bigode vai chegando o bigodinho agora vai trabalhando vai azeitando agora capricho menino abre para fora botado ali a corda do Neto lá o boi dele não é dos mais fáceis não eu quero ver o descendo descendo trabalhando azeitando Vigílio lá vai o sumato o grossense agora vai bigode amém embora bigode vai pedindo é boa do Neto já vai passando Vigílio já vai João Genor amém embora Canhuto amém embora João Genor agora na porteira é boa do Vigílio já vai passando lá João Genor agora vai chegando Matheus Gomes de Arthur Gomes amém embora aí vai a família Gomes agora no portão é maracatebo armado lá em cima do Emanuel aí vai o João Genor já trabalha Canhuto amém embora lá vai o tropeiro do teleman com barba agora não desce que sobe não sobe que desce na batida do meu Paraná é Matheus Gomes agora chegando aí vem Matheus aí vem Arthur amém embora fizeram uma limpa esse troca se quiser abriu para a forma do amém embora manda dali a corda João Genor já passou amém embora amém embora trabalha Matheus amém embora trabalha Matheus vai Matheusinho vai Matheusinho é do João Genor comissão é branca é a branca do João lá vai Matheus agora eu quero ver Arthur agora vai Cauê eu quero ver trabalho agora é boa armada esses meninos fizeram uma limpa no rei do queijo lá vai chegando vai trabalhando vai ajeitando menino agora vai Cauê vai Juninho do Kiko eu quero ver João Sondrada agora chegando mais rápido abriu o porteiro lá trabalhou é camisa da Estância Liberdade abriu para fora lá vai Rodinho Milionário é boa corda lá em cima eu quero ver o Cauê agora já passou já vai Juninho do Kiko agora vai Joélcio vai embora Juninho do Kiko já trabalha ajeito muro vai embora trabalha Juninho lá vai São Paulo lá vai São Paulo é Maragata é boa agora João Sondrada agora trazendo a terra do Urupema aí vem trazendo a Santa Catarina é Leonardo Esperandi agora Davi Rocha já vai preparando é a volta da lei acorda lá em cima já vai guarda tudo esperando é Maragata é boa lá vai João Sondrada agora trabalhando vai embora Andrade vai embora Andrade lá vai a terra da Urupema da terra mais gelada do estado de Santa Catarina vai embora trabalha vai embora vai descendo é no pequeno parque do Irabu e passa o Cavaleiro agora vai Leonardo Esperandinho vai embora Leonardo sobre o espaço Leonardo vai 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 Leo aí Leo vai pedindo mandando mandando acorda lá dos versos olha lá olha lá meu Deus boa boa mas foi salvo pelo um fio do bigode do gato vai Davi Rocha eu quero ver o Davi agora vai Natan 22 aí vai o Davi Rocha agora o laçador que explodiu a porteira já botou pra trabalhar é Natan 22 agora vem o grande 38 aí vem a técnica de Campo Grande agora vai chegando aí vem a Capitão Morena agora vai o Mato Grosso do Sul chegando é boa armada eu quero ver o Natan agora vai Leonardo Trindade agora chegando comigo a minha baralha é o Trindade a minha baralha é o Trindade mais rápido mais rápido mais rápido mais rápido mais rápido lá vai o Natan 22 agora trabalha gordinho agora vai Leonardo agora vai Vonney vai Gabriel eu quero ver o Silva agora chegando comigo abrindo mandando olha lá tem garupa olha lá olha lá olha lá tem trabalho do 22 é boa acorda lá vai Leonardo Trindade eu quero ver Vonney também bora Vonney os melhores do sudoeste do Paraná vai aí é Vonney Silva agora chegando vai embora cruzando acorda mandando lá se nós já feito o trabalho do Leonardo lá vai Vonney agora vai Gabriel eu quero ver Gabriel Silva às vezes bom às vezes nem tanto às vezes um herói às vezes um vilão vai chegando Gabriel vai embora Gabriel na porteira do Brecht eu quero ver o trabalho aí pedindo a porteira vai viajando abriu pra fora mandou é botada ali acorda Vonney toca Vonney lá vai ele lá vai ele lá vai ele lá vai trabalhando eu quero ver agora Luan Titã vai chegando Juninho aí vem o Titã agora vem a terra de Caxias aí vem a terra da Uva aí vem a terra do Vinho abrindo mandando acorda lá feito o trabalho já vai passando Gabriel eu quero ver Luan agora vai Juninho Paulista agora chegando pra cá vamos lá vai embora lá vai sofrer o estresse já vai trazendo é Maragata é boa armada já passa já trabalhando é um suco de vela agora vai trazendo vai embora trabalhando ajeitando é Maragata é boa lá em cima do Gabriel já passou do Luan de Boa também lá vai Juninho agora vai da Lua vai da Lua Borges vai da Lua Borges agora é branca do Juninho negativo não deu eu quero ver o trabalho do homem da Guazana agora vai da Lua também embora Pedro Faria aí vem o da Lua agora vai Pedro Faria agora no portão agora Pedro Faria vai chegando mais perto agora vai pedindo trabalha trabalha Pedrinho é Paulo César Jaco Maço aí vem o Jaco Maço agora vai chegando mais perto Jaco Maço Boa Leão segura Jaco Maço é boa da Lua é boa do da Lua já vai cruzando lá vai Pedro vai cruzando vai trabalhando lá vai 24 e 25 agora Paulo César eu quero ver Lucas Santo Felipe Valca já vai Lucas Cirino já vai na tampinha já trabalha magrão lá vai Estante César agora vai cruzando pra mais uma é Maragata é boa armada lá vai Paulo César Jaco Maço lá vai o PC lá vai o PC cruzando trabalhando ajeitando Valgas agora vai Lucas vai Valgas aí Lucas Santos agora trazendo pela porteira do BF vencedor dos maiores duelos do Brasil abre pra fora branca do PC andeu pro PC eu quero ver o trabalho do Lucas agora vai Valgas vai embora Valgas o Valgas não sabe o que errar vai embora vai embora a bigode do Charlie Chaplin eu quero ver o trabalho agora lá vai Valgas agora vai Lucas Cirino aí vai 28 Natan Pepe 29 chegando Natan Pepe 29 chegando agora vai pedindo aí trabalhando vai ajeitando vai Maragata é borbada aí vai cruzando Valgas agora vai Lucas Cirino pedindo levando já vai Natan vai embora Natan Pepe eu quero ver número 30 agora chegando comigo é boa eu quero ver Natan agora vai trazendo Felipe Fiacosca entra Esperandil prepara é boa armada é boa acorda agora vai Natan vai embora Natan Pepe cruzando trabalhando ajeitando é boa lá vai o Natan agora cruzou pediu levou aí vai o lançador que Fiacosca agora vai andar Esperandil vai Edgar eu quero ver 31 agora vai 32 chegando vai embora mais rapidão deixa a feira baixa não é boa tá do laço é boa armada eu quero ver trabalho pedindo levando vai embora essa fazenda derble lá vai Esperandil agora vai Edgar vai embora Edgar Canelor já não volta mais não é boa armada vamos Edgar vai embora arranjo o Danguina porteiro do Brito cadê tu vai embora já vai Antan vamos Edgar vai medindo vai pedindo que o último voo que já passou já tá no custo tomando água eu quero ver o trabalho Edgar agora vai Antan vai Genauro vai William Girardi aí vem a escuderia da derble aí vem a escuderia da derble agora vai chegando pra cá vamos Antan vai embora Antan pedindo portão pedindo passar já vai Genauro eu quero ver Genauro abrindo 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 e mandando mandando e pegando lá esse é um monstro esse Edgar lá vai meu compadre Antan vai trabalhando vai eu quero ver Genauro agora vamos lá Genauro aí vai o eterno rei do monstro aí pedindo a porteira vai trabalhando vai ajeitando mocheiro Nath esse Genauro é William Girardi lá vai o imperador do Jatair vai embora e por fora ele já tá aí é final do mês de abril a sete de maio é onze dia na alma farrapa é final da liga vai embora já trabalhou é boa lá vai William agora eu quero ver Gigi que agora vai trabalhando vai embora Gigi já trabalha já ajeita ela vai o cavaleiro agora vai trazendo João Herder aí vem blog falando de laço vai embora blogueiro já vem 20 quilos já vai chegando 20 quilos na porteira do Viret eu quero ver trabalho pedindo lá vai o blogueiro vai embora vai vestindo camisa do rei do norte é boa eu quero ver trabalho alô Rodrigo Moraes aquele abraço meu irmão alô Lucas do Rio Verde aí vai trabalhando João Herder eu quero ver o 20 quilos agora vai o Tuchimento chegando aí vem o rei do Feno agora pedindo portão já vai pedindo tampa a memória da Hilton a memória da Hilton na porteira do Viret é boa 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 do João Herder eu já quero ver Rani Prefe chegando aí abre da porteira vai trabalhando vai ajeitando agora quero ver vamos lá 20 quilos já passou a da Hilton sim ou não a da Hilton não não tá a da Hilton é negativa vai Rani Prefe aí Rani Prefe agora chegando pra cá vamos lá Rani vamos lá Rani Prefe eu quero ver Diego Soares agora vai trazendo aí vem o Psicopata aí vem o Psicopata agora vai chegando pra cá vamos lá aí vem os mais loucos do Brasil aí pedindo a porteira Bora Diego aí vem Bora Diego Bora Diego Bora Diego Bora Diego aí pedindo a porteira vai trabalhando vai ajeitando agora vai chegando pra mais uma abriu a porteira vai montar tem que ser no quarto arrasto Diego tem que ser no quarto arrasto Diego é bom acordar eu quero ver agora vai trabalhando lá vai o Diego agora vai trabalhando mas parece que tá laçando boi a espada pelo volei Diego mas o que que é isso eu quero ver Tiago Soares agora chegando pra cá vamos lá Tiago lá Tiago Soares já trabalha ele lá vai o Psicopata agora trabalhou 1, 2, 3 abriu mandou ele é moceiro ele é campeão do monstro do laço é botado ali acorda é bom armado eu quero ver o Tiago agora vai Juninho Ferrari eu quero ver o Ferrari agora vai trazendo 43, 44 é Tiago Souza Raio lá vai Juninho lá vai Juninho esse é Mocheiro Nato esse Juninho Ferrari é Mocheiro Nato trabalhou a jeito o aparto mandou Branca do Soares lá vai Juninho lá vai Juninho Tiago Raio agora chegando vamos lá Tiago Raio agora na porteira do Brito vamos lá Tiago lá vem embora é o canal do laço levando as melhores imagens para o Brasil e o mundo lá vem embora vai trazendo vamos embora vai trabalhando vai ajeitando agora vamos pegar lá vem embora já trabalhei ajeita olha meu povo bora que bora alô alô Rodriguinho Alexandre ele está sempre ligado abriu mandou ele acorda lá em cima do raio é a boa do raio é a boa do raio eu quero ver agora Rafael Pass aí vai o Rafael Pass agora vai trazendo a manda roça já vai Paulinho Mandrote eu quero ver agora escuderia da V5 vem aí aí vem a cena madureira agora vai trazendo vamos lá mandinha a memória manda aí vai trabalhando vai ajeitando lá vai número 1 do Paraná abriu para fora ele esparra a manda ele acorda botando o laço do Rafael Pass é a boa armada eu quero ver a manda agora vai Paulinho Mandrote agora vamos embora vamos lá vai embora Pauloinho Mandrote na porteira do Brest eu quero ver trabalho embora meu irmão vai embora meu irmão na porta do Brest vai pedindo vai embora vai chegando agora eu quero ver trabalho vai descendo no pique no parque do Eirabui vamos embora vai embora meu povo vai embora meu povo vamos embora meu povo eu quero ver trabalho agora vai cruzando é a boa armada é a boa armada manda lá vai Paulinho agora vai Preto Cane Preto Cane é o laçador Preto Cane é o campeão Agora que trabalho e que ajeita Aí vai o Pretebo, armado Paulinho, lá vai o Gucane Agora vai trazendo os melhores do estado da Rodoma Representam o estado do Acre E o que ele vem agora vai trazendo Vamos embora, vamos embora o Gucane Vamos embora o Gucane, vamos embora o Gucane Vai feitinho da fortuna Aí trabalhando lá, vai preto, cani, estacionando Vai botando ali, acorda lá, já passou do Preto, é boa Aí vai a Niana, agora vai a Alain Vamos embora a Niana, vai a Alain, agora vai trazendo Aí vai os irmãos Soares Aí vai a Niga, agora bora a bugia Vamos embora a bugia, é Já trabalha, vai trazendo, vai trabalhando Vai ajeitando, botando, acorda lá em cima É boa, mas lá vai a Niga Lá vai a Niga, lá vai a Niga, lá vai Lá vai chegando a melhor do Brasil Aí cruzando o gasta, sim, neguinha Após para a camada, lá acorda, lá vai Número, agora vai cruzando Vamos embora, já trabalha, já trabalha Alain É de Gucane, é Jesus, agora vamos embora É fera se esbarrando em fera É tigre se esbarrando em tigre Eu quero ver o trabalho, agora lá vai trabalhando Lá vai a terra da Urubici, agora vai cruzando Para mais uma, abriu para fora, é normal A do Alain, eu vi daqui, lá vai Lá vai Reinaldo, vai embora, vai trazendo, vai trabalhando Vai ajeitando, vai apartando, mandando agora Lá vai Carvalho, agora eu quero ver o trabalho Agora lá vai Josué Lá vai embora, Josué, vamos embora, multicampeão Reinaldo Goulanosca, agora vai trazendo Pompilho Ramos na porteira do Virete, é boa É boa lá em cima, lá vai Josué Aí vai trabalhando, vai ajeitando Lá vai Goulanosca, eu quero ver Pompilho Eu quero ver Pompilho Ramos, aí vai a melhor mira do Brasil Aí pedindo o portão, vai trabalhando Vai ajeitando, abrindo, mandando lá, botada Ali a corda do Goulanosca, já passou É boa e boa, é boa do Josué, é boa do Reinaldo Agora vai Sartor, é ali É Icaro Lima, agora chegando, vamos embora, vamos embora Vai bicho papão, também bicho papão O homem da baia, a baia dele Dorme na mira Abre o mandolinha, a corda do Pompilho É boa lá, vai bicho papão, agora vai Icaro Eu quero ver o Chiquinho Guerreiro, agora vamos lá Chiquinho, vai embora Chiquinho Guerreiro Agora vai trazendo o Branca, vamos lá Guerreiro Já vai Fernando Sartori Vai embora, olha aí Carolema E aí Chiquinho Guerreiro, não trouxe o Tranca, tranca junto Chiquinho Não trouxe o Tranca, tranca junto Chiquinho Guerreiro Vamos embora, vai embora, vai trazendo Não trouxe o Oliveira Eu quero ver o trabalho Aí vai Oliveira Vamos embora, só que Chiquinho Guerreiro não é amador não Chiquinho não é amador não Esse é pau ferro É a boa do Pompilho em cima, é boa do Sartor É ali, vai Icaro Lima Abre todo esse tapa, mandando Eu quero ver Chiquinho Agora vai Fernando Sartori, vai Jirinho, Corria Aí vai 59, eu quero ver 60 Eu quero ver 59, eu quero ver 60 Agora chegando, vamos lá Vamos embora, já trabalha, já deita Lá vai pra mais uma corda Agora vai descendo Vamos embora, meu povo Vamos embora, meu povo Agora vai cruzando Vai trabalhando, vai aceitando Lá vai Abriu pra fora Ele está fumando É botado lá em cima É branca do Guerreiro Abriu Abriu, mandou a corda O Fernando vai Júnior Corria Agora vai João Eduardo Eu quero ver o Júnior Corria Quero ver João Eduardo Agora no portão Aí trabalhando, vai aceitando Botando ali a corda É boa armada É boa do Sartor Já faz João Eduardo Agora João Eduardo Que o Boiolento Ivan Barbosa Anderson Caldas É a morte que vai chamando Ah, vou parabenizando O amigo Boiú Que antecedeu no trabalho Do horário Que parabéns Boiú Botou pra derreter A volta Já quero ver o Júnior Corria Passando em Boiolento É bom que trabalha pra casa Abriu pra forma Mandando ali Acordou o Sítico Rio Quero ver Agora o João Eduardo Pode vir Vai explodir a porteira Já trabalha 62 Já quero ver Ivan Barbosa Ah, vou transcendir Ivan Barbosa Aí vai chegando mais um Mais um dos finalistas Do duelo do limite Ah, vem embora 180 mil Botou na acontece daqui Ah, vem embora Ivan Barbosa Na porteira do Brete Agora vai chegando Ah, vem embora Vai cruzando Lá vai ter E aí Ivan Barbosa Qual a moda que tu cantar Onde que tu ganhou Caneta sua Caneta Ah, vem embora Vai cruzando Vai trabalhando Barbosa Agora vai andando São Cadu Que eu quero ver o Clayton É Clayton com mão Já vai trazendo Meia três, meia quatro Agora chegando É boa É boa, é boa, é boa É boa do Barbosa Vai lá, vai chegando O Clayton Agora vai Michel Leite Eu quero ver o Clayton Eu quero ver Michel Leite Agora mais rápido É mais rápido No portão Agora vai trazendo A Black Leiton A Black Leiton Dale, 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 dale Dale, dale, dale Portão É Michel, vai Miguel É Michel, é Miguel Vai ali Já pode chegando É Maragata É boa armada Eu quero ver o trabalho Agora vai Michel Vamos embora Michel Na porta do Brete Agora vai trazendo Miguelzinho Eu quero ver o trabalho Agora vai descendo garoto O gasto do Bui Preto Isto, o cavalo dele Vai bem encaixado No galopio do novilho A valenda ajeitando Agora puxou pro trote Abriu pra fora Mandou É botado ali A corda cravada na pinta Não vai Michel Eu quero ver Miguel Agora vai Simon Cavale Vamos embora Miguel Vamos embora Simon Cavale Tá chegando a hora Simon Tá chegando a hora Missioneiro Vamos embora Vamos embora Vamos embora Tem trabalho Segura Miguel Segura Miguel Que tem trabalho lá Segura não Sai Miguel Que tem trabalho lá em cima Na calma Na calma Michel Na calma É branca Do Michel Ebreto Vai Miguel Vamos embora Miguelzinho Vamos embora Miguel Aí vem o Miguel Agora tá ajeitado Ajeitado O Brete Vai pedir porteira Vai viajar Aí vai descendo 66 Já vai 66 Já vai 67 Já vai 68 É fera Se esmagando Vamos embora Vamos embora Vamos embora Trabalho Eu quero ver Saiba o cavalo Que seja feita A sua vontade Senhor Eu quero ver Trabalho Agora vamos embora Cavale Vamos embora Cavale Hoje é o dia Cavale Hoje é o dia Cavale Vou começar com o pé direito Vamos embora Vamos embora Trabalho Cavale Ele lá vai trabalhando Vai ajeitando Vai saiba Agora vai Rodrigo Rodrigues Agora vai trazendo Vai embora no galope Da novilha preta Ele trabalha Ajeita Olha como é que vai A tubiana dele Olha como se coloca A tubiana do missioneiro Abriu pra fora Botada Ele acorda lá Mas tá caindo a botada Tá caindo a botada É boa armada Lá vai Rodrigo Agora vai Felipe Silva Agora vai trazendo Vai trazendo Duda Da porta do Brete Agora vai rápido Abriu pra fora Botada Ele acorda lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Rodrigues É boa armada Ele segue Ele segue Lá vai Felipe Eu quero ver trabalho Agora Duda Já vai Jackson Já vai o Jaco Chegando na porteira Do Brete Eu quero ver trabalho Vamos Jaco Olha o Jaco É branca Lá em cima É branca Não deu Olha o Jaco Agora eu quero ver Renan Eu quero ver Renan Barrito Já vai trazendo 71, 72 Vamos Jaco Vai embora Jaco liberou Vai embora Jaco liberou Agora eu quero ver trabalho Não pode deixar a feira baixar Abriu pra fora Mandada Ele acorda lá em cima Já vai o Jaco Agora vai Renan Barrito Eu quero ver o Renan Agora vamos lá Renan Vai embora Renan Está autorizado o Renan Autorizado o Renan Já vai Gabriel Albaraz Eu quero ver o Gabriel Albaraz Agora 73 Agora chegando Vamos lá Albaraz Vamos lá Cruzando É branca Armada Não deu Do Jaco Lá vai o Renan Agora vai Gabriel Albaraz Eu quero ver Adel Oliveira Chegando 73 74 É mais rápido Vamos lá Já passou 100 metros Faz tempo É botado Lá Você é boa Aí vai o Gabriel Eu quero ver o Adel Oliveira Agora vamos lá Adel Vamos embora Adel Oliveira Esse conhece a volta Bora Adel Vamos embora Adel Oliveira Aí vai ele Aí vai Tranca Tranca Aí vai O rei do não Abriu Mandou Acorda Eu quero ver Agora vai cruzando Vamos lá Adria 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 Vamos embora Adria Vamos embora Adria É com 7 e 8 Na alta Adel Oliveira É 7 e 8 Na alta Adel Oliveira Eu quero ver o Seninha Agora chegando Aí vem o Seninha Aí vem o Catarina Aí vem de cima Da céu Eu quero ver o trabalho Agora lá vai o Adel Oliveira É muito pequeno Abriu pra fora Mandar Dali a corda Não quebra a cor Vou botar do laço Olha lá Olha lá Pequena picanha Do Garrote Mas tá laçada A vem embora Adria Oliveira Do céu Olha a frente Seninha A vem embora Trabalha A vem embora Trabalha Adria É complicada É complicada Mas não impossível É frio Menino É boa Acorda lá Vai trazurando Vai cruzando O Seninha Já vai Gizinho É Gizinho Agora vai Guilherme Oliveira Chegando É boa do Seninha É boa do Catarina Eu quero ver Gizinho Agora vai Guilherme Oliveira Agora chegando 77 Vamos lá Agora vai pedindo Já quero ver 78 É João Tristão Eu quero ver o paulista João Tristão Já vai preparando Vai embora Trabalha Vai embora Trabalha Vai embora Trabalha Mas o cavalo Do Guilherme Oliveira Ele tá querendo O boi Ele tá querendo O boi É boa É boa corda É boa corda Já faz João Tristão Agora não há direito Na esquerda Debra Vá chegando Alô Dedé Alô Dedé Já vai preparando Lá se o braço Aí vai chegando A memória De um dos melhores De todos os tempos Já vem chegando O homem da velha Aguarda A memória Carlos Barbosa Agora chegando Para cá Vamos embora Trabalha É boa do Guilherme Laval João Tristão Lá vai o povo De São Paulo Eu quero ver o Caio É Caio Castilho Agora chegando Lá vai Eder Barbosa Na porteira Agora trabalha O Dedé A memória Trabalha o Cavaleiro Agora eu quero ver o Caio Agora vai Gustavo Ferrari Eu quero ver agora Na porteira Vamos Caio A memória Menino Caio Na porteira Agora trabalha Garoto A memória Menino Vamos embora Vai cruzando Vai embora Vai chegando É no laço É no braço É no braço É no laço E lá vai ele Vamos embora Garotinho Vamos embora Menino Vamos embora Vai pegando Vai embora Vai trabalhando Vai ajeitando É boa armada É sensacional É moda Não é modinha É meu amigo Jipe É voltado Acorda Leonardo Silveira Agora chegando Rafael Dias Vamos lá Rafael Dias Agora no portão Trabalha A memória Trabalha Menino Já botou Para rodar Botou Para trabalhar Rafael Daniel Cunha Eu quero ver Rafael Eu quero ver Daniel Cunha Já vai chegando O campeão da lacaria Vai pedindo A porteira Já vai trazendo Os praianos Vai pedindo A porta Já vai viajando Aí vem a família Cunha Aí vem a família Cunha Agora na porteira Do Vrete Eu quero ver Trabalhar Agora vai pedindo É Gabriel Macedo Já vai preparando Também Vai preparando Martins Na porteira Do Vrete Bora 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 Meu povo Bora 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 Bota Para rodar Bota Para trabalhar Gabriel Aí vai cruzando Aí bora Passa o café Lá vai Daniel Cunha Agora eu quero ver Gabriel Macedo Vamos lá Gabriel Macedo O Bruis passa Agora trabalha O Bruis passa Agora trabalha Vamos Gabriel Vamos embora Macedinho Vamos embora Macedinho Quero ver o Tico Martins Agora vai chegando Vamos lá Tico Vamos embora Tico Martins Na porteira do Vrete É o cavaleiro que vem Redindo o porta Pedindo o tampo Lá vai Martins Vamos embora Martins Vamos embora Martins Aí vai Martins Eu quero ver André Júnior Oswaldo Carlos Aí vai Eduardo Negrelli Aí vai escuderia De Iraneide Moraes E Célio Luciano Aí cruzando Acordem mortando Lá você é boa Lá vai o Martins E o André Júnior Pedindo o Moreno Lá vai o Isandré Júnior Eu quero ver Oswaldo Carlos Agora chegando Alô Fazenda Conquista Alô Fazenda Conquista Aquele abraço A memória vai preparando Tudo por aí Da terra Da água boa Acontece aí Do dia 4 Ao dia 7 Ao dia Não Vinto Do dia 10 Ao dia 14 Do mês de janeiro Abril Mandou É mês de maio É mês de maio A conquista É mês de maio A conquista lá É negativa Do Isandre É isso? Oswaldo Carlos Trabalha Oswaldo Carlos Trabalha Eduardo Negrelli Chegando Eduardo Negrelli Chegando pra cá Vamos lá Vamos embora Carlos Eu quero ver Eduardo Negrelli Agora no portão Aí vem o Negrelli Vem na canhota Agora vai cruzando Vamos lá Meu irmão Vamos embora Já trabalha Eduardo Negrelli Repontando pra mais uma corda Eu quero ver Trabalha Agora vai cruzando Vamos embora Trabalha Vamos embora Trabalha Negrelli Agora vai Negrelli Agora vai Gabriel Vido Lins Eu quero ver Mariana Na portão Agora trabalha A do Negrelli Passou do canhoto Passou do canhoto Já passou do vidolinho Já vai passando Do vidolinho É boa também Eu quero ver A do jefinho Agora vai trabalhando Mariana Boz Agora vai Dendermak Já vai preparando Bora Meu povo Vamos embora Trabalha Vamos embora Trabalha Vamos lá Mariana Vamos lá Mariana Boz É Mariana Boz No portão do breto Reponta Reponta jefinho Reponta jefinho Reponta meu irmão Bota pra rodar Bota pra trabalhar Lá vai Lá vai Mariana Boz Essa corinha Se dá a volta Como ninguém Eu quero ver Agora o Cauê Agora vai Dener Vai Cauê Prepara Flavinho Carneiro Aí vem a 95 Eu quero ver 96 97 chegando Aí pedindo o portão Rasgou pra fora Manda Dali a corda da Mariana Já passou A da Mariana É boa Eu quero ver Dener Lá vai o Dener Trabalhando Ajeitando Agora vai Cauê Brinque A me embora Cauê A me embora Cauê Pede 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 Porta É de porta Deixa trabalhar Vou negro Eu quero ver Agora Flavinho Carneiro Agora vai Nando Lima Eu quero ver Flavinho Agora vamos embora Flavinho A me embora Flavinho Vamos embora Flavinho Que já não volta mais não Aí Flavinho Vai pedindo Vai trabalhando Vai ajeitando Bora Flavinho Olha Flavinho Trabalha garoto Trabalha menino Lá vai o Flavinho Na porteira Agora Nando Lima Chegando Vai Pedro Cardoso A me embora Nando Vamos Pedro Cardoso Agora é mais rápido Agora é mais rápido Trabalha Agora é mais rápido Trabalha 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 o cavaleiro A me embora Que o boi tá emagrecendo Vai pedindo Porta Bora lá É branca Vamos Nando Vamos Nando Vai Pedro Cardoso Aí vai o Nando Vai Pedro Cardoso Agora chegando O dia o porteiro Levantou a corda Trabalhou Aí Pedro Cardoso Chegando Agora vamos lá Pedrão A me embora Pedro Cardoso Na porta do virete O cavaleiro Tá já vai Carreirinha É Pedro Carreirinha É Pedro Carreirinha Agora vai Pedro A me embora Dale 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 Portão Dale Portão A me portão Tá muito longe Do que o patrão esperava Tá muito longe Do que o patrão esperava Já passou É boa Eu quero ver Carreirinha Agora chegando Vamos lá Carreira A me embora Carreira Pediu a porta Levantou Agora eu quero ver Vinicius Elenco chegando Vamos lá Vinicius Elenco Agora na porta E o virete Já mexe na rei do pinga Agora vai chegando Vamos Vini A me embora Vinicius Agora mais rápido Agora mais rápido Eu quero ver Trabalho do Angelito Já vai Silvio Duarte É negativo Não deu lá em cima Do Pedro Já vai Carreirinha Abre Mandando Mandando E pegada Do Carreira Já passou Lá vai Vinicius Agora vai Angelito Eu já quero ver Silvio Eu quero ver Silvio Duarte Agora chegando Vinicius Lá é sensacional Aí vai descendo Vai cruzando Aí bora Vai trabalhando Silvio Já vai Carreira Vai embora Carreira Na porta Eu quero ver trabalho Já passou Adangelito Vai no boi Aí no boi cavaleiro Eu quero ver Carreira Agora onde está Carreira Vamos Carreira Vamos Carreira Vamos Zó de touro Aí pedindo o portão É boa armada o Silvio Eu quero ver trabalho Agora vai trazendo Carreira Na porteira Aguardo Eu esperei para trabalhar Aô Pro cenário Que aqui eu vejo O jipe bota na agulha Só os modão sertanejo Vamos embora Já trabalhei Dozinho Biazão agora Vamos embora Biazão agora Eu quero ver trabalho Vai Diego cima Vamos embora Já saltou cima aqui Vamos Biazão Vamos embora Não vai mais Dozinho Vamos Dozinho Vamos embora Dozinho Ele já vai descer Do homem dos turus Catayama Vamos embora Vai cruzando Lá vai trabalhando Vai aceitando Lá vai o Mato Grosso Abriu para fora Dozinho Ela botou na corda Agora vai Dozinho Cruzando Vamos embora Carlos Júnior Vamos embora Carlos Júnior Na porta do Viret Eu quero ver trabalho É boa É boa Dozinho Vai cruzando Carlos Júnior Vai Matheus Gonçalves Agora vai girar a volta Vamos embora Buscamos Retardatário Fechou comissão Fechou Então está ganhando É boa É boa do Dozinho É boa do Dozinho Já vai girar a última volta E aí paramos para o almoço Eu vou até o final da volta E aí paramos para o almoço E retorna com o final da dupla Senhoras e senhores Às quatorze horas E aqui Na família Pianário Não tem quatorzinho Nenhum para as quatorze É quatorze pontualmente É final de dupla E depois final da Até terminar E depois final da BAT Até acabar É boa Acorda lá Vai cruzando Eu já quero ver agora Vamos embora Com o Catarina Que vem Então vai embora Maicon Delfis de Oliveira Vai embora Maicon Já vai cruzando Douglas Pacheco Agora chegando Vai no trabalho Já ajeita Lá vai o Catarina Agora vai de cima Da senha Vai embora Lá vai o Campo Beleza Vai trabalhando A tordilha Olha como trabalha Bem a égua dele Vai embora No galope do voo Ela vai troteando No resto do Marroco Aí cruzando Para mais uma armada Agora vai trabalhando Vai ajeitando Agora vamos pegar Então vai embora Trabalha Vai embora Trabalha da direita Para a esquerda Para lá Para cá Abrindo Mandando Isso é Maicon Delfis de Oliveira Já passou lá em cima Eu quero ver o trabalho Agora vamos Vai cantando as forças Alta Alta pra ele Alta pra ele Eu quero ver o trabalho Lá vai Douglas Pacheco Vai Maicon Pacheco Agora chegando Vai embora Maicon Pacheco Agora na portão do Brito Eu quero ver o trabalho Agora vai cruzando Vai embora Já trabalhando Já ajeita Lá vai Maicon Agora vai Luiz Henrique É boa B É boa B É boa B lá em cima Eu quero ver o trabalho Agora vai cruzando Aí vai o Maicon Agora vai Luiz Henrique Lema Agora vai trazendo o portão Agora vamos lá Luiz Henrique Vamos lá Luiz Henrique É Neto Garcia Agora chegando É Neto Garcia Agora pedindo o portão É boa B também Lá em cima Então vai embora Quem chegou na comissão Comigo lá Eu quero ver agora Luiz Henrique Quem? Vai Vai embora Vai cruzando Vai cruzando É alta pro Luiz Henrique É alta pro Luiz Henrique Lá vai Neto Garcia Eu quero ver Virgílio Gózzi Agora já vai trazendo Esse já vai de alta O Netinho Já vai de alta Eu quero ver o trabalho Agora do Virgílio Gózzi Agora vai chegando Quando der a primeira dupla Com sempre troca Aproveita Pode aproveitar o boi Pode aproveitar o boi Que tu já tá Já tá na alta irmão Vai embora E a dupla dele Como é que tá Vai embora Vai embora Já errou Então te obrigado Vai embora Tem seis dupla Tem seis dupla pra cem por cento Vai ferver o caldeirão Minha comissão Vai embora Virgílio Gózzi Vai embora João Genoré Vai escuderia do Irani De Moraes Eu quero ver Matheus Arthur Já vai chegando Trabalha garoto Trabalha menino É boa Armada É bi pra ele E abre pro Emanuel Ei Manuel Eu quero ver o trabalho Agora vai trazer o Mateuzinho Lá vai lá Vai a pedra Lapidado Agora trabalha menino Eu quero ver o Arthur Agora no portão do Brinha Chegando lá Vai do João Genoré Abriu pra fora Mandou É boa É bi pra ele Eu quero ver o trabalho Agora do Mateus Vai Arthur Vai Cauê Eu quero ver o Arthur Quero ver Cauê Agora no portão Pra fora Mandada ali Acorda o Mateuzinho É boa Alta pra ele É alta pra ele Eu quero ver o trabalho Agora vai cruzando Vai Mateus Vai Arthur Agora vai Cauê Vai Juninho Eu quero ver Juninho Do Kiko Agora trazendo Aí vai Rodemilionário Aí vai Rodemilionário É boa É bi Pro Arthur Tô com dó Do povo da B Tô com dó Do povo da B Lá vai Juninho Do Kiko Agora vai descendo Também Bora Paulistinha É Joelso Andrade Agora no portão Vamos lá Joelso Vai embora Joelso Vai cruzando Vai trabalhando Vai ajeitando É boa Amadebi pra ele Vamos embora Vamos embora Joelso É pra dupla É vamos Vamos Joelso Quem é a dupla Do Joelso É alta É Luante Tá aí É bonito É alta Lá pro Juninho Lá vai Joelso Agora vamos embora Vamos embora Pra dupla Seguir sonhando Rasgo pra fora Mandada ali Acordou Joelso Andrade lá É boa alta Pra ele Não erra aqui Eu quero ver o trabalho Lá vai Leonardo Esperando Lá vai Davi Agora vai Natan Eu quero ver o trabalho Agora é mais rápido Agora é mais rápido Agora não desacelera Não tira o pé do acelerador Pelo amor de Deus Amadebi Bora trabalhando Davi É branca Fora Ah B B B B B É Davi agora trabalhando É Davi agora trabalhando Lá vai Natan Amadebi Bora Natan Já trabalhando Vai Leonardo Trindade Agora vai Valnei É fora Lá não deu Não deu Não deu Não deu Tchau Pianaro Não vai Natan Agora eu quero ver Leonardo Agora vai Valnei Eu quero ver Valnei Eu quero ver Gabriel Agora no portão Agora vai trazendo Aí embora vai trabalhando Lá em cima do 22 Vai botando E corda do 22 Lá vai confirmando Bandeira Abriu pra fora Mandando ali a corda Branca B Pro 22 Ai meu Deus querido Lá vai cruzando A do Leonardo Trindade Lá vai confirmando Bandeira É boa Alta É alta pra ele Eu quero ver Valnei Agora vai Gabriel Aí viu Luanda Silva Agora vem Luanda Agora vai trazendo Amém Bora já trabalha Cuidado a frente Agora trabalha Agora trabalha É branca B Pro Valnei Amém Bora vai cruzando A do Gabriel Lá já vai passando Eu quero ver Luanda Então agora vamos embora Pra ser a primeira Com 100% da dupla Né comissão Amém Bora é a pro Gabriel É a pro Gabriel Pra primeira dupla É a primeira pra 100% Lá vai Juninho Paulista Agora vai Joel Condebelas Já vai trazendo Abriu pra fora Botada ali Acorda lá Botada no Boa Alta Quem quiser dupla Lace seus últimos Boi Eu quero ver Trabalha Agora vai trazendo Amém Bora e digo Um apro Senhores Essa dupla Tem estrela É anos que laça Junto Joel Sondrade Vamos embora Trabalha Vamos embora Trabalha Vamos embora Paulista Que pegasse Não te obrigado Lá vai Joel Eu quero ver Agora da lua Lá vai Joel Condebelas Já vai chegando Da lua Na porteira Abriu Abriu Botada ali Acorda lá Do Paulistinha É branca Fora O Paulista Meu Jesus Lá vai Joel Agora eu quero ver O da lua Vai Pedro Faria Eu quero ver Trabalha É fora também É fora aqui também Lá vai da lua Vamos embora Da lua É Pedro Faria Agora chegando Lá vai o da lua Da lua Da lua Pepo da lua Pepo da lua Vamos embora Pedro Faria PC Já com maço Vamos embora PC Vamos embora PC Já vai chegando Vai embora Vai trazendo Vai embora Vai cruzando Esse já é B Esse já é B De Brasil Abriu pra fora Botado ali Acorda o Pedrão Eu quero ver o trabalho Do Paulo Cenzo Já com maço Lá vai ele Aí vem Lucas Santos Agora vai trazendo Pra cá Vamos lá Luca Vamos embora Lá vai Estância Já trabalhei Ajeita Já trabalhei Ajeita Lá vai Paulo Cenzo Agora Hã? Tá fora o Jaco Mas aí não Jaco Mas aí tu acaba Com a escuderia Aí bora Trabalhou Lá vai Lucas Santos Agora vai descendo Vai trazendo Vai trabalhando Vai ajeitando Lá vai Luquinha É Felipe Falca Agora no portão Já vai Lucas Eu quero ver Lucas Agora trabalha Garoto Trabalha menino Bora 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 Valgas Vamos embora Abre o bigode E abre porteira Abre o bigode No vento E abre a porteira Pra ele Lá vai Valgas Agora eu quero ver o Cirino Agora vamos lá Cirino É alta pro Luquinhas Lá em cima Eu quero ver o trabalho Do Valgas Vai Lucas Cirino Vai na tampa Aí vai 28 Aí vai 29 Agora chegando É alta lá em cima Pô Valgas Eu quero ver o trabalho Do Cirino Agora vai na tampa Vamos embora Vamos embora Vamos embora Trabalha Vamos embora Trabalha Abrindo Mandando Mandando E pegando Abriu pra fora Mandou E é feito o trabalho Lá vai Natan Vamos embora Natan Pepe Ele que trabalha Que ajeita menino É bem pro Lucas Cirino É bem pro Cirino É bem pro Cirino Lá vai Natan Lá vai Natan Trabalha Aí bora Vai trazendo O Pia Costa Agora vai cruzando Lá vem embora Do Pepe Agora vai ser Armado O Pia Lá em cima Vai trazendo Vai cruzando Lá vem embora Trabalhou Lá vai Pia Costa André Esperandinho Agora vai de gara Eu quero ver o Degar E agora no portão Do Vriete Vai trazendo A memória Já trabalha Alta Pro Fia Koski Lá vai o André Agora vai de gara Agora vai Antenor Eu quero ver o Degar Eu quero ver o Degar Eu quero ver o Degar Agora na porteira do Vriete Oitava e última volta É rodada decisiva É rodada decisiva Abrindo Mandando Mandando Pegando Abriu Para fora Mandando É voltado Lá em cima Do André Eu quero ver o Degar Agora vai Antenor Abriu É B para ele É B lá em cima É B lá em cima Eu quero ver o Cruzado Agora vai trazendo Vai trabalhando Vamos lá Antenor Vamos Gernaldo O William Girardi Já vai preparando A Dear Vai preparando A Dear Vai cruzando Abrindo para fora Lá vai Ranslangui Raspa a madalha A corda do Degar É feito o trabalho Lá vai Antenor Agora vai cruzando É dupla Com o Zuzu Degar Vai embora Trabalhou Lá vai Lá vai Lá vai Genauro Vai embora Genauro Do Antenor 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 Eu quero ver Trabalho Agora lá vai Lá vai Lá vai Lá vai Cruzando De alta Lá em cima Para o Genauro Aí vai o William Agora vai Gijica Vai João Éder Vai embora Já trabalha Agora Gijica Pedindo Levando Lá vai Gijica É branca É Bela Em cima É Bela Em cima Para o menino Eu quero ver O João Éder Agora vai 20 quilos Já pediu Lá vai Blog Falando De laço Fazendo A cobertura Tudo especial Do duelo Dos pianários É boa É Bela Em cima Para o Gijica É boa Para o treinador Aí vai o João Éder Vai 20 quilos Agora vai Adailton Eu quero ver Trabalhar Agora mais perto Do brilhante Já trabalha Menino Trabalha O Adailton Não vai Rani Preve Prepara É alta É alta Dá para ali O João É Ali Blog Hoje é O João Éder Vamos mostrar Para ele Onde é Que a Coruja Mora Eu quero ver Que trabalha Agora vai Cruzando A memória Já passou 21 quilos Lá vai Agora vai Digo É B pra ele Eu quero ver Que trabalha Agora vai Cruzando A memória Vai Thiago Suárez Agora chegando A quem não sabe João Éder O blogueiro É campeão De taça de ouro Ana V5 E cena Madureira Esparar O Estadão Do Acre A memória Vai cruzando Vai trabalhando Vai aceitando Abriu da batida Botando ali A corda lá Do Rani Queixo É B pro Rani Queixo É B pro Rani Queixo Lá vai Digo Vamos embora Digo Vamos embora Digo Vamos embora Vamos embora Digo Lá vai cruzando O Thiago Lá vai Juninho Ferrara Agora chegando Abriu Mandando Lá vai Lá vai Lá vai Lá vai Piscopata É boa Piscopata É B pra ele Tem que pegar O Thiaguinho Tem que pegar O Thiago Agora vai cruzando Lá vai Juninho Ferrara Lá vai O Monsiro Nato É Thiago Rai Agora na porteira Do Viret Agora o Thiago Rai Também tá Em más lençóis O Thiago Rai Tá em más lençóis Rai Vamos embora Vai cruzando É alta É alta É alta Pro Monsiro Nato Eu quero Trabalho Agora vai Rai Vai Rafa Eu passo Aí vai 44 Aí vai 45 Esse tem que pegar Estamos embora Tá pego Né Rai Apego Né Rai Vamos embora Na pressão É que nós é bom Né Rai Na pressão É que nós é bom Né Rai Vamos embora Vai trazendo segundo Final de semana Do meio de fevereiro Nós vamos tá lá Encontro estadual De seleções Eu rodeio 29º Rodeio de campeões Do povo catarinense Pra tirar seleção Trocou Trocou Raio Eu juro pra ti Raio Que eu não gosto Da troca Irmão Eu juro pra ti Que a troca Me preocupa Raio Aquele eu já tinha Até desenhado Em meu subconsciente Raio O jeito que eu tenho lá Sem trabalhar Na orelha dele Bora lá Vai ele Eu já passo o café Eu já vai pedindo Lá vai Amanda agora Vai Paulinho Mandrote Vai Paulinho Mandrote Após o Hugo Cane Eu levo tu irmão Após o Hugo Cane Eu levo tu irmão É voltado É boa armada Lá vai Amanda Agora vai Paulinho Mandrote Vai preto E vai Hugo Cane Depois o Hugo Cane Já vai trazendo É boa armada Em cima da Amanda Amanda deu o que? Vem pra ela É vem pra ela Vai Paulinho Mandrote Lá vai Lá vai É o Paulinho Lá vai Paulinho Não podemos nem sonhar com ele Aí vai preto Ali preto Ali preto Ali preto Ali preto Vai embora Paulinho Paulinho fora Não daí Daí parei Paulinho Aí parei Vai embora Lá vai preto Lá vai Hugo Agora vai raio Vai raio Vai raio Vai raio Vamos embora raio Vai embora raio Com peso sobre os ombros Alta pro preto Cane Vai embora É pra dupla É pra dupla É pra dupla Hugo É pra dupla Hugo É pra dupla Hugo Pode apontar lá Pode apontar lá que tem Dezesseis A nega não erra A nega não Já passou raio Já passou raio É pra ele Com as calças na mão Mas é bi Lá vai neguinho Abrindo Mandando É É branca Da neguinha Vai embora Lá vai Vamos embora Lançar trabalho Quero vir Digo Carvané Agora vai Josué Vamos embora Vai trazendo Vamos embora Vai trazendo Vai trabalhando Vai aceitando Agora eu quero vir Vamos embora Quem que é a dupla Do Josué Comissão Vamos embora Vai cruzando Pra mais um Vamos embora Aí é o Edgar Aí é o Edgar Pode aproveitar Que já é alta Alan Pode aproveitar O boi Que já é alta Alan Vamos embora Alan Tu não é com boi Desse Alan Eu te conheço Eu conheço A tua habilidade Eu conheço O competidor É botado ali A corda do Alan Vamos embora Você não largou A barriga nessa Nunca mais ninguém larga Eu quero vir Trabalho Agora vai chegando O Brancão Vamos embora Digo Carvalho Agora vai trazendo Josué Vamos embora Digo Carvalho Vamos embora Josué Agora no portão Do Vinhete Eu quero vir Trabalho Eu já trabalho Josué No olho Josué No olho Josué No olho Josué É boa É alta Pro Diego Vamos embora É pela dupla Agora lá vai Josué Agora eu quero ver Reinaldo Eu quero ver Reinaldo Golanos Que agora no portão É alta E a dupla Já tenho duas duplas Vai Reinaldo Vamos embora O Reinaldo Não vai mais Vai Pompilho Aí Pompilho Vai Sartore Aí Pompilho Vai Sartore Agora vamos lá Pompilho Vamos embora Pompilho Vamos embora Pompilho Trabalha menino Trabalha garoto Trabalha Pompilho Vamos embora Vai desenhar Nuca do touro Pompilho Vai desenhar O laço Na cabeça do touro Pompilho Abriu pra fora Mandou igual as minhas Quando eu tô sonhando É botando o laço Do Pompilho Eu quero ver Trabalha Agora vai trazendo Vamos embora Então o Reinaldo Ficou na B Comissão É pro Reinaldo Lá vai Sartore Ali Vamos embora Sartore Lá vai gostar Vamos embora Vamos embora Pompilho é alta Pompilho é A Lá vai Icaro Lima O Sartore Também é A Independente do resultado Icaro Lima Agora chegando lá Vai Estância Xingu Apartando Mandando Mandando E pegando Lá botado Ali Eu quero ver Icaro Lima Agora vai Xiquinho Guerreiro Vamos embora Guerreirinho Bora Guerreiro Vai Guerreiro Bora Guerreiro Pé de Guerreiro Icaro Lima A partir de quinta-feira Explode as porteiras No Aras Vila Velha Rodeio do caminhão E o menino Icaro Ainda era uma criança Quando ganhou o caminhão Por lá Vai embora Vai transcendo Lá vai Xiquinho Guerreiro Agora eu quero ver Trabalha Vai cruzando Vai embora Já trabalha menino Aí vai o Xiquinho Vai Fernando Agora vai transcender Força Eu quero ver Agora vai Fernando Sartore Aí vai o Juninho Corria Agora vai chegando Pra cá Vamos lá Corria Vai embora Ct Corria Lá vai trazendo Lá vai o Poconiano Lá vai embora Um pouco o Catarina Um pouco o Poconiano Abrindo pra fora Mandada ali a corda Lá vai Lá vai Lá vai Sartore Lá vai Sartore É alta É alta pro Chiquinho É alta pro Sartore É peso de gente Lá vai Juninho Lá vai Juninho Corria Quero ver João Eduardo Agora chegando Lá vai João Eduardo Agora vai Ivan Barbosa Trazendo Ivan Barbosa Na porta do viagem Eu quero ver o trabalho Ele vai o Pitbull É botar do laço do Corria Lá vai João Eduardo Agora chegando É branco É alta pro Juninho Lá vai João Eduardo Trabalha menino Eu quero ver Ivan Barbosa Agora vamos embora Pitbull Lá vai o Rancho América Lá vai Campo Grande Lá vai Campo Grande Menino Nasce no estado do São Paulo Radicado em Campo Grande Trabalhando Ajeitando Lá vai o Sumato Grosses Lá vai trabalhando É boa armada É alta pra João Eduardo Já passa Ivan Eu quero ver a meia três Agora Anderson Caldo Agora chegando É boa B pra ele É B pro Barbosa Lá vai Anderson Caldo Lá vai Clayton Amém Bora Cleiton Amém Bora Cleiton Agora vai Clayton Agora vai trazendo Bora 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 Moço Amém Bora Moço Amém Bora não perde o time Não perde o trabalho É ajeita É boa armada É B pra ele Eu quero ver Vai cruzando É Michel Leite Agora vai Miguel Eu quero ver Michel Quero ver Miguel Na porteira do Viette Agora trazendo Vai embora Vai cruzando É Maragata É boa É B lá em cima Vai descendo Michel Vai Miguel Agora vai Simon Vai Rodrigo Rodrigues Vai preparando Esparramada Lá a corda Voltada Do laço do Michel Essa aí passou do Michel Vai confirmando Bandeira é branca B pra ele Eu quero ver o trabalho Do Miguelzinho agora Agora que o Boinha Lento vai trazendo Sobe na moda Troca Atenção 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 Aproveita Teu pai mandou aproveitar Se tu quiser Miguelzinho Volta Miguel Volta Miguel Volta se quiser Deixa o boi Miguel Deixa que vai Deixa que vai Miguel Deixa que vai Pode voltar Miguel Pessoal Pessoal do Manejo Devagarinho lá Devagarinho Já aparta Já aparta essa Já aparta essa Miguel Tu volta após A sete sete O Guilherme Oliveira Ok Segurei Miguel Tu volta após A sete sete O Guilherme Oliveira Segue-se a regra Simon Cavale É mais uma dupla Pra cem por cento Né comissão Vai embora Cavale Lá vai Cavale Agora vai trazendo Lá vai o missioneiro Agora nunca errou A nuca de um Nelore Nunca errou A nuca de um Nelore O missioneiro Abriu pra fora Botado ali A corda lá do Simon Cavale Já passou vibro Isto Simon Eu quero ver agora Rodrigo Rodrigues Agora lá vai o Rodrigues Lá vai Rodrigo Agora eu quero ver Felipe Aí vai Felipe Vai Duda Aí vai Felipe Vai Duda Agora vai trazendo Vai trabalhando Vai aceitando Felipe Lá vai Rodrigo 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 Rodrigues É bom É cem por cento É alta pra eles Então vim embora Vim embora Já trabalha Vim embora Já trabalha Eu quero ver agora Felipe Vai Duda Agora vai Jaco Já vai preparando Aí bora vai trazendo Vai trabalhando É alta pra ele Eu quero ver o Duda Agora vai o Jaco Vai Renan Barreto Eu quero ver o Jaco Eu quero ver Renan Barreto Agora vai cruzando Vim embora Trabalha meu povo Vim embora Trabalha 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 É alta pra ele Também é sensacional Eu quero ver o trabalho Do Jaco Agora vai Renan Barreto Agora vai pedindo Vamos lá Renan Vai Renan Vai Gabriel Banas Aí vem o Gabriel Banas Agora no portão Vai pedindo porteira É Gabriel Banas Agora na porta É branca Fora lá Risquei da minha agenda Vim embora Ano que vem Tem duelo do Pianado De novo E tem taça Fazenda É árvore Eu quero ver o trabalho Agora vai chegando Atenção você Atenção você que precisa De traia A você que precisa de traia Só chegar ali naquela Seiscentos e oito Vermelha Acerto Tem ali tudo Propingo Acerto Pode chegar puxando ele Com a cinta E sai enciliado Vim embora É branquebi Vim Eu quero ver Trabalho Agora vai Adrão Livira Vim embora Tranca Tranca Pega essa Que eu quero te ver Na alta Vim embora Tranca Tranca Não é lugar De força B Vim embora Trabalho Adrão Vim embora Adrão Sempre montando Um gafa No gatiado Um dos meninos Mais corajosos E é laçador Menino Vim embora Vai trazendo Vim embora Vai trabalhando Eu quero ver Trabalho Pega essa Que eu quero ver Tu e o Simon Se topar Vim embora Eu quero ver Tu e o Simon Se topar Eu quero ver O missioneiro Eu quero ver O homem do Paraná Abriu pra fora Mandar Dalei Acorda lá Vim embora E a boa armada É alta pra ele Vai dar encontro De tranca Tranca Meu povo Eu quero ver Seninha Agora vai Jezinha Eu quero ver Seninha Já vai Jezinha Aí vai A Serra Aí vai A Serra Catarina Agora vai Cruzando Vim embora O vento sofre Agilado Aí vai Seninha Agora vai Jezinha Agora vamos Embora Reizinho Agora no portão Eu quero ver Trabalho Agora vai Pedindo Aí vai Vai chamando Quem já jogou A oitava armada Tá liberado Pro almoço Volta com o final Da dupla As quatorze horas Em seguida Final da alta Do individual E final da B Assim que terminar A alta Rapaz É alta Pro seninha Lá vai O reizinho Agora eu quero ver Guilherme Oliveira Guilherme Oliveira Eu quero ver Chamando o Miguel Aí vem o Miguelzinho Agora vamos lá Miguel Vai galera Vai trazendo É B pra ele É B pra ele Eu quero ver Trabalho Agora vai Miguel Olha embora Miguel Quero ver Sete e oito Já vai preparando Aí João Tristão A memória é alta Lá pra Guilherme Oliveira Já passa Miguel Já vai João É João Tristão Vai trazendo Estadão de São Paulo Vai trazendo Estadão de São Paulo Já vai chegando Pra mais uma armada Eu quero ver Trabalho Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Agora vai João Tristão Vai Eder Barbosa O Eder Barbosa Também tá pela dupla Não Passou Miguel Passou Miguel Boa B pro Miguelzinho Lá vai João Tristão Lá vai o Tristão Agora eu quero ver O Eder Carlos Eder Carlos Barbosa Na porta do Brilhante Vai cacacilho Ela vai preparando Vai embora Rasgo pra fora Tristão Eu vi daqui Tristão Tristão Ele saiu Com a sua última armada É negativo Não deu Lá vai o Eder Lá vai e cai Agora vai Juninho Ferrari Eu quero ver O Juninho Ferrari Agora vai trazendo A inscrição de número 80 A inscrição de número 80 Já passa na pista Nesse momento É alta pro Barbosa É alta pro Barbosa Lá vai e cai O Castilho Eu quero ver Agora Gustavo Ferrari É Gustavo Ferrari Agora no portão Bora Gustavo Bora Gustavo Ferrari Trabalha menino Leonardo Silveiro E Rafael Dias Leonardo Silveiro E Rafael Dias Agora no portão Vamos lá Leonardo Silveiro Quero ver agora Na porteira do Brito Já vai chegando É branca Não deu Lá está fora Lá está fora Não deu Lá vai Gustavo Ferrari Agora vai cruzando Abre e mandando Já vai Leonardo Agora tem que serrala Em cima do Gustavo É que serra do Gustavo É tua É tua Segurou Deu trabalho lá Deu trabalho lá Do Gustavo É dramática É fora É F de fora Aí vai cruzando Lá vai o Silveiro Agora vai Rafael Dias Agora trazendo Daniel Cunha É Rafael Dias Agora no portão do Brito Vai pedindo Aí pedindo a façagem Vai viajando Atenção Senhores dupladores De cem por cento Às duas horas Às quatorze horas Canta a porteira Não vão se perder No almoço Tá Joel Não vão se perder No almoço Que esse titã É bom de garfo Vai cruzando Vai trabalhando É bem lá em cima Já vai o Rafael Já vai o Rafael Já vai o Gabriel também Eu quero bem Agora vai trazendo Daniel Cunha Agora vai Gabriel Macedo Pedindo a porteira Amigo Gaúcho Barbaridade É o litoral Catanilense Ela vai descendo Já vai trabalhando Azeitando Bora Daniel Lá vem embora Daniel Cunha O laçador que trabalha Gabriel Macedo Vai preparando Lá vai trazendo Lá vai chegando Mais perto do bilhete Agora cruzando Trabalhando Ajeitando Ajeitando Apartando E mandando Amigo Bora meu povo Amigo Bora mexer Trabalha Trabalha Azeita Trabalha Azeita Trabalha Azeita Pra lá Pra cá Pra cá Pra lá Lá vai o Cunha Lá vai o Cunha Esparra Amada Lá é a corda do Cunha Ela largou Que é a armada dele Eu quero ver o trabalho Agora vai cruzando Amigo Amigo Agora vai se amando Agora Gabriel Macedo Amigo 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 Macedinho É força alta Pro homem É força alta Pro homem Ele não vê a passeio Amigo Não vai trazer Ele não tem medo Em moço não Amigo Amigo É muito menos De adversário Eu quero ver o trabalho Do Macedinho Já passou Já vai Martins Agora vamos lá Martins Aqui já vai Vai Martins Vai Isandre Eu quero ver o Martins Eu quero ver Isandre Agora lá vai o tropeiro Do telema com barba Rasgou E mandou Ele acorda lá Feito o trabalho Passou Bora Bora Martins Bora Martins Bora Martins Bora Martins Bora Martins Também já é Viu Martins Eu quero ver Isandre Júnior Agora vai cruzando Isandre Vai Oswaldo Eu quero ver Isandre Vai Isandre Vai Oswaldo Vai Isandre Vai Oswaldo Vai Isandre Vai Oswaldo Rasgou Be pro Isandre Be pro Isandre Be pro Isandre Be pro Isandre Lá vai Oswaldão Vamos embora Cardoso Eduardo Negre Ali agora chegando Vamos lá Negre Ali Vamos embora Negre Na porteira do Brito Lá vai 90 Lá vai 91 Gabriel Vidolin Já vai preparando Vamos embora Vidolin Vamos embora Vidolin Vamos embora Vidolin Na porteira do Brito Já passou do Oswaldão É boa alta pro Oswaldo Ali Oswaldo Quanto mais velho Mais pegando Aí vai o Vidolin Agora eu quero ver Gabriel É B pro Negre Ali É B pro Negre Eu já quero ver Agora Vidolin Vai Jefinho Já vem embora Jefinho Pedindo Aí vai Jefinho Vai Mariana Eu quero ver o Jefinho Quero ver Mariana Agora na porta do Brito É taça fazenda De árvore Vai embora É duelo dos Pianares É duelo dos Pianares É boa Armada é alta pro Vidolin Lá vai Jefinho Agora eu quero ver Mariana Aí vem a Mariana Agora pedindo Já vai Denermach Eu quero ver Denermach Na porteira do Brito Trabalha é branca É B do Jefinho Lá vai a Mariana Vai embora Mariana Eu quero ver o Dener Agora vai Cauê Aí vai Dener Vai Cauê A Mariana está fora Mas que pecado Mariana Aí vai o Dener Cruzando Eu já quero ver Cauê Aí vem o Cauê Vem Flavinho Agora vamos lá Cauê Vamos lá Flavinho Na porteira do Brito Agora vai rápido Agora vai rápido Pede a porta Pede a porta Pede a porta Que liberou Lá vai Cauê Agora chegando Aí vai o Cauê Não deixa a poeira baixar Aí abre da porteira Vai trazendo Vai trabalhando É de de jipe Por aqui Também bora É faísca Som dos melhores Som do Brasil É vir pra ele Eu quero ver o trabalho Do Cauê Agora vai Flavinho Carneiro Vamos Flavinho Bora 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 Flavinho Carneiro É Nando Lima chegando É Nando Lima chegando Agora no portão do Brito Eu quero ver o trabalho Passou do Cauê Abriu pra formando É botada ali A corda é cravada Na pinta Ela já vai chegando Já passou do menino É boa É alta Pra ele Lá vai Flavinho Lá vai Nando agora Vamos embora Nando Vamos embora Nando Bora, 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 bora Aquele Beru Olha aquele Beru Quero ver trabalho Quero ver laço Quero ver braço Agora vai trazendo Nando Também bora Nando Olha a porteira Cuidado que o boi Salta pro campo Cuidado que o boi Fumaço aqui Salta pro campo É boa É alta Domina o boi Domina o boi Campeiro Domina o boi Campeiro Prepara Pedro Cardoso P P Ali Aô Faíscação É moda pra mexer com o sentimento vaqueiro Hein O Eder Barbosa não beba Se ele estiver longe da fone Escutar uma dessa E rosto de saudade É já que ele mete um copo Chope no peito Um gole só Vai embora Vai cruzando Abriu Mandando Mandando Pegando Eu quero ver trabalho Agora vai cruzando Lá vai Pedro Cardoso Agora vai chegando Carreirinha Vai embora Agora vai trazendo Branca Abril Pra fora Mandando Acorda lá Feito trabalho Vai carreirinha Agora vai trazendo Vinícius Selenco Vai embora Vinícius Selenco Fora Branca B E aqui fora Bora lá Já passou Vinícius Selenco Lá vai Angelito Angelito Hernandes Angelito Hernandes É o nome do cavaleiro É o nome do lançador É a porta Tomando a do Selenco Eu já passo a do Selenco Lá vai confirmando a do Selenco Rabaleu Angelito Rabaleu É alta Pro Selenco É pra dupla Angelito É com o Silvinho Dá pra ir embora Angelito Dá pra ir embora Angelito Trabalha Ó trocar Angelito Autorizada Troca Troco Volta Após Matheus Dangui Volta Angelito Após Matheus Dangui Silvio Duarte Libera a cancha Alguém pra nós Por gentileza Chama na moda Tu és o último da planilha Agora Angelito Após Matheus Dangui Aí vai Silvio Duarte Neto Lá vai a ferna Vamos embora Já trabalhou Quero ver Cãoão Agora vai Duzinho Vamos embora Cãoão Bora Duzinho Na porteira Lá vai S.U.S. Lá vai S.U.S. Alimentos Abre e mandando É botada Amado Silvio Duarte Neto Lá vai Cãoão Vamos embora É pra dupla Com Duzinho também Olha Cãoão Meninos Amigos Meninos Colegas Meninos Laçadores Lá vai a cruz alta Lá vai a terra Da panelinha Abriu pra fora Mandada O Cãoão É boa armada É alta pra ele Eu quero ver Duzinho Biazão Vamos embora Biazão Vamos embora Biazão Por onde passou Cravou Por onde passou Cravou títulos É títulos e mais títulos Vai trabalhando Vai ajeitando Duzinho Vai trabalhando Vai ajeitando Olha a frente Olha a frente Trabalho Duzinho Olha a frente Trabalho Duzinho Vamos embora Camperiando Vamos embora Trazendo Trabalhando Ajeitando Lá vai Lá vai Lá vai Lá vai Volta os dois Após o Angelito Volta os dois Após o Angelito Vai Diego Cima Tá o Diego Cima? Não Não tá Não vai mais o Diego Cima Vai embora Carlos Júnior que voltou Então vai Matheus Gonçalves Vai Matheus Anguia É Matheus Gonçalves É Matheus Anguia Aí eu volto com o Angelito Aí eu volto com o Duzinho E com o Carlos Júnior Esta é a ordem que vai chamando Vai trabalhando Vai embora Já trabalha Vai embora Já trabalha No laço e no braço É no braço e no laço É agora que eu quero ver Vai embora Trabalhando Vai embora Vai rodando Vai lá Vai Matheus Gonçalves Agora capricha o menino Eu tô mal Viu senhor Vai embora Cruzando Vai trabalhando Vai ajeitando Vai Matheus Gonçalves Vai agora capricha A fera brasileira Vai descender Se manda Manda prender E manda soltar Aqui nas voltas Abri o EB Pro Gonçalves Vai Dungui Vai embora Dungui Vai embora Dungui Matheus Dungui Vai ao piado Maneco Alô Maneco Alô Maneco Aí vai o teu galo Agora vai embora Vai chegando Aí vai trabalhando Vai ajeitando Agora repontou O laço lá desceu Trabalhando Ajeitando Agora vai pegando Aí vem embora Já trabalha Já vem embora Já trabalha Agora Angelito Hernandes Angelito Hernandes É fila dupla Que ele vem Aí vem Aí vem É suécio O Dungui Tá fora Dungui Fora Ah fora o Dungui Lá vai Angelito agora Aí vem embora Trabalha o Boi Trabalha o Boi Vai Trabalha o Boi Vai Angelito Hernandes É pra 100% Na dupla agora Vamos embora Meu galo Prata Parto pra fora Lá vai SOS Alimentos Vamos embora A dupla De 100% E é alta Duzinho É pela dupla É pra 16 Também Duzinho Biazão Aí vai o Biazão Lá vai a terra De Paranapanema Lá vai o SOS Alimentos Lá vai fazendo Amor do Campestre Vamos embora Trabalha Vamos embora Trabalha Duzinho Biazão Não tem como errar o olho dela Vamos embora Redou pra fora Rosília Manda Dali Acorda lá Assim 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 É dupla É dupla da alta Eu quero ver agora Vamos embora Já trabalha É Carlos Juninho A última armada Que eu vou levando A última armada Vai passando aqui Então mesmo A hora é alta Pro Carlinhos Fechamos Às 13h10 E volta Às 14h Pode falar Irmão Ordem da dupla Ordem da dupla Silvio Duarte Silvio Duarte E Angelito Duzinho E Cauã Joelcio E Luan Simon E Rodrigo É a quarta E Edgar E Josué É a quinta Cinco duplas Então comissão Cinco duplas Às 14h Não tem retardatário 14h Canta a porteira Assim como informou Um dos patrões Do Caspianaro Que é horário 14h é 14h Não é 14h1 Nenhum Para as 14h Valeu Obrigado Meu grande DJ Jipe Valeu Faís Cação Vamos para o almoço E voltamos Em nosso horário de competência Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto No portão Legenda Adriana Zanotto No norte Legenda Adriana Zanotto 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 No portão Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda 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 Zanotto Carmelita Legenda Zanotto 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 Guilherme Legenda Zanotto 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 Legenda Zanotto